Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, viu só, ele emitiu um drive na voz, né? Eu sempre meto um drivezinho, muito boa noite, bem-vindos para mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo, hoje, uma belíssima de uma terça-feira, dia 5, dia 5 já, hein, cara? 5 de dezembro de 2023, o ano está acabando, estou aqui com duas figuras sensacionais, vieram representando aí, cara, minha banda favorita, todo mundo sabe disso, Brunão Valverde, baterista do Angra. Tamo junto, valeu, Serjão. E Felipe Andreoli, baixista do Angra aí, ó. A cozinha, né? A cozinha do Angra é o que importa, o resto, cara, o resto é resto. O que importa está aqui, a cozinha do Angra aqui hoje, e vai ser sensacional, minha banda preferida desde 1995, desde 1995. Muito bom, cara. Desde 5 anos, hein, olha. Desde 95, cara. O Leland ou antes? Antes, antes o Leland. Tá afiado nas datas, hein? Lisbon, cara, eu assisti o Pocket Show na FNAC aqui em São Paulo, cara. Pode crer. Um showzinho acústico ali, pequenininho, que os caras fizeram na FNAC ali de Pinheiros. Eu já fiz lá também, na época do Hunters and Prey, a gente fez lá. Hunters and Prey fizeram lá também, eu estava lá também, estava no Lisbon também. Sigo o Angra em todo lugar, morei no Rio de Janeiro, ali, bem pertinho do Circo Voador, durante anos, assisti o show de vocês lá também, entendeu? Até que já contei essa história, até lá para o Rafa, tinha uma estagiária minha, que é muito fã, e ela é amiga, é amiga, né? É conhecida do Fábio, do Fábiozão, do Fábio Leone. E ela subiu no palco para cantar junto com o Rafa e com o Kiko, na época ainda era o Kiko, é... como se chama lá? Dater Dempseyson. Eu lembro desse momento do show. Você lembra? Sim, claro. Então, a menina, o moreno de cabelo curtinho? Sim. Porque a menina era minha estagiária, cara. Que maravilha. Lá no Rio de Janeiro, minha estagiária. Olha só. Olha o mundo, que louco. Muitas histórias com o Angra, e nós vamos ouvir daqui a pouco. Mas antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos, Jair Jair. Ficou para mim, finalmente. Finalmente. James Hatch fugiu em 91. É verdade. Ficou muito bom. Giga, Alvão, que é nosso artista aí, caprichando no emblema. E o código para resgatar, qual que é, Cris? O código de hoje em sessão é Angra no Ciência. Angra no Ciência. Então, vão lá, resgatem. Fica valendo até 24 horas após o programa. Você sabe aonde? No nv99.com.br barra ciência sem fim. E é por lá também. Você quer mandar um áudio para eles aqui? Você toca a bateria. Faz aí uma viradinha e manda que o Bruno vai avaliar. Ou você toca baixo aí e faz uma puxada ali no baixo. Como que chama? Só está com o linguagem de academia agora. Como que é? Snap. Snap, que é aquela batidinha aqui. Slap é um tapa. É o tapazinho que você dá, que é difícil para caramba aquilo lá, né, cara? É, pode ser difícil, mas pode ser tranquilo também. Pode ser, né? Tem um slap de iniciante também. Ah, aí, ó. Tem um slapzinho de iniciante. Então, mande seu vídeo, mande seu áudio aqui, que a gente ouve lá pela plataforma, pelo YouTube aqui, que eu vou estar vendo vocês. Beleza? E, verdade, cara. Não pode tocar. Eu vou contar para eles o que aconteceu aqui no outro programa com o Rafa. E faça parte do Ciência Secreta aí, galera, tá? Nós não estamos fazendo nada lá, mas você ajuda o canal mesmo assim. E ano que vem nós vamos fazer. Aliás, até para começar o ano que vem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o Edson Boaventura, que esteve hoje no Vênus, né, Cris? O Cris estava lá pilotando as picapes do Vênus com o grande Edson Boaventura, que é ufólogo. Eu vou trazê-lo aqui, mas eu vou fazer um programa especial só para membros, onde nós vamos contar coisas do Arco da Velha. Então, eu, se fosse você, virava membro do Ciência Sem Fim. É isso de recado? É isso. É isso. Antes até de começar com o Angra, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Brunão, preparem para fazer um corte, cara. Porque é um negócio que está dando muita confusão, está dando muito o que falar. E eu fiz vídeo hoje lá no Space Today, mas é bom falar aqui para a audiência qualificada do Ciência Sem Fim. Joga aí na tela aquela imagem lá, que eu pedi para você. Coloca aí para nós. Que é o seguinte, galera. Está acontecendo um negócio no Sol que, num primeiro momento, pode assustar muito. Eu fiquei assustado quando vim. Todo mundo sair correndo por aí. Isso aqui a gente chama de um buraco coronal. Então, está aqui o Sol, com toda a sua atividade. E uma região ali que está demarcada preta. Ela é preta mesmo, sim, porque ela é uma região mais fria do que o entorno. Não é que é uma região fria, não. É mais fria, é quente ainda, só que é um pouco mais fria do que o entorno. Isso aí é uma coisa muito normal de acontecer com o Sol. E, a partir de agora, até o ano que vem, vai acontecer várias vezes, porque o Sol está entrando no seu máximo de atividade. Qual é o perigo desse para a Terra? Nenhum. Zero perigo, cara. Você não vai morrer por conta disso. Sua casa não vai explodir por conta disso. O Sol não está prestes a explodir. Não vai ter seis dias de escuridão. Não vamos ficar cinco meses sem internet. Nada disso. A única coisa que vai acontecer é o seguinte. Belíssimas auroras. Então, a minha dica é, se você tem grana e tempo, pegue um voo hoje. Hoje não dá. Isso. Amanhã. Hoje não dá porque você está aqui no centro sem fim. Mas amanhã você pega o voo e vai para Noruega, que você vai ver belíssimas auroras. O pessoal está esperando, assim, o céu explodir em auroras. Esse é que é o problema, cara. Os termos que a galera usa, a gente usa esses termos na astronomia, que é explodir em auroras. Não quer dizer que o céu vai explodir, não, cara. Porque vai sair muita aurora no céu, vai ficar bonito para caramba. Então, não tem problema. Eu já vi gente falando que o Sol explodir, que é o fim do mundo, que é o grande aviso, que é a grande dá. Como que é aquele negócio lá, cara? A arrebatação. A arrebatação. O Nostradamus voltou. É, não, tem o... É o negócio lá do Chico Xavier, que eu sempre esqueço, cara. Vocês vão lembrar aí, vocês vão saber o que é, né? É o negócio lá do Chico Xavier, a grande... Não, não. É o negócio lá que ele fala, a grande data de não sei o quê, a revelação. Tem nada disso, cara. Isso aí é normal. E de hoje até o ano que vem, desse período até o ano que vem, você vai ver muitas vezes esse buraco coronal aí é um efeito que acontece no Sol e vai causar belíssimas auroras. Então, não fique preocupado, não se desespere e nem nada disso. Está bom? Está explicado? Faça esse corte aí, Brunão, e joga aí na arrebatamento. A galera está dando risada aqui. Arrebatamento é bom. É bom explicar para o pessoal não começar a comprar Ferrari, né? Achando que vai chegar amanhã. É, o pessoal falando aqui que... Nossa, o cartãozinho Digio lá na loja da Ferrari. Então, mas esse que é o problema. O pessoal chega e fala assim, ó, vai acabar o mundo. Não vai acabar para quem estiver aqui na minha morada, entendeu? No meu terreno aqui. Aqui nós estamos liberados. Então, se quiser, manda o Pix aí que você vai estar salvo, tá? Fiquei sabendo, né, que se você ajudar o Ciente Sem Fim, você vai estar salvo. Tem nada disso, cara. Não caia nesse papo. Seja membro. Quem for membro do Ciente Sem Fim... Acaba de fundar uma nova religião. É, é assim que nascem as religiões, cara. É só dar entrada na igreja agora. O cara... Só arrumar CNPJ. É o Gizmo. É isso mesmo, o Gizmo. É só pegar uma imagem dessa que já faz loucura. Então, não caiam nessa papo aí da galera. Beleza? É isso? É isso. Cara, eu ia falar para vocês que o Rafa esteve aqui, e nós conversamos bastante, e ele resolveu tocar a música... Qual que era a música, Cris? Ele resolveu tocar a música que o Calcinha Preta fez a versão. E ele derrubou tua live, é isso? Qual que é? Bleeding Heart. Bleeding Heart. Que virou agora Estou Sofrendo. Estou Sofrendo. Aí, ele tocou tão perfeitamente que o Calcinha Preta deu strike, cara. Não, espera aí. Nós tomamos o strike do Calcinha Preta, ele deu o strike em quem compôs a música e quem criou a música. Cara, o mundo está tudo muito louco, né? Tudo errado. O mundo está muito doido, cara. É isso mesmo. Bleeding Heart, que é uma musicona. Eu até brinquei com ele. Falei, cara, não toca tão bem, entendeu? Tenta errar aí no meio, que aí o pessoal não dá estrada. É, porque o algoritmo do YouTube reconhece a melodia, né? Reconhece a melodia. Aí é complicado demais. Podia ter uns espasmos na hora de fechar a melodia, né? É, dá uns negócios assim, que aí não tem jeito. Mas é isso. Tem muita história com o Angra. Galera, muito prazer estar aqui. Como eu falei, né, cara? A banda, minha banda preferida desde meados da década de 90. Acho sensacional. Sempre gostei de todas as formações, todas elas sempre me encantaram lá no começo. Grande André, André Matos, cara. Minha esposa até fala, caramba, a única pessoa que eu vejo você ficar triste quando morreu foi o André Matos, cara. Ela fala desse jeito, pra você ter uma ideia, cara. De como eu... É, mas foi mesmo. Foi forte, foi forte. Foi, né, cara? Eu não tive contato nenhum, basicamente, com ele, mas dá pra sentir, né? Você tá no projeto, assim, foi... É, porque embora a gente não tenha tocado junto, o André é muito presente. A gente toca as músicas dele, a gente fala dele sempre. Ele é uma parte fundamental da história da banda que a gente seguiu, né? Exatamente. Fazendo, então... Com certeza a morte dele teve muito impacto pra nós. E mais ainda pra aqueles que conviveram com ele. E eu como fã também, porque meu primeiro disco do Angra foi o Angels Cry. Aí, ó. Que eu comprei lá em 94... Essa época aí também. Isso. 93, 94. E eu ouvi muito, né? E depois eu ouvi outras coisas e tal, mas o Angels Cry é um disco importante na minha trajetória. E se tornou ainda mais importante depois que entrei na banda, né? Então foi realmente um evento muito triste. Mas vocês chegaram a conhecer ele? Sim. Eu encontrei ele algumas vezes. Ah, tá. Eu tive um contato com ele através do Silveira, né? Do Rodrigo, quando eles fizeram um show em São Paulo. Legal. Aliás, o pessoal falou que tinha uma época que ele tava meio... Não tava tão legal assim, né? Sei lá, por alguns motivos. Mas esse show foi incrível. E aí eu conheci ele no backstage lá e tal. Eu conversei um pouco com ele no último show que ele fez antes de falecer. Caramba. Que foi abrindo a vanteja no Espaço das Américas com o Xamã. Sim. E uma semana depois ele faleceu. Caramba. É. Tristeza mesmo, né? Mas foi uma época muito legal. Depois teve ali aquela outra fase ali que era o Aquiles e o Edu, né? Sim. E aí entraram vocês. Cara, a primeira coisa, até pra falar com vocês dois, até especificamente. Porque, tipo, no caso do Bruno, você tinha o Confessore, depois o Aquiles e depois você. Aí tem as músicas que vocês fazem, mas no show você tem que tocar as encrencas que os outros criaram. Também, exatamente. Como que é isso, cara? Cara, pra mim foi ter que, assim, fazer uma mescla, né? Porque cada batera, né? O Confessore e o Aquiles têm características muito diferentes, né? Então meio que você tem que condensar os dois jeitos ali e reproduzir isso num show, né? Pegar meio que as duas vibes de cada um. Então, assim, eu já tinha bastante conhecimento dos dois, né? Porque já ouvia a banda quando era adolescente, usava, inclusive, duas músicas específicas de cada fase pra estudar. Então já sabia mais ou menos o que se tratava, né? Ah, é? Qual que você usava? Eu usava Nothing to Say pra velocidade um pouco mais baixa no pedal pra começar a pegar e depois a Nova Era que era pra o bicho pegar já, entendeu? São dois registros técnicos diferentes que eu usava, né? Entendi. Eu já usava os dois pra estudar. Olha só que legal. Olha isso. Foi bem bacana. E no seu caso era o grande Luiz, né? Exato. Luiz Mariucci, que é um grande cisco baixista, né, cara? Sim, muito. E aí, como que é? Cara, eu entrei, diferente do Bruno, eu entrei no estúdio direto, né? Você entrou também? É, sim, eu entrei... Mas você chegou a fazer uns shows antes de entrar no estúdio ou não? Não. Antes não. De entrar no estúdio não. Os meus shows já foram depois de compor o Secret Garden na Europa, lembrei. Ah, pode crer. Estúdio. Então, o meu primeiro contato com o Angra foi criando coisas novas. Ah, tá. Né? Mas, claro, eu já conhecia. Enfim. E eu fui também dando uma estudada na história da banda. Eu lembro que quando eu entrei, eu pedi todos os discos do Angra pro Toninho, que era empresário na época, que eu queria conhecer a história a fundo. Eu queria conhecer todas as músicas, toda a discografia. E isso também informou na hora de eu compor as minhas linhas de baixo pro Angra, porque não era muito o meu estilo na época, né? Eu tava mais numa coisa mais prog, mais trash, metal, às vezes, né? E aí foi importante eu ver as linhas do Luiz pra entender a linguagem. E aí eu somei isso com a minha própria linguagem e fui achando o meu caminho dentro da banda, né? Mas, claro, que tudo que o Luiz fez é o trabalho de base da onde eu tirei pra seguir fazendo a minha parada. Porque uma das principais características do Angra aí é esse lance de fazer essa mistura de ritmos brasileiros com o metal, né? Metal melódico e tal. E isso é muito difícil. Acho que é isso que conquista a galera lá fora até mais do que aqui, né, cara? Por incrível que possa parecer, né? Mas essa mistura e aí entender, né? Essa raiz, né? Que vem de lá dos caras que começaram a pensar e misturar e tudo. Além de você aprender a tocar aquela parte, você ainda mantém ali o jeito da criação, né? E isso tem muita diferença do tipo, de um progressivo igual você falou, né? É, e na verdade esse é o grande charme do Angra. O que diferencia o Angra de um monte de banda muito boa que tem na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, e mesmo no Brasil, que tem esse sotaque brasileiro, né? E isso realmente chama atenção. Porque o Brasil é um dos países mais ricos do mundo culturalmente e especialmente musicalmente. De tantos diferentes estilos e movimentos artísticos e musicais que a gente tem, né? E já teve. E o Angra traz sempre um pouco disso pra dentro do heavy metal. E essa mistura é que realmente torna o Angra único. Então tem um monte de bandas que são do mesmo estilo do Angra, tipo Halloween, Stratovários, M.R.A. Tem uma infinidade de bandas que estão na mesma prateleira, mas esse diferencial da música brasileira realmente chama muita atenção. Faz muito, né? Dá um tempero, né, cara? Até no Brasil também tem essa identificação. Lá fora é visto como um tempero de repente, mas as pessoas no Brasil também se identificam muito com você ter essa mistura, assim, né? Todo mundo cobra aquela parte brazuca, não sei o quê, então é legal isso também, né? Sim, né? E aí na parte de vocês especificamente, né? Que é a cozinha ali que a gente fala, isso aí, o ritmo brasileiro, ele parece que destaca mais, né? Com certeza. Tem que ficar mais, realmente mais marcado, né? Vamos dizer assim, né? O ritmo fica muito mais marcado. Por exemplo, na batera, quando qualquer coisa que você fizer com um pouco mais de swing você já leva tudo para um caminho muito específico, assim, né? Exato. É que a música brasileira é muito calcada na percussão, né? E a percussão ela é traduzida muito na bateria. E bateristas como o Bruno e como o Ricardo, né? Especialmente também, usam meio que figuras de percussão dentro da bateria misturando isso com um groove de rock e de metal, né? E aí tem um caminho muito interessante que, né? Que nem a própria Nova, a gente sei que o Bruno citou, né? Que é justamente essa mistura de um... Uma fochê, aquilo? É uma mistura meio de baião com partido alto também e faz uma salada, assim... E com uma levada de metal, um som de bateria de metal, né? Mas com sotaque totalmente brasileiro. Um cara alemão não teria de onde tirar um negócio desse. Exatamente. Com o Raid no contra fazendo meio que um... Isso que eu queria falar, cara. É totalmente característico brasileiro, né? Usar meio tudo no contratempo, assim, os agudos, então isso é... Você fez isso, você já... Opa, isso é meio brazuca, sabe assim? A Noft to Say, especificamente, cara, aquele começo dela ali... Que o começo é o quê? Vocês dois, basicamente, né? Ou não? Na banda inteira, mas eu tô fazendo o mesmo groove, né? Mas o baixão também, ele soa legal pra caramba, né, cara? Tá muito marcado o ritmo. Eu já vi muita gente, cara, falando, assim, em várias entrevistas de banda, de banda nada a ver, cara, que é uma das mais difíceis que existe de tocar e a Noft to Say, cara. Pra tocar direito... É. Com o fio certo... Esse é o problema. Ela tem um tipo de groove pra música groovar legal, você tem que ter um pouco dessa sacada, assim. Mas se você for pros Estados Unidos e for tocar jazz, um baterista tradicional de jazz também vai falar a mesma coisa. Exato. Porque é... Mas não é... Entendeu? É o drive-up. É todo um swing próprio do negócio. Você vai, por exemplo... Inclusive dentro dos próprios Estados Unidos, igual aqui no Brasil. Cada... O samba do Rio de Janeiro é de um jeito, do de São Paulo é outro, e você vai em Nova York mesmo, jazz em Nova York, lá é um negócio, assim, é incrível, né? É. É absurdo. Então tem muita diferença. Você consegue perceber muito essa diferença também. Não, é... E tem uma coisa, por exemplo, é... Eu toquei bateria. Eu nem posso falar que eu toquei bateria. Você é baterista, sim. Você tá escondendo o jogo. Eu acho que você tá escondendo o jogo. Mas eu sempre gostei de estudar a Bossa Nova. Eu só acredito com vídeos. Cadê os vídeos? Solta o vídeo aí, Sérgio. Não tem. Mas o... Eu sempre gostei de Bossa Nova, de tocar... Engraçado, né? Porque eu sempre gostei de ouvir metal, mas de tocar, eu sempre gostei de tocar Bossa Nova e samba, sabe? Excelente. Que eu acho legal pra caramba. E o americano tocando, embora o jazz seja um negócio swingado e tal, não é a mesma coisa, né, cara? É bem diferente. Completamente diferente. É outra pegada, sim. E a mesma coisa do americano olhando aqui e a gente olhando de lá. Você tem que... É meio que... Faz parte da sua cultura, né? Não tem como. Subimos, cara. Não tem como. Você ouve muito aquilo. Inclusive, a gente até fala um conceito do Pocket, né? Que eles falam muito lá nos Estados Unidos, que é de como todo mundo tá groovando junto dentro de algo, de alguma música ou de algum groove específico. E você vê bem essa diferença lá nos Estados Unidos. O pessoal tem sempre aquele groove mais pra trás. E eu não sei se é porque a gente tem o lance do samba, do carnaval. A gente puxa um pouquinho mais pra frente, sabe assim? Meio característico do músico brasileiro. Isso é assim, detalhe do detalhe. Claro. É bem... Você vai abrir no Zoom assim e você acha isso, entendeu? Sim, é porque aí é aquela coisa do ser humano, né, cara? É o negócio do ser humano. É aquele... Ou uma atrasadinha, ou uma adiantadinha, né? De milissegundos ali. Mas às vezes é isso que faz a diferença, né? Exatamente. Quando vocês entraram, Nothing to Save foi a mais difícil de aprender? Não. Não. Não foi? Carolina Quarta, pra mim, né? Carolina. Das antigas. Carolina, tem o seu... Porque era uma música longa, rápida, e a principal dificuldade pra mim não era tanta velocidade, porque eu tinha técnica pra tocar naquela velocidade. Mas nunca tinha precisado usar essa técnica com tanta constância. Então a música tem, sei lá, 10 minutos e desses 10 minutos tem tipo 7 minutos ou 6 minutos que é muito rápido. Então a resistência foi a principal dificuldade. Os guitarristas lá soltando um acorde na cabeça do tempo e o baixo e batera lá se matando de tocar o show inteiro, entendeu? É isso. É basicamente isso um show de metal. É basicamente... Pode falar, eles não estão aqui, né? É, então. E agora, no disco novo, aliás, deixa eu te presentear com o disco novo. Ah, aí. Depois nós vamos falar bastante desse disco aqui. Ah, é? É a edição alemã dele. Caramba, cara. Pouquíssimas pessoas, ó. Aqui ganharam isso aí, hein, Sejão? Não, eu adoro isso, cara, porque eu sou o cara que eu ia na galeria do rock, entendeu? Comprar discos que eu brinco que nem vocês têm. Até falei com o Rafa lá que eu tenho disco do Angra que nem você tem. Não é impossível. Que é disco que o cara gravou não sei aonde. É um show no meio da Alemanha. Outleg, né? É, no meio da Suécia. O cara grava e faz um CD e os caras na galeria vendem, cara. Sim. Na época, aliás, eu vendia fita cassete. Eu tenho, cara, um monte, assim. Um monte de fita cassete do Angra. Que doideira. De show não sei aonde. Tipo esse negócio da FNAC lá. Eu tenho aquele show que o Angra fez na FNAC francesa. Sim. que acho que é quatro ou cinco músicas só também. Um acústico, né? Um acústico também. Depois acho que lançou, né? No meio de um disco. Não lançou? Ela acho que lançou num single, né? É, lançou num single. Live at FNAC. Mas eu já tinha lá de lá. Então eu adoro isso. comprava muito disco japonês e alemão. São os melhores, né? Sim. O japonês é de acabamento, assim. De impressão. É, cara, impressionante. Incrível. E os bootlegs japoneses, né? Bootleg, para quem não sabe, é basicamente um show que foi gravado sem autorização do artista. Que é o que a gente chamava na minha época de pirata. É pirata. O pirata era isso, né? É que o pirata, ele pode ser tanto um disco original que a pessoa replica e vende como se fosse original. E ele pode ser também um show assim. O bootleg, ele é especificamente um show que foi gravado sem autorização e ele circula numa comunidade muito específica de gente que vai atrás disso. E tem uma loja no Japão chamada Disky Heaven que eles têm os bootlegs muito raros do Angra e eles mantêm essa tradição do bootleg e não jogam na internet de jeito nenhum. Se você quiser, tem que ir lá comprar. Que demais. E o pessoal dessa comunidade respeita isso. É, isso é verdade. Caramba. É. O pessoal sempre falava, na minha época, não grava não e não solta aí nesses softwares de pegar música, não, cara. Deixa aí, é isso mesmo. Não coloca no Lyme, não, hein? É, no Lyme, exatamente. Não coloca lá. Que isso é muito legal, né, cara? Eu acho que é isso que acaba até fortalecendo a comunidade, né? Dos fãs, né? No caso aqui, dos fãs do Angra, né? Isso aí fortalece demais, né, cara? E eu acho que faz parte, inclusive, daquela coisa da simbologia da comunidade e tal. É bem... Faz parte de uma coisa meio... Faz parte. fora do normal. É um negócio sensacional. São os hard fans, né? O cara realmente engajado num nível que o que a banda produz de oficial não é o suficiente. Exato. Ele quer ter o oficial e o não oficial. Ele quer ter tudo, né? É, porque aí você tem... Por exemplo, eu tenho um show lá... Não, esse aqui é o único show que tocaram tal música. Ou, depois desse show, só foram tocar tal música sei lá de quantos anos depois, entendeu? Sim. E aí você fala, caramba, né, cara? Por que os caras não... Porque montar o set list também não é assim, né? Você tem que ter toda uma estratégia ali. Mas é muito legal. Eu sou dessa cultura. A gente tem um fã que se chama Victor Tonon. Todo show que a gente faz, não importa em que país, ele me escreve qual foi o set list. Cara... Todo show. Ah, é verdade que vocês cortaram essa música? Ah, vocês acrescentaram aquela? E ele vai naquele set list FM e ele alimenta lá. Ah, que maneiro, cara. Essa é a apiração dele. Entendeu? De ficar... De fazer o mais preciso possível. Aí você vê lá, ah, tocou essa música aqui de introdução daquela música e tal e no final tocou aquela outra música e tal. Não, ele sabe as datas, né? Não tem uma parada assim de... Tipo, a banda tocou essa música há seis anos atrás, cinco anos e meio. Você sabe? Tem um negócio, o cara sabe tudo. Doideira. É. Eu não cheguei, não, mas eu tinha um amigo meu que ele colecionava set list, cara. Ele ficava na frente do palco e no final ele pedia o set list, sim. E ele tinha um monte de várias bandos e tal. Eu sempre dou o set list no final pra galera. Eu fico abaixo, eu fico descolando do chão. É legal pra caramba. Isso aí é um baita de um prêmio, né, cara? Sim, isso é um baita de um prêmio. Mas vamos falar do começo de vocês. Você, Felipe, você começou a tocar abaixo, com que idade? Eu comecei com 13. Eu já tocava violão desde uns 11, 10 anos. E aí, com 13 anos, eu tocando violão, o pessoal da minha escola montou uma banda pra tocar no Festival da Primavera, da própria escola. Aonde que era isso? Era na escola Uirapuru, em Pinheiros, aqui. Ah, aqui em São Paulo mesmo. É, é. Beleza. E aí, obviamente, eu não tinha baixista, né? Porque todo mundo que começa a tocar quer tocar guitarra ou batera, né? Então, tinha dois guitarras e um batera e nenhum baixista. E os caras viraram pra mim. Inclusive, esse amigo que falou isso pra mim, hoje ele é baixista do biquíni, né, que é o Marcelo Magal. E ele falou, porra, você já toca violão e tal? Compre um baixo, vem tocar aí com a gente e tal. Quer fazer um show? Eu falei, porra, legal. E aí, por coincidência, uma amiga da minha mãe tinha voltado de viagem dos Estados Unidos. E naquela época, você vai lembrar, 93, a gente estava usando o RV. Sim. Que era antes do real. Antes do real. Que era mais ou menos um para um com dólar, até um pouco mais, né? Isso aí. Metade real de valor, o RV. Foi uma moeda de transição que teve no Brasil. Uma loucura, cara. Coisa de velho, né? Coisa de antigo. Essa aí eu não estou ligado, não. Tinha dois anos. É, tinha, por aí. E aí, ela tinha me dado uma nota de 100 dólares, por coincidência. Que sobrou de viagem, ela me deu, né? E aí, eu fui lá na Teodoro Sampaio, que é a rua dos instrumentos aqui de São Paulo, e eu procurei um baixo que coubesse nos meus 100 dólares, né? Aí, eu achei, bem no cantinho da loja, a loja Gangue, na época, e lá no terceiro andar, achei bem no cantinho um baixo que estava todo cheio de tinta prateada, que alguém pintou e tirou um pouco da tinta e ficou um pouco. As cordas, tudo enferrujado, um terror de baixo, mas ele custava 80. Olha só. Aí, eu comprei esse baixo e com 20 que sobrou, eu comprei um jogo de corda. Aí, em uma semana e meia, eu estava lá tocando. E aí, como também não tinha cantor, eu acabei cantando. Eu toquei baixo e cantei. Caramba! Nesse show. Eu já tinha um pouco de experiência de tocar e cantar violão. E aí, acabei tocando esse show e tocamos Iron Maiden, Guns N' Roses, Caramba, já começaram. E foi o meu primeiro show e aí o bicho mordeu e aí nunca mais parei. E para o baixista, o Iron Maiden também é meio uma referência. O Steve Harris é um cara... Eu era mais do Metallica. Ah, é? Tinha o time Iron Maiden e o time Metallica. Eu era mais do time Metallica. Mas na época do Cliff Burton. Essa época já era o Jason. Já era o Jason. Mas o Cliff foi o primeiro base hero, vamos dizer assim. O primeiro cara que me chamou a atenção para o baixo. Entendi. Realmente. Entendi. Mas é que o Steve tinha a técnica dele de tocar também é um pouco diferente. E o som muito característico, o baixo bem na frente, bem presente nas músicas, fazendo melodia e tal. Com certeza. Então você começou com o rock já. Caramba, começou com o rock pesado já. Aí eu era tão fã de Metallica. Foi naquela época do Black Album, que explodiu, vendeu, sei lá, 40 milhões de discos. E aí eu montei uma banda com esse meu amigo Magal só tocando Metallica. Aí era eu, de baixo e vocal, Magal na guitarra e o outro brother, o André na batera. Aí eu queria ser batera, tentei trocar com o cara, mas não deu certo. Voltei para o baixo. Se for que tocar a bateria do Metallica, diz aí como que é. Daqui a pouco a gente fala. Não, tem o seu... Tem o seu. Que isso, pô, tem um estilão lá, né? Tem o estilão do Lars ali. Tem a vibe dele, né? O Lars é um gênio. É um gênio. Ele tem a assinatura dele, que é outra parada. Vai muito além de tocar bem, tocar mal, técnica ou não. Não tem nada a ver com isso. É que a crítica no meio dos bateristas dele é muito foda. É uma brincadeira do Lars, que é o show do milhão, né? Qual que é um paradido? Aí ele quer... E provavelmente ele não sabe mesmo. E dane-se, né? Porque olha o que o cara construiu, né? Vai muito além do que saber uma técnica ou outra. Para mim, o Lars é um gênio. Assim, ele não está no topo da forma, evidentemente. Mas, porra, está lá entregando toda noite e a vibe é incrível, né? Eu não conheço a história da forma dele, mas eu fui no show em Alley, lá, e estava bem legal. Tipo, drive... Não, entrega. Entrega muito. Entrega muito. Ele tem uma performance, uma parada muito dele. É incrível. Fotos são muito fundamentais, cara. Eu já fui em dois, três shows dele. Sensacional, cara. É que no meio ali, o pessoal meio dá... Tem uma brincadeira. Tem uma brincadeira, né? Mas, enfim. É aquela coisa. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção aqui na sua história, que você falou que o dólar estava ali praticamente um para um, né? Você falou que uma corda de baixo já custou R$20,00, basicamente? Sim. É isso mesmo? É. E agora custa R$400,00. Caramba. Era 20 URVs, na verdade. A gente estava comentando lá embaixo que eu comprei um carro mês passado que ele vale o mesmo que o apartamento que eu comprei em 2008 ou 2009. Puxado. Esse nosso da... A corda me pegou. Me pegou legal. Mas tudo bem. Só muito interno, mas tudo bem. Outra época, cara. Outra época aí. Foi um período curto que ficou um para um, cara. Depois aí disparou. Aí virou essa confusão que virou. Mas que legal. Aí depois o quê? Você seguiu nessa linha do Volta. Segui tocando banda de cover. Aí a gente permitiu... Tudo aqui em São Paulo? Tudo em São Paulo. Lá em Pinheiros, essa região ali. Eu não ia tanto em bar. Eu era muito novo, né? Ah, tá. Eu ia mais ver os meus amigos tocarem. Eu ficava de hold deles também quando eles iam tocar na noite. Eu era menor de idade acompanhando os caras na balada de hold. e tocando covers variados. Megadeth, Antrax, Iron Maiden também. Cara, você tocava uns covers já... Só os trecheiros. Caramba, eu comecei a ouvir uns prog. Eu sempre gostei de prog e rock porque eu ouvia muito em casa, né? Minha mãe tinha Genesis, Yes, Emerson, Mackin Palmer, Pink Floyd. Tinha tudo em casa esses discos. Então eu já cresci ouvindo isso aí. E alguém era músico lá na sua família? Não, minha mãe tocou um pouco de piano. Aquela coisa do interior que todo mundo toca piano, sabe assim? Todo mundo tinha piano em casa. Mas não, ninguém é músico de verdade. E aí, tocando esses covers e tal, até que eu descobri a mistura do heavy metal do Metallica com o progressivo do Yes, que era o Dream Theater. Aí a parada mudou. Mudou de figura pra mim. Aí fui pra esse caminho com muita força, né? E ao mesmo tempo também pro Jazz e pro Fusion porque eu comecei a estudar música mais a fundo, né? Especialmente com o professor de baixo que eu tive chamado Shimbushiano. e fui estudar basicamente Jazz mesmo que foi super importante. Entendi. E estudar improvisação, harmonia e tudo mais, né? Tá, tá. E aí dos baixistas aí famosos você gosta de qual? Qual que era a grande referência, assim? Bom, a primeira grande referência foi o Cliff Burton. Cliff Burton mesmo. Depois o Billy Sheehan que era baixista do Mr. Big. A ideia, né? Baixista do Mr. Big. Que eu tive a honra de substituir no Sansa Fapolo, né? Caramba! Na banda do Mike Portinoy. Nossa, você tocou no Sansa Fapolo, hein, cara? Fiz sete shows com eles. Que demais. E aí, fora os caras do Rob, Ged Lee, né? Evidentemente. O Chris Squire do Yes. E aí depois eu fui conhecer mais os caras do Yes, né? O John Patitucci, Jaco Pastores, Michael Murray. Você gostava do Jaco. Victor Wooten, Marcos Miller, Stanley Clark. Cara, eu adoro o Victor Wooten, cara. Cara, quando eu ouvi o primeiro disco do Victor Wooten que chama Show of Hands pela primeira vez. Eu tenho ele. Eu quase tive um treco. Você imagina, um cara que está acostumado a ouvir, sei lá, tudo bem, baixistas incríveis, mas de repente você vê aquilo é um tapa na cara de qualquer um. Aquele disco lá é muito bom. Na cara e no baixo, né? Fica o slap aí para quem pegou a referência. Entendi. Eu nunca fui num show do Victor Wooten. Ele tinha aquela banda que era... Como que era? Bela Fleck. Bisso. Bela Fleck. Bela Fleck and Fleckstones, era isso? Bela Fleckstones. Fleckstones sumiu, cara. Incrível. Que coisa incrível. Pirueta com baixo ainda por cima, né? É. Ele era muito... É muito louco, né, cara? E toca demais, né, cara? E eu toquei com ele, bicho. Você tocou com ele? Isso que eu ia perguntar. Você foi num show dele? Você tocou com o cara? Não, fui em alguns shows dele, mas eu... Tem um amigo, que ele trabalha na Adidas, que é o Ricardo Isdei, que é um grande baixista, inclusive. Ele é diretor de marketing da Adidas. E ele fez um evento numa casa que ele tem em Jundiaí, onde eu moro, que ele trouxe o Victor Wooten, né? Caramba. Mas ele trouxe da Sordina, né? É, o Victor Wooten veio fazer uma palestra, não sei aonde. E aí, o Ricardo... Ele tem apoio da Adidas, o Victor Wooten. Então, o Ricardo levou ele até o sítio dele e chamou alguns convidados baixistas, assim, de graça. Ainda fez almoço para a galera, assim, o cara super generoso, né? E o Victor Wooten fez um workshop privado para essa galera. Caramba. E eu fiquei ainda traduzindo o workshop, porque não tinha tradutora, eu fiquei de intérprete, né? E aí, depois, ele chamou a galera para fazer um som. Mano. Aqui, ó. A mão do pai. De tocar com... Não, e era ele fazendo base e eu improvisando. Caramba. Num baixo que não era meu, num som que não era meu e na frente do Victor Wooten. Olha, teste para cardíaco. Mas, incrível. E ele, tipo assim, fazendo base. Imagina, o Victor Wooten fazendo base. E curtindo, sabe? Uou, é. Isso é que é legal dele, cara. Parece que tudo que ele faz pode ser a coisa... Ele está curtindo, assim, a mil, cara. Aquilo lá para ele é o melhor momento que tem, né? Então, se você aí de casa não sabe quem é, procure Victor Wooten, que... Uau. Aliás, as palestras dele, tudo é muito legal. Tudo que ele fala é muito legal. É, ele é um cara sensacional. E ele fez aquele negócio com o Carter Buford. Sim. Que é um negócio... Isso é um clássico já de cozinha, né? Cara, espetáculo, é. Aquilo lá é um espetáculo, cara. Eu tinha o cassete, a fita cassete daquilo lá, cara. Comprou na Freenote também? Freenote, lógico, é. Ah, é. Ia lá na Freenote direto. Eu ia lá. Cara, e via aquilo lá, cara, até falava, cara, não é possível. Esses caras não são desse planeta, cara. Não são, cara. O que ele fazia? E para ele estava tudo bem, né, cara? Era tipo... Pô, estou indo passeando parque. Teve alguns impactos para mim, assim. O Metallica, de certa forma, e dali para conhecer todas as outras bandas. Teve um outro impacto que foi o Malmsteen. Quando eu vi o Malmsteen pela primeira vez, eu não acreditava, porque eu estava acostumado com o Kirk Hammett, assim, sem nenhum demérito, mas é um salto grande, né? Depois foi o Jaco Pastor e os Michael Maris, esses caras do Jays. Aí o Dream Theater, né? São landmarks, né? São momentos da minha vida, assim, que mudaram a chave para mim. Outro momento foi quando eu vi um disco do Virgil Donati, solo pela primeira vez. Esse é o outro cara. O Wonder Verge. Wonder Verge é... Também uma virada de chave, assim, falando isso que eu queria fazer. Isso para mim também teve uma... Mas quem que era o baixista nesse disco? Então, o baixista, acho que é o Rick Firabratti, nesse disco, é uma galera só da Austrália lá. Entendi. Porque o Verge é australiano. Eu sei. Tua galerinha dele lá. E o Brett Garcett na guitarra também, o TJ Helmert. Sim. Né? Tinha um dúvo, né? O Phil Durcio, né? Sim. Então, assim, puta, esse disco também foi uma virada... Teve algumas viradas de chave, assim, na história. Que você foi, que você vai... Que vão te levando para outro lugar. Te abrem a cabeça e você vai explorar outras paradas, né? E o baixista do Dream Theater? É o John Mayang. John Mayang também. John Mayang, né? Eu toquei tudo do Dream Theater, do primeiro disco até metade do Sinus From My Memory. Eu sabia tudo. Todas as músicas. E se você me dar um baixo agora... Você sai tocando aí do Dream Theater. Eu vou lembrar de 90%. Mas aí também é sacanagem, porque o Felipe, a gente fala que ele tem uma memória de elefante, entendeu? Então, assim, o que você jogar, o cara sai tocando. Ele sai tocando, né? A gente sabe bem disso. Lembra de umas coisas aí que é complicado. E o John Mayang, dos caras do Dream Theater, ele é um pouquinho mais... Na dele, né? Ou não? É, tem toda uma... Uma mítica, né? Em volta dele, porque ele é um cara que fala muito pouco. Sim. Tem uma música do Dream Theater que se chama The Silent Man. Silent Man. É o lembrar dele. Que ele é o Silent Man. É. Né? E tem uma história engraçada com ele, o privilégio de abrir três shows do Dream Theater e tocar com eles num festival também. Cara! Festival na Espanha, que foi o Iron Dream Theater, o Lacuna Coyle e a gente, e aí depois o Dragon Force, outras bandas. E aí a gente fez três shows na Itália abrindo pro Dream Theater. Só era o Labyrinth, que é uma banda italiana, o Angra e o Dream Theater. Então, a gente teve bastante contato com os caras da equipe e tal, e ele era sempre meio sumido, meio alheio, né? Mesmo, cara. Os outros caras da banda mais acessíveis. E aí, eu era colunista da revista Cover Baixo, que era uma revista de baixo aqui do Brasil. E os caras falaram, pô, você vai estar em turnê com o Dream Theater, você não faz uma entrevista com o cara pra ser matéria de capa? Puta! Eu falei, eu faço, lógico. Claro. Criei uma pauta, né? De perguntas e tal, porque eu conhecia bem o trabalho dele e tal. E aí a gente estava um belo dia, eu encontrei ele no café da manhã do hotel. Né? E aí, eu cheguei, tipo, um cara normal, assim. Falou, John, tudo bem? Aqui o Felipe, dei a mão pra ele. Ele levantou correndo da mesa, assim, meio assustado. E eu não sabia de nada, né? E aí, ele falou, ficou meio assustado de eu falar com ele, sabe? Bom. Aí eu falei, bom, eu sou baixista do Angra, que está abrindo pra vocês e tal. Eu sou do Brasil. Eu falei, ah, não, entendi. E aí eu falei, bom, existe uma revista no Brasil chamada Cover Baixo, que é tipo a Base Player brasileira e tal. Ainda não tinha Base Player no Brasil, acho. E eles queriam que eu fizesse uma matéria de capa com você, de entrevistar. Eu já tenho uma pauta com perguntas e tal. Então eu queria saber se você topa esse... Ele falou, não, não, melhor não. Caramba! Tipo... Um banho de água fria, assim. Que doideio. Mas por que ele deu alguma... Não, não, melhor. Aí eu descobri depois que eu era muito inocente. Ele não dava entrevistas. Zero. Ele não falava com ninguém, não falava com a imprensa. E ele me deu uma negada, assim, e sentou meio muito sem graça e eu saí mais sem graça ainda e fui tomar meu café sozinho. E aí depois que eu fui descobrir que ele era um cara que não falava com a imprensa de jeito nenhum. Olha só, cara. E aí eu falei para os caras, manda um e-mail, né? Sinto muito, mas é só matéria. Querer eu queria, né, cara? Aí eu fiquei muito amigo do hold dele. E aí eu falei para os caras, olha, eu posso fazer uma matéria falando sobre o equipamento dele que ele usa, que era interessante. Mas você pode passar a pergunta e ele respondia escrito, assim. Debaixo da porta, assim. Fiquei atrás da porta só mandando a pergunta. Código Morse na porta. Eu sei. Aí no fim das contas eu combinei de fazer essa matéria com o equipamento dele para a revista. E no último show, eu encontrei com ele e tal. Ele cumprimentava, assim. Sempre foi muito educado, né? E aí eu falei para ele e falei assim, pô, você estava um solzão de baixo hoje lá na frente. Aí ele desinvestou a falar do equipamento dele. Ele falou, não, eu estou usando isso, estou usando aquilo. Não sei se você conhece esse pré de tal, tal, tal. Então o ponto fraco era esse, cara. Sei lá, ele tipo se abriu no final ali, entendeu? Era falar do equipamento dele. E aí eu usei essas informações que ele me passou para fazer essa matéria com fotos do equipamento dele e tudo. O cara deixava tocar nos baixos dele, na passada de som. Olha só, que legal. Foi bem legal. E tem isso, né? Banda tem isso, né, cara? Porque são ali, no Dorentino, quatro, cinco pessoas, né? Cada uma é de um jeito, né? É um universo. Cada uma é de um universo. E o lance da banda é cada um saber respeitar o jeito do outro, né, cara? Justo. Exatamente. Porque lá você tem o Petrute, né? Os outros lá que são mais atiradão, né? E tem ele que é mais quieto. O Mangini, né? Que agora voltou o Portinói, mas que também tinha um jeitão mais atiradão, parecia pelo menos, né? É, o Portinói eu cheguei a conversar mais durante a turnê e tal. A gente não tinha tanto acesso porque a gente tinha horários diferentes, né? A gente passava o som em outra hora, fazia o show em outra hora. Mas eu assisti todos os shows do palco. Para mim, como fã, eu estava no céu, né? Estava no céu. Turneia do Octavário. Ah, do Octavário. Que maneiro. E os três é que são os originais, né? São os três? São os três, né? O Petrute, o Portinói e o Mayang. E o Mayang, né? Que estudaram lá na Beckley, lá e tudo, né? Que... Justo. Eu conheço muito a história do Dream Theater porque eu sou muito fã do Dream Theater também, cara. E a galera aqui... E aí entra um tema polêmico do Dream Theater, né? Que... Muita gente fala Ah, Dream Theater é chato e tal. Porque tem esse lance, né? Na música, né? Eu já até comecei isso aqui com o pessoal que já veio aqui. Você tem a técnica, vamos dizer assim, e você tem o coração, né? E aí tem um pessoal que fala assim, pô, cara... Por exemplo, muita gente critica o Rush, né? O próprio Neil Peart, né? Fala, pô, cara, o Neil Peart é um saco, o cara é muito técnico, ele parece um... Um robôzinho, faz tudo direitinho e tal. E aí tem os outros que preferem um cara que seja mais... Tipo um Lars da vida. Sim, mais espontâneo e tal, né? Que ele não tem... A técnica dele não é a mais refinada do mundo, mas ele se entrega, a gente dá tudo, né? E o Dream Theater, o pessoal... Isso aí eu já fui, eu já fui no show do Dream Theater aqui, cara, e eu vibrando com as músicas lá, e os caras tudo parados assim, ó. Tocou aquele splash. E aí tem isso, né? Tem. Tem, não tem? Tem muito. Eu acho que... O Bruno acho que vai concordar comigo. Tem um nível de música que ele exige de você um nível de atenção e de imersão diferente. Entendi. E eu acho que isso é barreira para muita gente. Por exemplo, o próprio disco do Angra não é um disco que você vai ouvir de primeira e sai cantarolando as músicas como se fosse um pop. É. Exige uma dedicação ao negócio. E para quem é fã desse estilo, isso é um prazer. Claro. De você ir absorvendo os detalhes, de ir entendendo a música aos poucos. O Bruno mesmo me recomendou o último disco do Tesseract que eu não tinha ouvido ainda. Ele falou, pô, você ouviu? Vai, ouve lá, legal e tal. E é a mesma coisa. É uma banda de proga inglesa, né? Você tem que ir ouvindo aos poucos, você tem que ir absorvendo aquilo, sabe assim? Ouvir uma, duas, três vezes para você decidir se realmente... Tem que ir digerindo a música, né? Você curte aquilo e dentro disso tem um universo, né? Porque uma banda como o Rush, por exemplo, é riquíssima de arranjos, de ideias, de caminhos, né? Exato. Eu acho que tem a ver um pouco com o lance do... Até o paladar também. Sabe assim? E aí a gente vai colocar o que é bom ou ruim, tecnicamente. Isso não entra mesmo. Mas tem coisas que são mais... Sei lá, um refrigerante, o cara já toma, a criança já sai curtindo, por exemplo. Eu acho que a música tem uma parada dessa também. Só que aí você vai falar da arte e tem um lance que conecta mais ou não com outras pessoas, né? Que bate mais no seu coração. Eu acho que é só barreiras mesmo de entrada que você... Tem a ver com cultura também, que você ouviu dentro de casa, sabe assim? Sei lá, os lugares que você frequenta, isso é o que vai entrando e você vai absorvendo mais ou não, né? Eu acho que tem essa barreira de entrada muito da cultura local, a sua, de onde você cresceu também, entendeu? Entendi. Eu acho que tem muito disso. E como que é dosar a técnica com a... No caso de vocês, tocando. Como que é isso? Porque para tocar, você tem que ter também um nível, igual você falou, né? Tem um nível ali de... Não é qualquer um que sai tocando metal, cara. Você tem que ter um nível de técnica ali que se você não tiver, você não vai conseguir. Igual você estava falando ali, não, a Carolina lá tem uma técnica específica, senão você não aguenta a música inteira. Como que é dosar isso aí? Cara, isso é complicado. Eu acho que, igual eu falei, depende do estilo, né? É claro que você vai falar de uma coisa muito pop que está na rádio, etc. Você não vai complicar aquilo muito tecnicamente ou, sei lá, harmonias muito complexas, muito densas e tal, porque isso não vai acontecer. Agora também, né? No estilo desse, que é um pouco mais, vamos dizer, complexo mesmo, tecnicamente, você entra na questão de você ter que tirar um pouco do seu ego musical, de instrumentista que quer colocar tudo em cinco minutos o que você estudou a sua vida inteira, tirar isso um pouco de lado e também vem com a maturidade, né? Isso demora um tempo para você entender as escolhas que você não quer fazer na música também, né? Tipo, igual eu falei, você tem cinco minutos lá, você vai fazer o quê? Um workshop? Imagina se todo instrumentista tem cinco músicos ali, cada um for fazer o seu workshop em cinco minutos, fica difícil, né? Então, tem que lembrar que a música não é um workshop só de músico para músico, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que você tem que dosar essa questão também da espontaneidade, né? Eu não acho que, na verdade, eu acho que existe um grande mito quando a gente fala de técnica. Tocar complicado ou tocar simples pode ser feito com ou sem técnica. A técnica, para mim, é pré-requisito para você tocar bem. O complicado é o simples. O baterista que grava o disco da Madonna é extremamente técnico. O David Weck gravou, né? O baterista que toca... É só gênio. O baterista que toca com o Bruno Mars é extremamente técnico. Tocando um som simples. Mas, se você for no detalhe analisar, a técnica se manifesta em detalhes, em nuances, em fio, no pocket que ele falou antes. Então, não é uma questão de técnica. É uma questão de bom senso, maturidade e linguagem. O que você quer atingir, entendeu? E que caminhos você usa para atingir esse objetivo. E aí, o músico técnico, o músico estudado, ele tem uma paleta de opções. Um canivete de técnicas, de texturas, de caminhos que ele pode usar para cada música e ele toma decisões o tempo inteiro. E aí, é aí que entra para mim o lance de você ser musical. Ou seja, a música é o que mais importa. Não o que você quer fazer dentro da música. Ela tem que estar sempre em primeiro lugar ali. Então, o que informa a gente sobre como arranjar essa música é a própria música. É o resultado final de harmonia, melodia e ritmo em harmonia com a proposta da banda. Mas eu confesso que, sim, existem momentos em que a gente é meio tentado a explorar um pouco além. Só que aí depende do estilo, você tem essa possibilidade. Já é esperado isso. Então, eu também acho que faz parte da musicalidade do estilo ter isso. Então, o Dave Weck uma vez, ele escreveu um artigo que ele falava sobre ter musicalidade e ser musical. Sabe assim? Às vezes, existem alguns padrões que eles já soam musicais sem você necessariamente ser musical, sabe? Então, eu acho que quando você encontra as duas coisas que aí é o jogo, né? É. Não, legal. Legal demais essa interpretação aí mesmo para a galera entender. Porque tem isso, o pessoal fala pô, coisa chata, o cara está ali e parece que é isso que muita gente fala pô, não vim aqui para ver um workshop do Petrute, não, cara. Entendeu? Estou aqui para ver. Então, aí o pessoal do menos é mais, né? Tem sempre essa massa. Aí a gente entra naquela. Eu sou menos é menos, mais é mais. Exato. Entendeu? Tá certo. E menos às vezes é legal. E mais às vezes é legal. Claro. E é possível não ter feeling nenhum tocando um solo super lento e é possível estar cheio de feeling em um solo super agressivo, super rápido. Isso depende de quem está executando. Para mim, o Malmsteen, tocando naquele gás que ele toca, ele tem muito feeling, muita pegada, muita expressão. Muito mais do que um monte de pangaré que toca nota lenta e acha que isso aqui é feeling, né? Só pelo fato de tocar lento, né? Exato. Esse que é o negócio. Não é isso. Porque nem todo mundo que toca lento é o Dave Gilmore. Exato. E nem todo mundo que toca rápido. É o Malmsteen. Tem um monte de cara chato tocando rápido também. Que emenda um monte de técnicas gratuitas, sem nenhum sentido musical, só para impressionar a namorada como se alguém arrumasse namorada tocando rápido. Exato. no nosso mundo dependente, mas no mundo geral não. O Dave Gilmore já viu entrevista dele uma vez falando que ele... Ah, o pessoal fala assim, ele fala, cara, eu acho que eu escolhi os momentos de silêncio certos, entendeu? Então, excelente. Porque o pessoal fala assim, ah, você coloca aquele monte de nota, né? Ele falou, não, eu escolhi os momentos de silêncio certo. Acho que essa que foi a minha sacada em tudo isso aí que o pessoal fala de mim, entendeu? Que, parei, deve ser mesmo, né? Ele está se expressando de acordo com com o que ele quer colocar para fora no instrumento e acontece que o mundo inteiro acha muito animal o que ele faz, entendeu? E ele faz isso muito bem. E tem outros caras que têm outros caminhos que são igualmente válidos e diferentes. Então, assim, não existe só um jeito de tocar com feeling, né? E não existe só um jeito de tocar sem feeling também. Exatamente. E não é porque é rápido que é técnica, não é porque é lento que é não técnica. Exatamente. Sim. É isso aí. Até porque para afinar aqueles bands longos, aquelas notas, para você ter o som de guitarra certo, o timbre, a escolha de notas, para você atingir aquele resultado, aquilo exige muita técnica. Muita. É que não é uma técnica de tocar rápido, mas é uma técnica de afinar band, de tocar lento, de tirar o som da corda, de palhetar de uma certa forma, de timbrar o instrumento com os efeitos, com o amplificador, é todo um caminho, é complexo. Mas só para passar para vocês uma visão meio geral do chat, é o seguinte, a parada é que Dream Theater é banda de músico, só músico que gosta. Não é verdade. Não é, cara. Não é verdade, cara. Não é bem assim. Tipo, objetivamente, não é verdade. Essa pode ser a sua... Sim, basicamente, não verdade. É, mas é porque tem essa visão. Eu sei porque eu já fui em vários shows do Dream Theater e eu já vi até o pessoal lá comentando, entendeu? Mas eu estou, eu meio que concordo com vocês. Você tem o jeito de se expressar e o cara que tem técnica, lógico, cara, você colocar ele para tocar um um ACDC, né, que é aquele... É, tanto que o baterista do ACDC fala que é um dos melhores caras do mundo para tocar daquele jeito, né, cara? Eu tenho o... Que é perfeito dele. Ele tem aquela parada, né? Ele tem. É o Phil Red. É o Phil Red. E ele vai tocando daquele jeito e está ótimo, cara. É o simples, mas é muito bem feito. Resolve total. Faz o estádio inteiro pular. Exatamente. Está bom, está tudo certo. E entra na hora certa e faz do jeito certo. Então é isso mesmo, galera. Então, pare aí de falar aí do Dream Theater. Ele é bom para o cara. E o Dream também vai ter um monte de gente lá, mulher e homem chorando no show dos caras também. Está se emocionando. E não é com técnica. E não é porque é técnico e porque é complexo que todo mundo que gosta de música complexa vai gostar também. Tem que existir a identificação com aquela música. Exato. Pode falar por mim mesmo. O Dream não é a minha banda favorita de prog, por exemplo, como é de muita gente. A sua provavelmente é uma das mais favoritas do seu prog. Para mim não é, por exemplo. Gosto e tal, mas não é o meu... Eu vou ficar ouvindo ali e tal. E você ouve umas puta encrenca. Uma coisa muito complexa. Coisas que faz o Dream Theater parecer fácil. É. E também ouço coisas muito mais simples também. Ou seja, é só uma questão de identificação também. E está tudo certo. Mas tem que respeitar, né? Ele gosta de Paramore. Paramore é legal, pô. Eu acho legal também. É mesmo. Você odeia Paramore? Não, eu não odeio. É a pior coisa do mundo? Eu não conheço muito bem. Ah, tá. Entendi. Se você não se emocionar ao ouvir Spirit Carry Zone, ele está prestes a começar. Temos o Dory Theater, Spirit Carry Zone. Carry Zone, grande balada. Aqui é demais, cara. Cheio de sentimento. Certo? Certo. Lógico. Lógico. Aliás, aquele show lá, eu tenho aquele disco, né? Que é o show ao vivo desde Nova York lá. Sim. Que é aqui. Nova York. Isso. Aquele que tem as torres gêmeas pegando fogo. Tinha. Tinha. Que trocaram a capa, né? Trocaram. Isso mesmo. Agora o cara falar do Dream é uma coisa. Agora falar do Rush, falar do Neil Peart. Falar mal dele, está errado. Avisa aí que está errado. Está errado. É pronto. Não pode. Ó, tem uma pergunta aqui muito interessante. Faça uma pergunta para eles, por favor. Vai ser foda, mas vamos lá. O que exige mais conhecimento do músico? Tocar uma guitarra ou uma viola de 12 cordas? Viola é outro estilo. Gostaria de saber do músico. Não tem diferença. Não tem, né, cara? É isso que eu ia falar, cara. O que é mais difícil? Tudo é difícil. Quando você não sabe, né? Exatamente. Tem que estudar, né, cara? Tem que estudar. Tipo assim, se o cara quiser ficar muito bom na viola ou muito bom na guitarra, o caminho é o mesmo. É. De repente, o repertório é diferente, a linguagem é outra, mas o caminho de quebrar pedra para ficar bom no instrumento é sempre o menos que não importa o instrumento. É. E você pode ser medíocre num instrumento que todo mundo acha fácil, como o baixo, por exemplo, que muita gente acha que é um instrumento fácil. ou você pode ser o Victor Uten. Exatamente. Aí me fala que é fácil. Então, e eu trouxe aqui, já aqui no Ciência Sem Fim, um flautista brasileiro, um cara estouradaço aí na Europa e tudo, fez até um concerto. Cara, pega a flauta ali e vai que sopra para você ver se sai alguma coisa. Não sai. Não sai nada, cara. Pelo amor de Deus. Nada. Não, violino é impossível. Acontece nada. Não sai nada. Cada instrumento tem o seu... Só que é lógico, né? Você quer ficar bom no pandeiro, vai ter que estudar para caramba. A minha avó, mãe da minha mãe, morava em Tatuí. Tatuí é muito famoso pelo conservatório. Claro. Cidade musical aí. E aí eu, numa época, ia bastante para Tatuí e tal e passava nas lojas de música lá e tinha muito instrumento da orquestra, né? E um belo dia, eu passei lá, olhei um violino e falei, porra, seria muito legal tocar violino. A minha avó estava comigo e falou assim, você quer um violino? Eu falei, eu quero. Ela me deu um violino. Ela se arrependeu muito de me dar esse violino. Ele pegou o violino e ela estava com o ouvido sangrando. É, cara, porque para uma pessoa que nunca tocou violino na vida, você passa o arco na corda, ela parece um gato morrendo torturado. Terrível, não sei como que é. Entendeu? Foi uma experiência, eu vendi um violino logo depois. E aí que está, né, cara? Porque cada instrumento, cara, tem... Quando a gente estuda, eu já estudei bateria, por isso que eu vou falar, cada instrumento, né? Você estuda a parte técnica dele, que é para você executar as coisas da maneira... Porque talvez o pessoal não entenda, cara. Porque tocar um instrumento, cara, tem que ser algo que você faça naturalmente. Por exemplo, você não pensa para andar. Se você começar a pensar para andar, talvez você nem saia do lugar. Ah, eu tenho que pôr uma perna primeiro aqui, depois... Então, tocar qualquer instrumento tem que... Você tem que chegar no nível que aquilo ali é natural para você. Sim. Então, por exemplo, você pega um baixo, você está natural. Muita gente fala assim, poxa, cara, como que o cara consegue conversar enquanto ele está tocando? Ué, como que você consegue conversar enquanto você está dirigindo o carro? É a mesma coisa, cara. Eu iria mais longe. Como você consegue conversar? Sem pensar. Sem pensar. Que a sua língua tem que ir no céu da boca, que você tem que abrir tanto, que você tem que emitir um tanto de ar, que a sua corda vocal está fazendo tal movimento. Exato. Você não pensa para falar. E quando você vai dizer alguma coisa, você não pensa nas palavras que você vai usar exatamente. Exato. Em cada fonema, em cada som que você vai fazer. Isso é natural. E a música é a mesma coisa, é uma linguagem. Tem que ficar natural. que é aí que é a grande, talvez, grande dificuldade, eu acho que tem, é de você... Porque aí, quando aquilo ali está natural, aí entra várias outras coisas. Aí começa a entrar o improviso, começa a entrar aí na parada e tudo. Mas para você chegar nessa naturalidade, você tem que ter a técnica daquele instrumento. Então, o violino, tem... O violino, eu vi um médico falar uma vez, cara, do desenvolvimento desse tendão aqui, que é um negócio impressionante, cara, do cara que toca violino. Então, o violino tem até... O baixista tem ali a técnica, tem o slap, tem não sei o quê. O guitarrista tem as paletadas para cima, para baixo. O baterista nem se fala, né, cara? Exatamente. Tem o jeito de tocar assim, sabe? Não, e ele ainda mudou de técnica no meio do caminho. É, aprendeu a tocar, né? Ei, Serjão, peraí, Serjão. Até você, Serjão, pensei que você era do meu time. Ele só não aprendeu a montar a bateria ainda, cara. Eu estou invertido, eu não sei contar. Ele não aprendeu a montar pesquisem lá depois. Vê que é um tom invertido. Exatamente. nós vamos chegar na sua parte. Está cheio de artigo científico. Tem, né? Só que não. E para entrar no Angra, como que foi, cara? Cara, eu tocava numa banda chamada Karma, na época. Do Karma, eu fui tocar com o Paul Diano, né? Gravei um disco com o Paul Diano, tal, então estava... Cara, qual é a lenda do Paul Diano? Muita gente diz que ele tem uma casa aqui no Brasil, né? Mentira. Não tem não? Não tem não. Está vendo, Cris? Outro dia, a gente ficou aqui, a gente ficou falando isso, cara. Ele é bom de história, viu? Então, porque às vezes você estava, eu estava ali em Campinas, cara, ah, hoje tem Paul Diano no bar, tal, eu falei, você acha, cara? Como assim? E tinha, e ele estava lá. Aí, o pessoal começou a rolar, e você fala, não, cara, ele adora o interior de São Paulo, ele tem uma fazenda aqui, uma casa ali, tem nada. Fazenda? Fala, cara, é o que falam por aí, calma. Calma. Segundo. Ele ficou preso na Inglaterra, porque ele fraudou a Seguridade Social na Inglaterra, alguma coisa do tipo. Ele não tem fazenda, não. É um verdadeiro roqueiro, né? Cara, o Paul Diano era uma das maiores figuras que eu já conheci. Ele era, ao mesmo tempo, muçulmano, de gangue mexicana, da máfia italiana, hooligan, inglês, e queria ser brasileiro também. E queria, inclusive, eu conheci o almoço aqui, queria mudar para o Brasil, mas nunca mudou. Então, isso foi em 2000. Não, mas é nessa época mesmo que eu estou falando. Namorou. Conheci uma moça, nunca mais falou. E a moça nem falava inglês, eles só falavam a língua do amor. Para quê mais? Conheci uma menina que veio do sul. No caso, essa era da Bahia. Enfim, aí eu estava já, enfim, fazendo algumas coisas legais na cena, quando o Angra estava sem baixista, né? Sem o Luiz, sem o André, sem o Ricardo. E eu estava tocando no Karma, assim, não estava nem muito ligado no lance do Angra, sabia que estava rolando, mas não tinha mandado material nem nada. Nisso, o Aquiles, que tinha tocado comigo na banda do Podiano, entrou no Angra, e um monte de gente que eu conheci em comum com o Kiko e com o Rafael, especialmente do Souza Lima, onde eles davam aula, no conservatório, começaram a falar de mim para eles. O próprio pessoal do Karma, o Tiago tinha o estúdio onde o Angra saiava, falou de mim também. E aí, um belo dia, o Kiko me ligou. Pegou o meu telefone e me ligou. Falou, não sei se você está sabendo que o Angra está sendo baixista, a gente está procurando, se você tem interesse em bater um papo. Falei, claro, com certeza. E ele falou, bom, então vem aqui em casa. Falei, claro, quando? Amanhã, 10 horas. Isso era tipo sete horas. Conhece o Kiko, né? Clima Kiko total. Era mais pragmático impossível, né? E eu falei, tá bom, eu vou. E aí, eu desliguei o telefone e falei, bom, se eu vou amanhã na casa do Kiko, é bom aprender alguma coisa do Angra. É bom, né? Pelo menos o Carry On, né? Exato, eu pensei exatamente isso, aí eu coloquei Carry On para tocar. Aí eu comecei a tocar Carry On, Carry On rápida, né? É. Aí deu 30, 40 segundos de música, começou a travar meu braço, e eu falei, eu falei, nossa senhora, amanhã vai ser fiasco máximo, né? Mas fui. E aí, quando chegou lá, a gente bateu bastante papo, ele contou o que estava rolando, qual que era, e aí ele falou, vamos tocar aí, pega o baixo e tal. E aí, em vez de colocar uma música do Angra, ele colocou um backing track de um funk, né? Tinha na época, ainda tem, deve ter, aqueles backing tracks do Abersold, que tem um monte de música standard de jazz e tal, para ficar praticando em cima, a gente ficou tocando uns 10 minutos, improvisando em cima e tal, tocando uns dois backing tracks desse aí. Aí terminou, a gente conversou mais um pouco, ele falou, tá, e aí, o lance do Angra, você toca esse estilo e tal? Falei, toco? Claro que eu toco. Mostra aí um pouco, né? Aí eu mostrei, e eu tenho uma técnica de piscato que não é com dois dedos como é o tradicional, é com três. Eu toco com dois também, mas quando fica rápido, eu toco com três. Chibi Harris é três também, não é? Dois. Dois? É que ele morre a mão inteira. Parece três, mas são dois. Olha, eu sempre pensei que era três, cara. Tá vendo? E aí, mostra aí. Aí eu mostrei um trecho rápido assim para ele, falou, nossa, toco com três dedos, que diferente. Funciona isso aí? Funciona. Claro, claro. Ah, então beleza, tal, não sei o que. Aí eu fui embora, e aí, no dia seguinte, eu estava indo para o Sousa Lima, justamente, eu morava perto, morava 25 minutos a pé do Sousa Lima, estava atravessando a Rebouças, tipo aquele clima, os carros parados, o farol abrindo, e aí eu estava atravessando no meio do carro que tinha aberto o farol, saí meio correndo, aí o carro quase me atropelou. Caramba. Aquela cena de filme que você para com a mão no capô do carro, quem estava dirigindo o carro? Rafael Bittencourt. Sério? Juro. Tá vendo? É o destino. É o destino. E aí, enfim, no dia seguinte, o Kiko me ligou, falou, ah, você está dentro, não sei o que. Que legal, cara. Eu tinha 20 anos. Olha só. Inclusive, agora em janeiro, faz 23 anos. Que demais, cara. Sensacional. Time flies. Muito bom. Está aí, né? 23 anos depois, firme e forte, Cycles of Pain na cabeça. Cycles of Pain. Daqui a pouco, nós vamos falar do Cycles of Pain. E o Brunão? Brunão começou, começou mais cedo, né? Na batera? Na batera, comecei com 9 anos. 9 anos. Comecei em igreja, pelo clima, meus pais tocavam na igreja, meu pai toca até hoje, guitarra na igreja e tal. Então, acho que criança, chama aquela atenção da bateria, aquela barulheira toda, mas minha mãe, eu lembro disso também, com uns 4, 5 anos, já ficava batendo as panelas, fazendo o meu kitzinho ali. Eu lembro que eu não ficava acompanhando o ritmo nenhum, era só da minha cabeça, sabe? Olha aí. Barulheira total. E sempre tive muito apoio em casa, então, sim, foi seguindo, igreja e tal, depois fui tocar mais na noite, rock and roll, aquela coisa toda. Aí, depois... Banda cover também. Cover também. Aí, pelo ABC da vida? ABC, também fazia São Paulo e tal, noitada, tudo dos rock and roll clássicos, não sei o quê. E depois, mais tarde, um pouco, já gostava muito do lance instrumental, tive sorte de ter professores incríveis que já me mostraram coisas muito, muito legais, assim. e segui nessa, até depois, passando pra frente, o lance do disco que o Felipe falou do Virgin lá, On The Virgin, eu tinha feito um cover na internet, pro YouTube, dessa música, que foi essa música que o Kiko viu, depois de algumas pessoas indicarem, e falasse, não, beleza, vamos fazer um som junto. Mas você, você é muito amigo do Eloy, né? Sim, a gente tem uma... Começou a estudar com o mesmo professor, no mesmo local, em São Caetano. Que legal. De Nilson Silva. Vocês têm a mesma idade, né? É, sim, a mesma idade, tem um pouquinho, uns meses a menos. Você chegou a tocar naquele, naquele concurso da Vera? Da Vera, não. No Batuca? Não, não cheguei a tocar no Batuca, não. Ele chegou, né, ou não? Sim, ele tocou, ganhou o Batuca, tal, porque eu ia no Batuca, eu sempre ia. Você não assistiu o Kiko no Batuca, com o Fernandão na batera? Sim. Lá no Piu Piu? Sim. Então, foi bem... O Eloy abriu, esse dia. Pô, e o Virgil tocou, inclusive? É, com o Virgil? Então, eu estava lá. Ah, esse foi o do Virgil. Esse foi bem, mas depois. Não, o Kiko foi outro. Foi você na batera, no Batuca? Não. Não, foi o Fernandão. Não, a gente tocou nesse dia do Virgil, foi isso mesmo. Tocou o Eloy, depois tocou o trio do Kiko, com o Fernandão na batera, e depois o Virgil. É, isso aí. Porque eu estava nessa... Eu gostava demais daquele negócio. Isso aí. Acho que foi isso aí mesmo. É isso mesmo. Estava lá. Nem lembra que eu toquei, ó. Eu não lembro, cara. Eu estava tão louco na fila para ver o Virgil assim, porque, meu Deus do céu, eu não lembro nada do que eu toquei. Era demais. O que a Vera Figueiredo fazia, né? Ah, demais. Pô, tinha que voltar a fazer, cabe dar uma parada, né? Tinha que voltar, né? Como muitas coisas, né? Vão dando uma esfriada, assim. Mas ela é uma grande editadora dessa... Ela trouxe o David Weckle, cara. Sim. Pô, quando veio o David Weckle, cara. O que é aquilo, cara? O Weckle é... O cara é sensacional, cara. E o... Então, porque eu lembro do Eloy no Batu, que ele ganhando, ele era novinho pra caramba, o cara tocava pra caramba. Essa idade aqui, uns 14, 15 anos, mais ou menos. É, né? Caramba. Eu pensei que você tinha tocado no Batu, que você não chegou a tocar, então. não cheguei. Ah, tá. Mas que maneiro, cara. Pois é. E aí, como que você foi para o metal, assim? Então, você tem a fase lá na batera que você sempre, você entra no pedal duplo, né? Tipo assim, como se fosse a coisa mais complexa que tem dentro das fases de se avançando na batera. Então, eu cheguei nessa fase com o meu segundo professor, ele já fazia double nos dois booms, tá? Uma coisa bem técnica aí da batera e tal. E antes de ver o Virgil, inclusive, eu vi ele fazendo isso, porque eu nem sabia que o Virgil fazia isso. E ele fazia, tipo, 230 BPM, semiproché, assim, fritando loucura toda. Aí eu fiquei, meu, quero tocar esse negócio. E aí, ele tinha uma loja chamada Pai da Banda em Santo André, que ele tinha vários discos que ele vendia lá, etc. Como que era o nome dele? É, Pipe Joares. Ele tocou com o cara do Creator também lá, o Frank? É, tinha uma banda Mystic, alguma coisa assim. Então, enfim, ele tocava um trechão metal. Então, meu primeiro professor foi mais um lance do brazuca, samba pra caramba, assim, dois anos só estudando música brasileira. Depois ele já foi um lance mais metal. E aí, entrou no pedal duplo. E aí, as indicações. Ah, você tem que conhecer Angra, Sepultura, não sei o quê. Entendi. E aí, ele deixou dois discos do Angra comigo. E foi nessa aí que eu comecei a estudar pedal duplo, ouvindo Angra, basicamente. Então, de metal mesmo, na minha fase ali da adolescência, que todo mundo ficou vindo, descobre tudo, de metal foi mais o Angra mesmo. O Angra e o Corz, inclusive, duas bandas brasileiras. Corz era o meu vizinho. Corz foi o meu vizinho lá no Jaguaré. Os irmãos. Crision. Crision. Ah, tá. É, não. Foi o... O Crision é o mais extremo, né? É, o Crision. O Corz mais trashzão, o Rodrigo. O Crision, como que chama o menino baterista lá? São os irmãos, né? O Max. Max Colesni. Cara, que velocidade. Ah, não, ali é... O que é aquilo, cara? É absurdo, né? É um monstro. Não, aliás, vocês bateram de... E é o contrário, né? De death metal. Ele toca com a esquerda aqui, né? É, ele faz uma condução, mas assim, é exatamente... Ele faz uma condução aqui, né? Cara, que doideira aquele cara, meu. Ele era o meu vizinho. Sim. É meio alienígena. É, né? É. E como que você... Porque, para quem não sabe, o Bruno tocou durante muito tempo no... Vamos falar aqui uns termos técnicos. Traditional grip. Exatamente. É quando você segura a baqueta aqui, igual os caras que tocam jazz e tal, né? Mais conhecido por isso. E você começou tocando daquele jeito? Como que foi? Eu comecei tocando normal, de matched mesmo, mas depois que eu vi a... Tinha aqui 12 anos, eu vi a... Ah, a videoaula do Dave Weckle. Ah, back to basic. Não, natural evolution. Ah, natural evolution. Aí, quando eu vi isso aí, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para mim. Então, eu fui meio na irresponsabilidade, porque é uma técnica que exige muita manutenção e muita preparação, vamos dizer assim, muscular, para você poder executar. Então, eu vi aquela videoaula, já troquei na hora, por ponta própria. Eu mesmo? E aí, eu lembro que passou um tempo, assim, alguns meses, eu comecei a sentir até umas dores, assim, eu falei, hum, até que eu fui estudar com o Las Casas. O Ekel estudou com aquele cara famoso americano. Fred Gruber. Fred Gruber. Mas isso, assim, já bem do meio para frente da carreira dele. Sim. E tal. Mas aí, ele tinha aquele lance de fazer circular. Circular motion. Circular motion. Que veio o lance do molar, etc. E tal. Então, ele mudou completamente também a filosofia dele no meio do caminho, só que com o próprio traditional. Porque, como eu disse, como é uma técnica muito ingrata na questão da manutenção, né? E da preparação, se você ficar forçando demais, você vai ter problemas, né? Claro. Então, assim, uma das coisas que eu também, no meio do caminho, decidi mexer, mudar de técnica, foi isso também. Porque a preparação que eu tinha que fazer para tocar esse estilo é muito grande. E a nível de você perder um pouco de tempo de coisas mais criativas para ficar preparando só a sua ferramenta, sabe assim? Entendi. Então, eu falei, quer saber? Vamos experimentar um pouco para aproveitar ali o meio da pandemia e tal. Aí, eu mudei para o Matthew. E foi complicado mudar, não? Muito. Muito, muito, muito. Porque eu tinha anos e anos de estudar que você... Você fazia aquele exercício que você fica fazendo assim? O finger não era muito... Não é meu estilo até hoje, assim. Eu sou mais o cara do punho mesmo. Entendi. Esse é mais meu estilo. Quando eu saí bateria, meu professor falava, tem que ficar fazendo assim, na borrachinha. Isso assim, é legal para você pegar o controle, que é o rebote da baqueta. Mas não necessariamente você tem que usar essa técnica. Vamos dizer assim. Você acaba usando um pouco de fingers, mas não é necessariamente o caminho, né? Tem dois estilos, o cara que usa mais o finger e o que usa mais o punho. Vamos dizer assim, né? Eu era mais desse, até porque quando você tem que tocar um pouco mais pesado, por exemplo, vai para o surdo, que a pele está mais solta. Fica difícil você usar o fingers para controlar. Então, você usa mais o punho mesmo. Então, talvez pelo estilo, as coisas que eu já ouvia, eu já fui mais para esse caminho um pouco mais fechado, mais dura, né? A técnica. Entendi. Então, a manutenção, quando eu mudei para o match, foi muito difícil. Porque era meio que você tendo... Eu sabia o que eu queria fazer, mas eu não tinha a ferramenta tão preparada. Eu não tinha a chave Phillips e a chave de fenda certinha, correta para todo o range de dinâmica que eu queria fazer. Então, foi bem difícil, assim, de achar o ponto que eu queria. Hoje eu já está tranquilo, né? Eu já consigo fazer... Mas assim, eu fiz um... Eu até falo em termos de você ter uma metodologia de estudos. É muito boa nessa hora, porque... Muito bom, porque eu consegui dar um boost na técnica, porque eu sabia o que eu queria. Então, eu usei toda essa experiência de você economizar tempo, como eu falo assim, aprimorar o seu tipo de metodologia para estudar. Então, meio que você consegue avançar, sei lá, cinco anos em um ano, seis meses, porque você sabe exatamente o que você... Lógico que tem que... Cinco, seis horas por dia, só na mão esquerda. Só na mão esquerda, né? Eu fiquei um tempo no começo que eu mudei para o método e eu ficava fazendo isso aí. E o foda é que quando você vê o David Weckle falando, cara, ele entra na sua mente, né, cara? Porque ele fala assim, cara, você está vendo a bateria, o jeito que ela é? O natural é você fazer esse movimento aqui, ó. Exatamente. E aí, não é esse assim. Aí você olha e fala, pior que o cara tem razão, né, cara? E depois o Neil Peirce começou a tocar assim também, né? É, ele fez toda essa escola Fred Gruber de bateria. Esse foi o tempo. Depois ele voltou para trás, né, com o Magic Grip de novo. É, ele voltou, porque é muito mais difícil o cara fazer essa adaptação de ir para o traditional. É muito mais difícil. Então, se eu tivesse ido para o traditional, assim, esse boost que eu consegui dar na técnica ia demorar, ia ser o dobro, sabe, três vezes mais. Porque para você pegar todas as dinâmicas e a força, aí são muitos anos. E a bateria tem que montar diferente um pouco, né? Você monta um pouco diferente. Tudo meio caído, assim, no meu caso destro e tal, caído para o meu lado direito. Tudo. Que é justamente para favorecer um pouco do rinshot, que é quando você toca com ar e a pele junto, etc, né? Se não, também, se ficar tudo muito reto contra o traditional, você destrói muito as peles. Porque a posição da baqueta fica muito aguda, assim, apontada, sabe? Ao invés de movimento mais natural. E aí você falou do Douglas Lascaz, que é um grande baterista, né? Estudei com ele. Grande abraço para o meu querido amigo hoje. Gravou percussão no Hunters and Prey. E tem o trio com o Chimba, que é o que foi seu professor também. Sim. Eu tocava em algumas bandas com o Chimba. Será que a gente tem a coisa da cozinha? É a predestinação da cozinha aí, o professor e o meu professor. Tá vendo? Que louco. E ele foi para a Índia aí um tempo, passou lá estudando. É, ele deu umas aulas lá. Deu umas aulas. Exato. E teve um problema seríssimo aí no pé, né? Exatamente. Um salve para o grande do, cara. Grande do, cara. E ele vem aí, cara, trocar uma ideia. Eu acho ele sensacional. Ele é incrível. E o pessoal zoa ele e fala assim, você não sabe montar a bateria, né? Porque ele monta a caixa dele. Ele foi para as cabeças. Ele foi para as cabeças mesmo. Montou tudo para o lado dele direito para favorecer totalmente o estilo de tradicional dele, que é diferente do que eu usava, inclusive. Sim. Mesmo tendo estudado com ele. Porque tem a escola meio de shaping e a escola Fred Gruber. Fred Gruber. E tem o, a gente chama de o tradicional frontal e o de palma da mão para cima. Para cima, é. Para cima é mais o echo e o frontal é mais vinicolaiuta, por exemplo. E aí tem toda a naturalidade, né, cara? Aí você muda tudo, todo o seu rolê. Muda tudo, né, cara? Muda tudo. E o lance de você montar, até para explicar para a galera que não manja de bateria, né? Normalmente, você coloca uma peça menorzinha e ela vai aumentando o diâmetro até chegar no grandão lá. E você monta um tom ao contrário. Um tom ao contrário. Mas como você começou com isso, cara? Isso, na verdade, foi uma influência também desse meu segundo professor, o Pipa. Ah, é? E ele montava, eu ia estudar lá na escola dele e o tom era invertido. Só que aqueles dois tons fora da batera, sabe? Nem era em cima. Sim. Então tinha uma dificuldade maior ainda para o tom maior, para o surdo. E eu meio que acostumei com isso. Lá com 12, 13 anos. Cara! Ia para casa e invertia também para conseguir fazer o exercício do jeito certo. E aí foi o resto da vida. Então eu acostumei com isso. Só que... Mas e o Vordio também, né? Então, mas o Vordio veio depois ainda desse meu professor. Porque ele já tinha essa influência, obviamente, do Vordio, com o lance dos doubles nos bumbos e os tons invertidos. Sim. Só que eu não conhecia ainda. Foi antes disso. Aí depois eu fui conhecer que... Aí eu estava tão em cima, já fazia todo o malabarismo. Só que isso também me ajudou muito para você conseguir estudar liderando com a parte esquerda do corpo, sendo destro. Isso faz bastante diferença. Então vários exercícios eu tive que aprender dessa forma de começar com a mão esquerda. Que mais tarde ajudou todo o processo, né? Mental e de você organizar a interdependência, por exemplo. É isso que é o lance na bateria. Essa interdependência. O Vordio voltou para trás, né? Ele agora está montando normal. É. Ele desinverteu os tons. Aprendeu a contar. Na verdade, foi um período muito curto que ele usou os tons invertidos. Só que foi, eu acho que na época que ele estava mais famoso. Então... E tinha a época que ele montava os tons em cima. Exato. Isso aí ele fez nos anos 80 e depois fez mais tarde também. E você sabia, né? Eu te mandei, que o Vordio tinha um cover de Dream Theater na Austrália? Eu acho que eu já tinha. Eu já sabia disso aí. Eu achei um vídeo. Ah, é? Eu mandei para ele. Olha só. Para quem não sabe o que nós estamos falando, estamos falando de um cara chamado Virgil... Virgil. Virgilio... Virgilio... Virgilio Donati. Escrevam aí. É um baterista espetacular, cara. A velocidade que ele tem no pé, né, cara? Provavelmente o maior batera alienígena que passou e vai passar por essa terra. Tecnicamente falando... Com quem eu já tive o grande prazer de tocar e gravar um DVD. Sim. E com quem eu tive o prazer de ir mais tarde ir lá no meu estúdio em Los Angeles só para bater um papo também. Tem muito orgulho disso. Isso aí que é demais, né, cara? E como é tocar com um cara desses, cara? Olha, tocar com o Virgil... Como você vai seguindo ali? Porque ele faz mais rápido no pé do que você no dedo ali, né, ou não? Não é questão da velocidade, é questão da concepção. Ah, tá. Porque, assim, eu toquei essas músicas do Kiko com o Fernando Schaeffer, que era o batera. Toquei com o Mike Terrana, que foi quem gravou. Toquei com o Bruno e toquei com o Virgil. O Bruno, o Mike e o Fernandão tocavam as músicas como no disco, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua interpretação. O Virgil não gosta muito disso. Ele gosta de... Não é muito, né? Você está sendo bem... Gênero modesto. Ele gosta de improvisar, só que ele tem uma concepção rítmica tão avançada que é muito simples para ele deslocar o tempo e brincar com invertidas, modulações métricas e tudo mais que você puder imaginar. Então, tocar com ele é um exercício de você conseguir se manter enquanto ele está zoando o barraco completamente. E a bateria é o chão da música, né? O baterista nada mais é do que o cara que marca o tempo, primordialmente. E aí vem o cara que destrói o tempo. Tipo, marca o tempo em outro lugar. Se você não tiver, primeiro, um timing interno bom e uma noção rítmica do que ele está fazendo, você precisa entender o que ele está fazendo e aonde a música está. Sim. E aí, para você conseguir tocar junto com o cara e não se perder completamente. Porque o que eu vou falar agora é extremamente técnico, mas ele acentua às vezes na segunda semicolcheia. O que quer dizer isso? Que o tempo está aqui. Né? Então, um baterista normal ele vai colocar os acentos dele em algum desses tempos ou, no máximo, num contratempo, que é pá, 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 pá. Mas em momentos assim, uma virada, ele, do nada, acentua na segunda semicolcheia, que seria fazer isso aqui. Pá. Então, qual que vale? É esse ou é o pá? Pá. Exato. Boda, né, cara? Porque você vai acostumando com as segundas. Ela é tão curta de uma da outra que você, de repente, a segunda vira o seu padrão. Só que ele está pensando como segunda e você virou a sua primeira. Aí quebra a perna de todo mundo. Isso, quando a gente está falando só da semicolcheia, mas sim, só para dar um exemplo. É, sem entrar nas kialtas. E quando ele chega, por exemplo, ele quer acentuar a segunda, a terceira, a quintina. Aí, meu amigo, aí acabou. Ele brinca assim. Esse é o jeito dele brincar. Aí, ele toca com dois brasileiros na banda dele solo, que é o André Nieri, guitarrista, incrível, que inclusive gravou no meu disco. Gênio. Já tocou um monte com o Bruno também. E o Braguinho, que a gente também já tocou um monte com o Bruno. O Braguinho é o baixista brasileiro, que inclusive vai fazer os shows do Kiko agora no Sesc. Que, infelizmente, o Kiko marcou show bem nas datas que a gente vai fazer. Está dando dor no coração não fazer esses shows, cara. Esperando tanto para tocar com o Kiko e aí ele marcou bem no... Tanto que foi lançado o disco, o Open Source, em 2020 e não fez nenhum show desse disco ainda, por causa da pandemia, etc. E aí, os dois shows que tem, a gente vai estar em turnê com o Angra. Enfim... Que eram vocês, né? Sim. Seria a gente, né? Seria. E aí, o Braguinho, enfim, que vai tocar com o Kiko, ele também toca na banda do Verde. E o Braguinho, que é o baixista, que é o cara que precisa manter o chão enquanto ele está fazendo essa brincadeira toda. Que aí lá inverte, né? Quem mantém o chão é o baixista. Vira o jogo. E aí, você vê que ele está aqui com o pescoço aqui com quase a cabeça... Não, ele bate bastante a perna, o Braguinho e o joelho. E a perna dele bate em qual tempo ali? Ele tem que fazer o fortalecimento, deve estar com o joelho e tudo estourado. Falou, cervical e joelho já foi do Braguinho. Entendi. Para manter o tempo enquanto o Virgil brinca das coisas que ele gosta de brincar. O Virgil é um cara espetacular mesmo, cara. Incrível. Como pode, né? E desses caras aí, qual que é a sua grande referência? Os dois, o David Weckle e o Virgil acho que são as minhas maiores referências. Cada um para um lado, o Virgil mais do fusion prog, o Weckle mais fusion jazz, funk e tal. São as minhas maiores referências. O David Weckle é um cara que... Tem muita gente aqui no Brasil que é muito ligado a ele, porque aquelas primeiras videoaulas dele formou uma galera, né? Acho que as mais vendidas da história da bateria e talvez até da música junto com um pouco de guitarrista. Até eu assisti todas. É, então. São três, né? Tem a Back to Basics e a outra é The Next Step. The Next Step, é. As duas que... Só que a Back to Basics tá tudo ali, né? Realmente tá tudo ali. Tudo que... Assim, várias coisas que tá acontecendo na música, de coisas viradas lineares, etc. Uma coisa mais metodológica. Ali ele mostrou mais ou menos o que que ia acontecer. Tipo assim. É, né? Foi o profeta. E aí você teve a oportunidade de conhecer ele também. Exatamente. Eu fui no... Eu conheci o empresário do Echo que no estúdio, gravando inclusive o disco novo do Kiko que vai sair provavelmente o ano que vem. E ele gostou, me viu tocando e me convidou pro Fantasy Camp do Echo, que ele faz junto com o Echo, que é o... Sim. Como fala? O mestre lá de cerimônias da coisa toda. E aí eu fiz um bate e volta. Tava no meio da... Fiz um bate e volta de dois dias só pra esse evento e voltei. Que aí eu consegui ficar com ele na sala, trocar uma ideia e ver, todo... Incrível. E ele é incrível? Ele parece que você é um cara muito gente boa, cara. Ele é muito... Eu gosto de estar falando sobre o Kiko, ele é muito pragmático. Pouco tempo pra brincadeira na metodologia dele, porque ali basicamente foi um masterclass de um dia inteiro. Então ele é muito pragmático. é bem genial a coisa dele. Incrível. Que legal. De David Weckl, cara. E por outro lado ali o Virgil Donati. No Virgil Donati também nessa onda mais de explorar justamente... Tava nessa fase de... São marcos, né? Sim. Na sua fase de estudo. Quando eu descobri esse outro mundo também, eu falei, cara, como explorar o lance de compassos mistos, compostos e tal, foi mais do lado do Virgil. Então tem muita influência assim no meu som também pra caramba. Que legal, né, cara? Isso é muito... Isso é muito legal. E uma das coisas mais legais de vocês aí, né? Deve ser isso, né, cara? Tocar com os caras de alguma forma, né? Ou abrir pra um, ou acabar fazendo parte de uma banda ali, o cara vai lançar um disco e chamar vocês pra tocar com quem é... Quem você admira, quem você tem como ídolo e tudo, né? Isso aí é... Nessas horas você vira e fala assim, deu certo. É. Eu tive essa experiência com o Virgil quando ele foi no meu estúdio no final do ano passado, né? Ele tava... Ele tá morando na Itália agora. Aí ele foi fazer algumas coisas de vista lá dele nos Estados Unidos. Ele trocando mensagem e falou, pô, queria passar no seu estúdio... Cara, ele falou, vou querer passar no seu estúdio aí pra gente bater um papo. Caramba, velho. Tipo assim, ele parece que dá uma... Fecha toda. Eu falei, pô, agora... Sabe assim? Exatamente. É muito legal, né? Tem que... E como foi isso? Você mudou pros Estados Unidos? Sim, mudei no final de 2019, ali bem antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Bem legal, né? Escolheu bem o período. É. Escolhi bem o período. Assim, o visto basicamente saiu em janeiro de 2020. E aí, em março, né? A coisa toda aconteceu, né? Aconteceu. Mas assim, o lance dos Estados Unidos, eu acho que... A gente cresce consumindo muita cultura americana, música, né? Você também na sua área e tal. E eu acho que eu tinha essa questão de querer experimentar um pouco o chão, sabe assim? do que está acontecendo ali. Embora isso já encurtou demais com o lance da internet, né? De você ter esse acesso à cultura ou as pessoas conseguirem ver você dessa forma. Mas eu queria, sabe assim? Eu fiquei meio que a parte da minha vida meio planejando de experimentar um pouco disso lá. E tem sido muito legal já conseguir coisas no sentido de... Então, mas é para as oportunidades são gigantes, né? São oportunidades que... Algumas coisas ainda acontecem se você estiver lá. Sabe assim? Então, até a nível de... A própria cultura mesmo... A gente está falando do funk, do black music, essas que eu gosto demais. Então, eu tenho bateras... Tenho, né? Tenho bateras no complexo que tem o meu estúdio, por exemplo, que são caras que só cresceram nisso. Então, você vai tomar um café com esse cara, senta, faz um som, troca uma figurinha com o cara, por exemplo, você já aprende... Já pega uma dica dele ali, né? Então, eu queria viver, experimentar isso, né? Viver isso na bateria, né? Então, eu estou... Foi a minha decisão, né? Que legal. Está morando lá em Los Angeles? Los Angeles, desde 2019. Mas o seu estúdio é naqueles storage lá também, não? Não, então, eles têm uns complexos lá. Lá é muito comum de você alugar a sua sala dentro de um complexo que tem vários produtores, bateristas, etc. E aí, assim, é um lugar de network, assim, incrível, assim. Tem vários lá, várias salas e tal. Então, isso é muito interessante para o network também. Isso que é muito bom, né? E no caso, cara, da música aí para vocês, porque teve um período que o cara, ele é, tipo, você, ah, sou baterista e baixista do Angra, tipo, aquilo ali era aquilo ali o seu ano todo, a sua vida toda e tal, né? A música, depois, deu uma evoluída para esse lado de você começar a ter esses projetos paralelos, de ter a sua... de ter uma vida um pouco paralela à sua banda principal, vamos dizer assim, né? Isso é uma mudança, não é de tanto tempo, né? Cara, é... É que, assim, depende de que nível de banda a gente está falando. Numa banda de muito sucesso, antigamente, você vendia discos e ganhava dinheiro vendendo disco. E você não fazia turnê como hoje, pela renda principal, mas sim para divulgar e vender mais disco. Certo. Nisso, as bandas grandes, né? Que realmente vendiam uma quantidade de disco para sustentar uma carreira. Em bandas de pequeno, médio e forte, o cara sempre precisou trabalhar muito. E é muito comum, inclusive na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum, e no Brasil, isso é até visto como uma forma de derrota do cara ter um trabalho. Outro, um trampo normal, entendeu? Se o cara trabalha no correio, o cara é eletricista, o cara, sei lá, tem uma mecânica. Então, assim, para bandas de pequeno e médio e forte, ou o cara dá aula de música, ou o cara é produtor, sempre tem um trabalho paralelo. Logo que eu entrei no Angra, o Kiki e o Rafa já muito mais experientes que eu, falaram assim, olha, o Angra, ele tem uma sazonalidade. A gente vai ter o período de estar compondo e gravando, você não vai ganhar grana, aí a gente vai lançar um disco e vai sair em turnê, aí você vai ter uma renda, vai ter uma renda do disco, vai ter uma renda do turnê, do merchandising, etc. e depois vai parar por um período que você não vai ganhar grana e depois vai começar esse ciclo de novo de compor, disco, etc. Então, você não pode depender só disso. Vai dar aula, vai fazer outras paradas, se vira. Entendeu? Já quando vocês entraram, já passaram essa... Sim. Que legal, né, cara? Porque, do contrário, é muito fácil você se iludir, porque você tem um período lá que você ganha uma bela grana na turnê, por exemplo. Se você ficar achando que aquilo é o que você ganha, você está, assim, em maus lençóis. Você tem uma administração muito foda. A conta é complexa, porque ela nem é pelo ano. É nesse ciclo que pode durar de dois a três anos. Você ganha tudo o que você pegou. Pega tudo o que você ganhou em dois, três anos e divide por 36 meses. Isso é o que você ganha. Entendi. E eu demorei para entender isso. Mesmo sabendo disso, até pegar a manha, mas era muito novo, tinha 21 anos também. E aí, isso é o que realmente você ganha. Então, e hoje em dia, é claro, a gente tem outras várias maneiras de viver de música. Você está produzindo, você tem os cursos online, que são uma parte importante hoje em dia da renda dos músicos. Então, eu tenho os cursos online, o Bruno tem também. Aliás, entrou lá nos cursos online da gente? Sim. Deixar tudo aí, depois já vamos fazer, faça um mixão aí. Exato. E, enfim, aí, claro, projetos paralelos, tocar para outros artistas, gravar para outros artistas, fazer todas essas coisas. Mas, o Angra tem sido tão intenso, que está sobrando pouco tempo para fazer essas outras coisas, né? Mas, são épocas, daqui a pouco a gente decide, puta, vamos parar um ano, sabe assim? E aí, você vai fazer outras coisas. Então, mas aí tem uma certa maturidade, né, cara? Porque, antigamente, não tinha isso, né? Rolava um pouco de ciúmes. Tipo, pô, cara lá, o Bruno está tocando com os caras lá, cara. Pô, ele é do Angra. E aí? Acho que, antigamente, eu imagino que sim. antigamente tinha mais essa, tipo, aqui, essa é a nossa tribo, e daqui você não sai, você pertence a só esse rolê aqui, vamos dizer assim, né? E aí, com essas mudanças todas, até mercadológica e tudo, com relação à música, né? O pessoal meio que teve que amadurecer nesse ponto, né, cara? Fala, você vai, nesse período aqui, cara, faz o que você quiser da sua vida, Porque o artista que vivia de royalties, passou a não viver mais de royalties. É isso, né? Então o cara precisa ir para a estrada. E se você só tem uma banda, você não vai para a estrada o suficiente para se manter. É, sim. Né? Então, e nesse período que nem tinha curso online, como tem hoje, por exemplo, o cara tinha que ou dar aula, ou estar tocando com um monte de outras bandas para sobreviver de música. Ou se não arruma um trampo, que também, tipo, ok. Totalmente ok. Né? Você precisa, sustentar. Às vezes, o cara tem um trabalho comum, é o que possibilita a ele tocar no fim de semana, ter uma banda, etc. E vira meio que um hobby pago, mas a renda dele vem de outra coisa. E aí vocês, além de ter toda a parte técnica e estudar, vocês tiveram que aprender toda essa parte de administração de carreira, né? Isso é uma... Que é... Porque é basicamente a questão do autônomo também, né? Sim. Como a dificuldade do autônomo, por exemplo, de conseguir se organizar financeiramente. Claro. Isso aí foi... Foi difícil de entender, como eu falo, você demorou um tempo também, até entender como funciona, onde você vai ganhar o dinheiro, onde você pode investir também, né? Eu falo até o lance de um imóvel, a coisa toda. Como você vai planejar a longo prazo a ter esse dinheiro sempre para poder fazer alguma coisa, dar um passo, às vezes, maior que a perna, você pode... Tem muito músico, assim, que acaba se ferrando mesmo, porque dá muito passo maior que a perna nesse sentido. O americano acho que é um pouco mais evoluído nesse sentido. Em lugares como a Berkeley, por exemplo, você tem... Já ensinam isso. Você tem um ensino de carreira. Sim. De administração de uma carreira. Mas no Brasil, a grande maioria dos músicos não faz ideia de como ocorre o recolhimento de direitos autorais, por exemplo. Olha só. Ele não sabe a diferença entre uma obra e um fonograma. Ele não sabe quem ganha o quê, quando ganha, como é que recebe. Ele não sabe como é que paga o imposto, se precisa abrir empresa, se não precisa. E nesse caso aí, do direitos autorais, etc., é tão complexo que, por exemplo, eu estou totalmente inserido nisso e até hoje eu estou aprendendo. Estou meio que no começo de entender como funciona. De tão complexo que é, de fato, também. Então, tem essa também. A gente vai aprendendo meio na marra. O Kiko, especialmente, é um cara muito ligado nessas coisas. E eu aprendi muito com ele. Porque ele sempre foi muito correto nessas coisas dos direitos, etc. E você vai aprendendo meio que na marra. E precisa, porque uma música, ela é um patrimônio. Claro. Então, você precisa aprender a gerir esse patrimônio. Porque ele vai gerar renda até o fim da sua vida e depois. Lógico. Vai ficar para os seus herdeiros. Até que aquilo vire domínio público e seja de todos. Então, cara, é bastante coisa. E, assim, é confuso. Eu estou há 23 anos no Angra lidando com isso, assim, bastante. E tem hora que até eu me dá um nó. Fala, tá, mas isso aqui é isso, aquilo. É complexo. E é legal você falar da Berkeley, que é uma grande, para quem não sabe, né? Existe uma grande escola de música nos Estados Unidos, da onde formaram boa parte desses caras aí, tudo, né? Dream Theater, e vários outros, né? Sim, vários, vários. que é a Berkeley, né? Como que fala? Berkeley. É, isso aí. E é legal, né? Os caras ensinarem isso lá, né, cara? Sim. É importante para caramba, né? Porque eles sabem, né? Essa mudança toda que teve aí, né? Com as músicas digitais, com as plataformas. Sim, vai acompanhando o mercado, né? E vem sempre atualizando o curso também nessa questão de gestão de carreira, que é... É, e nos Estados Unidos, na Europa, se você não declarar imposto de renda, você vai preso. Se você declarar mal, ou declarar errado, tal, ou não declarar, você vai preso. No Brasil ainda se passa um pano, ah, paga uma multa, tal. Lá você vai para a cadeia, né? Então o cara precisa entender. O cara tem que saber direitinho, né? E é bem... Acaba sendo bem complexo também, porque é mais simplificado, né? Do que algumas coisas do Brasil, mas também... Eu que estou entrando, né, na cultura lá, para entender, também é complexo. Não, e você ganha dinheiro do Brasil, gasta lá, né? É, gasta lá e tal. Aí tem o green card, aí você tem que... Aí você é obrigado, como residente oficial, você tem que declarar também. Aí você, às vezes, é bitributado. Aí é amigo. Porque o Brasil não tem acordo de bitributação com os Estados Unidos, aí, tipo, várias coisas você paga em dobro. Quando a gente ganha cachê fora, a gente tem que deixar um montão de imposto em países que não tem bitributação. Ninguém te conta que você vai ter que, um belo dia, assinar um documento da Receita Federal Italiana para liberar imposto, não sei o que. Ninguém te conta. Aí o cara vai fazer turnê nos Estados Unidos, aí tem que fazer o social security para todo mundo, e aí você tem que recolher lá também, senão você... É, eu tenho social security. É. Caramba, para poder tocar lá. Para poder assinar contrato de trabalho. Exatamente. Tem que ter, senão... Olha só, cara. Tem que recolher lá. E bate tudo lá. Você entra no site lá direitinho, vai estar uns... Se fizer cagada, meu amigo. Então tem isso ainda, viu, galera? Além de toda a parte musical, técnico... Não é só tocar. Estudar e tudo, né? Exatamente. O tocar acaba... É, às vezes... O tocar é o quê? Uma, duas horas de show, né? E o resto, né? Exatamente. O dia tem 24 horas. Duas, você está no palco. No resto, você está cuidando de todas essas outras coisas. Tem família, né? Tem a sua vida pessoal. Você precisa fazer exercício, fazer alguma coisa para o seu corpo. Tem um lazer, né? E está convivendo com os caras da banda. Isso precisa funcionar também. Controle emocional, a gestão também de tudo isso. Porque senão... Imagina, você está com gente ali, cada um pensando, cada um com seus problemas. Você tem que juntar aquele povo ali. Mas aí, cara, vem uma coisa. Esse lance de... Porque antes tinha isso também, né? A banda, os caras ficavam ali, né? Vivendo o ano inteiro junto, todo dia e tal, não sei o quê. Com essa sazonalidade que tem, aí você, daqui a pouco, ah, vai dar um tempo a turnê, porque só vai ter daqui três meses. Aí você vai lá para a sua casa, você vai para a sua. Isso aí ajuda também na convivência com a banda, né? Sim. Mas se bem que a gente tem uma convivência boa. É que tem ocasiões... Por exemplo, a gente pode ficar fazendo turnê o ano inteiro no Brasil, tocando de fim de semana e tal e vai estar tudo bem. Mas tem ocasiões que testam a relação humana num nível diferenciado. Então, por exemplo, a gente fez uma turnê nos Estados Unidos ano passado, 42 dias dentro de um busão, morando num ônibus. Aí... Aí o bicho pega, né? Tem hora que... Você não fica sozinho. É isso mesmo. Entendeu? Você não tem o seu momento. O seu momento é sempre com os caras. É. Entendeu? E não tem muito pra onde você ir naquele local. Tem um show à noite. Você não pode meter o louco lá e fazer qualquer outra coisa muito longe, por exemplo. Senão você vai ter problemas, né? É. E aí você tem que realmente aprender a conviver, respeitar as diferenças, as diferentes personalidades, os diferentes horários. Tem nem o que não dorme, tem nem o que quer dormir cedo. Aí o cara faz barulho, atrapalha. Aí o cara deixa a meia no meio do corredor. Aí o outro fica puto. Aí o cara vai no banheiro, deixa tudo molhado. Aí, cara, são as pequenas coisas que começam. É que nem um casamento. É lógico. Não tem um belo dia que a mulher começa a ficar brava com você e brigar feio porque você deixou a tampa levantada? É isso aí. Entendeu? É tipo isso, só com cinco caras e mais equipe, né? É. É, eu sei bem, porque eu já trabalhava embarcado e era meio assim. Eu já fiquei 42 dias embarcado. Só que onde eu estava não tinha nem pra onde eu fugir. Nem se eu quisesse, eu ia fugir. Chegou um momento, cara, que todo mundo ia almoçar e eu ficava, não vou, cara. Ah, agora eu não vou. Deixa esses caras almoçarem. Outra hora eu vou. Já não aguentava mais. Mas no meu caso, eu achei um agravante que eu não era amigo deles. Eu estava trabalhando, né? Vocês ainda são amigos, ainda tem essa, né? Sim. E tal. E no nosso caso, especificamente, a gente tem amizade mesmo, assim, né? Tipo, uma cumplicidade, família, tal. Agora eu não consigo nem imaginar, na real, como que seria ficar esse tempo todo num busão, na Europa, sei lá, com gente que não se gosta de verdade, assim? É. Essa é loucura. Brigando de verdade. Porque a gente curte estar junto, entendeu? O legal do Angra é que a gente tem não só o momento de tocar, que é o resultado final que todo mundo busca, mas a gente curte muito esses momentos de estar junto, de ir almoçar, de ver um show, sabe assim, de fazer uma coisa juntos. Fica planejando, puta, onde é que a gente vai comer e tal, e vamos naquele restaurante diferente. Então, curtir esses momentos, tomar um café, pô, o que você está fazendo no quarto aí? Ah, vamos tomar um café, vamos tomar um açaí no meio da tarde, assim, entendeu? Poderia ir sozinho, né? Mas a gente tem uma boa relação e sempre se comunica, sempre está junto. Que é maneiro, né? Isso aí é legal pra caramba e acaba refletindo em tudo, né? Também na música e tudo, né, cara? Com certeza. Porque é desse jeito. E... Olha, a nossa pergunta meio besta agora, mas só pra vocês... Qual a música que vocês mais gostam, cada um aí, que mais gosta de tocar? Na hora que você olha no setlist e fala, pô, agora sim, cara. Essa aqui é a que eu vou... No setlist de agora que eu estou gostando mais de tocar é Tide of Changes. Tide of Changes. Ah, que legal. Mas vocês estão tocando qual no show? As duas juntas? As duas emendadas. Ah, vocês estão emendando elas. Legal. A minha hoje é a Vida Seca. Vida Seca? Que legal, cara. Que legal, cara. Aliás, gravei o playthrough dela em casa antes de sair. Ó, aí sim, hein? Vamos lá. O meu já está lá no ar, galera. Manhã no ar. Isso aí. Ah, gravaram? Vocês estão colocando nos canais, né? Que legal. Então, isso aí do disco novo, né? Do disco novo, exato. A gente tem que promover o disco novo e a verdade, inclusive, também. Então, Vida Seca pra mim. E aí, na hora que você vem, vai chegando ali no play, você fala, opa, agora sim, né? Agora... Não, e também tem o seguinte, né? Sempre uma música nova, ela vai ser mais interessante de tocar ao vivo do que uma que você já tocou centenas de vezes. Né? Centenas de milhares. É. Não, eu entendi, claro. Uma música como Nova Era, Rebirth, Carry On. Puta, a gente toca todo show. Eu há 23 anos, quase. Então, difícil você falar aqui. Nossa, que vontade que eu estou de tocar Carry On hoje, entendeu? Mas uma música nova, mais recente, que a gente trabalhou nela há pouco tempo, que está vendo a reação da galera conhecendo a música ao vivo, cantando as músicas novas e tal. Legal, demais. Aí é outra sensação. E aí, o disco saiu agora, né? Saiu quanto faz que? 3 de novembro, faz um mês e dois dias. Um mês e dois dias. Saiu aí, galera. Sickles of Pain, do Angra, disco novo, que é a capa que é cheia dos easter eggs. Sim. Não é isso? É verdade. Então, comprem o disco para vocês descobrirem os easter eggs. E vocês gravaram naquele Sonastério, né? Sim. Cara, que lugar sensacional aquilo lá, né? Incrível. Vocês já tinham gravado lá antes, não? Já. A gente participou de um programa que eles têm no YouTube chamado Sonastério e Ilumina. Então, em junho do ano passado, no meio da turnê de 20 anos do Rebirth, a gente foi para Minas e gravamos quatro ou cinco músicas lá, né? Quatro. Cinco músicas. E aí foi que a gente conheceu o estúdio, na verdade. Ah, tá. Mas vocês não tinham gravado nenhum disco lá, não? Não, ainda não. E aí, estando lá, a gente decidiu. Falei, é. Tem que gravar aqui. Porque não só ele fica na encosta de uma montanha, num vale lindo, assim, né? E o lugar é incrível e, sim, o ambiente super inspirador, né? Mas o estúdio em si é muito casca-grossa. Ah, a parte técnica dele ali é muito boa. É mesmo, cara? É tudo muito legal. O que a gente falaria é primeiro mundo valendo, assim, sabe? A estrutura que o cara oferece ali, sonoridade, a sala, é muito bem construída, é tudo muito bem tecnicamente feito, entendeu? Então, quando toquei a batera ali, falei, peraí, gente. Isso é uma sala de verdade. Eu falei, peraí, tem que ser aqui. A batera tem que ser aqui. Porque já ia fazer no Brasil, né? Entendi. Então, o planejamento. E aí, ficou lá. Incrível, assim. Eu fiquei muito satisfeito. E aí, depois, a parte de cordas e vocal, a gente gravou no estúdio no Sul, pertinho de Floripa, chamado Elephant Office. Que é um estúdio super legal também, porque ele tem uma estrutura de hotel. Então, tem quarto super bem montado, com banheira, teto que abre no controlinho, super conforto, assim. Que maneiro. E a gente ficou mais de quase um mês lá. Quanto tempo, quanto tempo que é para fazer um disco igual o Six of Pain? É que hoje não dá para... Antigamente, né? O pessoal ia para um estúdio, ficava X meses e lá fazia tudo. Torrando dinheiro. Hoje é um... Conta aí para a galera como que é o processo. As primeiras ideias foram naquela sessão em março, no Cristiano, certo? Sim, exatamente. Tá, a gente fez uma sessão, só eu e o Bruno. Recolhemos algumas ideias lá, a gente filmou outro com a GoPro e guardou. Ah, é? Mas o quê? Só vocês tocando mesmo? É. Só a cozinha. Eu tocando guitarra, só aquele na guitarra. você tocando guitarra e na bateria. Jam, total. Jam, total. Fazendo jam. Experimentando. Ah, você fazendo na guitarra? Cara, é. Eu gravei um monte de guitarra no disco. Olha só. É, boa parte das composições foi ele que... A gente foi jam, assim, sabe? Ele na guitarra, eu quero dizer, não no baixo. Entendi. Então, é interessante, né? Embora seja baixista, vou na guitarra. Vocês se reuniram aqui? É, aí, só que assim, isso foi ainda meio que na pandemia. Foi a primeira vez que ele veio para o Brasil depois da pandemia, né? Porque a gente ficou, tipo, quase dois anos sem se encontrar, né? E aí, ficamos nessa, tentamos fazer um lance remoto, mas não deu muito certo. Remoto não funciona mesmo, cara. Cara, não funcionou para a gente. É, a gente chegou a fazer o quê? Umas três? Eu tenho gravado isso aí. Tenho. Aliás, a gente podia achar alguma coisa disso, né? Para postar. Para postar no canal da banda. Mas não rolou muita coisa, né? Dessas sessões aí. Mas as conversas foram boas. Sim. Teve um bom direcionamento, pelo menos, de conversa, assim. Então, foi válido. Aí, em junho, a gente se encontrou como banda depois de dois anos e meio para finalmente tocar juntos. e aí começamos a discutir mais ideias. O negócio começou a... A gente começou a se reconectar depois da pandemia. Aí, eu comecei a me reunir com o Rafa. O Rafa foi algumas vezes lá em casa, foi algumas vezes lá no estúdio dele e tal. Reunimos mais algumas ideias, mas tinha pouca coisa. E eu estava muito preocupado, porque a gente não tinha definido ainda um deadline. E eu conheço essa banda. Se não tem um deadline, não existe disco, não vai existir disco. Tinha que colocar um... E aí, eu, junto com o Paulo, que é o empresário da banda, a gente definiu um deadline e marcou o estúdio. E marcou o produtor, que é o Dennis. O Dennis Ward, que produziu o Rebirth, o Temple of Shadows e tal. Olha só. E aí, a partir desse momento, a pressão estava feita, porque agora precisa ter um disco. O Dennis de passagem marcados, estúdios reservados e um deadline para a gravadora. Então, a gente combinou que viria a banda completa em outubro. Aí o Bruno chegou o quê? Comecinho de outubro. É, acho que primeiro de outubro. É. O Marcelo, que mora em Brasília, já tinha vindo algumas vezes para São Paulo. Veio também para São Paulo nesse comecinho de outubro. E aí o Fábio chegou uns dias depois. E aí, uma vez que a gente se reuniu como banda, aí a coisa andou muito rápido. Olha só. Muito rápido. Então, entre esse comecinho de outubro e a última semana, a gente compôs basicamente o disco inteiro. Três semanas de composição intensa. A gente foi lá para Campos de Jordão. O Rafa tem uma casa lá. Sim. Eu lembro disso aí. Tem tudo no canal do Angra lá, no processo. Que demais, cara. E aí o Dennis chegou. Mas é a parte letra. Foi durante o processo. Não, e porque aqui tem um negócio, né? Esse título aqui não é à toa, né? Sim. E se você pegar as músicas também, tem toda uma... Não é um negócio jogado, né, cara? Grava aí. Ai, que título. Qualquer coisa aí. Não é isso, né? Não. É meio conceitual esse disco. Mas foi diferente dessa vez. A gente não começou o disco com um tema. Ah, tá. A gente começou pensando nas músicas e melodias. Entendi. E aí, na gravação, quando começou a gravar a batéria e tal, que a gente começou a escrever as letras. Especialmente o Rafa, né? Que é o que escreve a maioria das letras. E aí, a gente percebeu, especialmente depois que ele escreveu essa letra, que fala de depressão, e fala de uma história, inclusive, do filho do Marcelo, né? Que passou por esse problema e tal. E ele também, né, cara? O Rafa esteve aí durante a pandemia. O Rafa perdeu o pai, o Fábio perdeu o pai, eu tenho minha mãe doente. Sabe assim, existe uma série de... E teve um problema com a esposa também, né? Com o filho, com tudo, né, cara? Eu sei a história dele. Teve uma porção de... O André morreu. Sabe assim? Estava muito acumulado, né? Muita coisa. Muitas coisas pessoais acumuladas. Um monte de gente perdendo parentes e entes queridos, perdendo o negócio, quebrando. Sabe assim, um sofrimento generalizado. A gente começou a perceber que existia uma linha que unia as letras, que até então a gente estava escrevendo soltas. Entendi. Ah, vocês não estavam escrevendo? Não. Cara, pra mim, ouvindo o disco... Eu sou daqueles caras que você falou, tá, cara? Eu ouço o disco aqui umas duas vezes por dia. Mas, ouvindo, eu tinha certeza, cara, que vocês fizeram esse negócio na sequência, cara. Foi só depois que o Rafa escreveu a letra da Cycles of Pain que a gente se ligou que existia esse fio que ligava todas as músicas. E ela foi qual na ordem aí? No meio do processo. É, no meio do processo. Mas tem uma coisa que liga isso também, que como a gente fez a torneia em julho, né, do Rebirth, esse papo estava muito acontecendo, né? Tipo, a gente sempre estava... Rolava muito momento de uma reflexão meio na van, sabe assim, um negócio? Sim, claro. Então acho que tudo conectou demais, assim. A gente conversou muito, né? Sobre esse processo, principalmente pós-pandêmico. Eu perdi um monte de amigo, colega, assim. Foi, meu, ridículo, né? Todo mundo com suas dores. Então veio desde esse julho conversando sobre isso também, sabe? Então acho que conectou demais com a ideia do disco. É, a gente dividindo as nossas experiências uns com os outros, né? Porque é aquela história. A gente não é só colega de banda. A gente é amigo. É amigo. E para os amigos você divide. Tipo, a coisa que você está passando na sua casa. A viadora de cada um e tudo, né? E aí foi então na Cycles of Pain realmente o ponto em que a gente falou, ah, existe um tema. Existe, porque ele ia ser um disco que não ia ser conceitual. Até que a gente descobriu que ele era conceitual. E aí a gente abraçou esse conceito. Foi conceitual naturalmente. Naturalmente. Nasceu naturalmente. Olha que legal, cara, é isso. Mas uma coisa na timeline da gravação aí, a gente basicamente, cheguei 1º de outubro, aí um meizinho basicamente aconteceu tudo, e eu estava gravando batera na primeira, segunda semana de... É, dia 2 de novembro ele já estava no Sonastério gravando batera. Estava no Sonastério fazendo uma pré-já mais valendo para eu gravar batera. Olha só. Tipo um mês mesmo, assim. A gente foi para o Sonastério dia 26 de outubro. A gente achou que ia levar uma semana para fazer pré. A gente resolveu a pré de todas as músicas em quatro dias. O que é pré? Explica para a galera aí. É o seguinte, a gente faz as músicas, a gente compõe as músicas e desenvolve elas até um certo ponto. Depois chega o produtor, o Denis, no caso. O produtor vai ouvir essas músicas, dar os comentários dele para melhorar essas músicas, para levá-las para o ponto de direcionamento, para direcionar o disco como um todo e tal. E esse processo é um processo que pode ser moroso, dependendo do quão rápido você resolve os problemas que surgem, do quão bem entrosada a banda está para mexer nessas músicas. E foi muito rápido. Foi a pré-mai rápida da história. Em quatro dias a gente fez a pré das doze músicas, das doze faixas. E aí sobrou tempo. Então o Bruno começou a gravar antes do que estava planejado. Sim. Tipo, dois dias antes do que estava planejado. E terminar antes também do que estava planejado. Ou seja, é incrível sobrar tempo com... Super rápido. E aí eu, inclusive, comecei a adiantar umas coisas de guitarra já lá no Sonastério. E aí o Denis ficou editando, fazendo coisas que ele faria lá no outro estúdio, já começou a adiantar lá. Entendi. O processo começou a ser adiantado em várias etapas. Então, basicamente, também para responder, não existe uma fórmula exata de como esse processo vai se dar. Porque a gente, no Omni, no disco anterior, teve uns seis meses tranquilos de se encontrar no estúdio, mexe aqui, ficar fazendo uma composição de forma geral. Então não tem uma fórmula. Isso que é engraçado. Cada disco é uma coisa diferente. É, porque esse aqui meio que extravasou todo esse sentimento que vocês estavam, né, cara? Sim. E aí isso aí deve ter sido... Acelerou o processo, né? Demais. E como estava todo mundo... Todo mundo viveu esse período intensamente, na hora de colocar isso no... Somado ao deadline, claramente. Somado ao deadline, te pressionando ali. Tem essa também, né? E duas coisas, né? Depois de tanto tempo que a gente tinha feito o Omni, estava todo mundo cheio de ideias, cheio de vontade de fazer. A vontade, né, cara? Com uma tesão de compor junto de novo e de passar por esse processo, que é muito legal. Eu adoro esse processo de composição. Ah, essa é que você curte, né? Gosto muito. É um dos processos mais prazerosos, eu acho, assim, né? Que é você... Sua criatividade... É criar. E você juntar peças, assim, sabe? Das suas ideias que você nem... Sem saber que você tinha, sabe? Você nem conhece. Você começa a fazer um negócio nada a ver, o cara vem... Ou ele faz um negócio... É bem... Não, e não é para falar, não. Mas, assim, tocar com músicos desse calibre aqui é sem limite, entendeu? O que você pode fazer. Às vezes, é o papo de antes. Você tem que cuidar pra não passar do ponto, entendeu? Porque qualquer coisa que eu der pra ele tocar, ele vai tocar. Então, a mais esdrúxula, a mais absurda possível, ele vai tocar. Vai sair, né? E eu também, por outro lado, não tenho... Principalmente que a gente tem uma sinergia a mais, vamos dizer assim, pra várias coisas. Se eu disse também, sei lá, a gente fazia umas jams assim. Eu também não tenho restrição nenhuma na ideia que eu vou colocar. Porque eu sei que não vai vir com um pré-julgamento ou vai vir com algum entendimento da loucura que você quer fazer, sabe? Entendi, claro. Então, isso muda muito, porque... Eu posso fazer eu tocar lá na segunda semicolcheia? Eu sei que ele... Que vai acompanhar mais tarde. Vai passar um minutinho, ele fala, opa, saquei e já vai... Vai virar uma música aquilo ali, entendeu? Entendi. Então, isso é muito legal. Então, e eu também consolidei um pensamento que eu já tinha, né? Que é que não é que o Angra funciona bem sob pressão. Só funciona sob pressão. Entendeu? E é verdade. E a gente trabalha muito bem, por sorte. Então, agora, nos próximos dias, vai ter essa pressão aí sempre. Eu sempre soube que, sem um deadline, não tinha disco. Não precisa ser de um mês, mas, né? De repente, nos próximos dois meses, só para... Um meizinho a mais. Um mês a mais, só para fechar. Só para ficar um pouco mais tranquilo. E as letras, o quê? A maior parte é o Rafa? Tem. O Rafa fez a maior parte. Tem bastante colaboração do Fábio pela primeira vez. Olha, que legal. Eu escrevi uma, que o Rafa depois deu uns tapas também. Qual que você escreveu? Eu escrevi Vida Seca. Vida Seca? É só, cara. E aí o Denis escreveu uma letra também e ajudou em algumas outras. Ah, é? Valeu. A letra do Ride to the Storm é do Denis. Ah, é? Ride to the Storm é do Denis? É. Que legal, cara. Que maneiro. É, isso aí é interessante, né? Sim. É um processo muito... E que... Porque, cara, deve ser... É porque você, para você, isso é muito natural, né? Mas quando você ouça, fala assim, caramba, cara, como que esses caras pensaram nisso aqui? Como que pensaram nessa virada aqui? Ah, mas puta, quando eu olho para trás, nem eu sei como é que a gente pensou nas coisas. Mas aí começa a virar a parte da espontaneidade, do estilo e do limite que você está. Entendeu? Isso acaba virando o nosso... É que é difícil falar isso, porque parece que tem alguma arrogância. Não tem. Acaba virando comum para a gente explorar nesse limite, nesse nível. Porque a gente está muito inserido nisso. A vida inteira só fazendo isso, entendeu? Então, acho que tem essa... Talvez se fosse uma coisa até para um estilo... Para um outro estilo, mais simples até, de algumas coisas assim, né? Sei lá, até colocar uma nota aqui, outra ali. Talvez teria que enxugar, tirar algumas gorduras de algumas coisas, por exemplo. E aí se torna muito evidente como você ter ouvido... E a mente aberta enriquece o seu vocabulário. Então, a gente está sempre pesquisando, sempre buscando, sempre conhecendo coisas novas. E isso vai alimentando o nosso arsenal de ideias e possibilidades. É que nem quando eu falei que teve esses momentos da minha vida que expandiram a consciência. Cada momento que se ouve uma coisa diferente, aquilo pode expandir a consciência 2% que seja, mas já é um caminho novo, entendeu? E no Angra a gente preza muito por essa espontaneidade que ele falou de ter essa liberdade. Falou, e aí? Vamos fazer um caminho diferente que a gente nunca fez? Sabe? E aí o desafio é você fazer isso e não deixar de ser um Angra. Isso. Porque aí tem a pressão do outro lado, que é dos fãs, né? Exato. Exatamente. Porque tem os fãs que são... A gente sabe perfeitamente, né? Ixi. O que precisa ser feito. Exato. O que precisa ser feito sempre está lá, entendeu? Está sendo. E aí tem o caminho para explorar um pouco mais também, né? E aí isso fica evidente quando eu leio os reviews, né? Que já saiu um monte de reviews e os caras falam, é, isso aqui realmente é o Angra. Eu ouço o Angra aqui. Ah, sim. Dá para ouvir isso mesmo, é. Se você ouve o Angra ali, toda novidade que tiver foi bem... Vai ser só acrescentado. Foi só para confeitos a mais naquele bolo que você já está acostumado, já sabe o sabor. Entendeu? Mas de repente tem um toque de limão, tem uma cereja diferente. Não é. E é isso aí que vai fazendo a diferença mesmo, né, cara? Sim. Exatamente. A gente não quer reescrever o mesmo disco mil vezes. É, está vivo, né? O artista acho que tem essa função também de trazer, de colocar no mercado uma... Porque você é esse canal de criatividade, por exemplo. Imagina, se você é sempre a mesma coisa, você acha que principalmente para esse estilo, não fica legal. E seria até desonesto, né? Porque a gente está sempre ouvindo coisas novas. Você tem vontade de tocar coisas diferentes. E ficar se tolindo de trazer isso porque, ah, acho que o fã não vai gostar. Eu acho que é o contrário. Acho que a nossa função como artista é trazer novidades. É criar espontaneamente e verdadeiramente aquilo que a gente quer pôr para fora. Mas eu acho que os fãs do Angra, os fãs do Angra são gente boa, não são? São. São. São gente boa. Tem uns caras meio emocionados demais. Mas eu acho que por causa do estilo, que já é tão aberto, já é tão amplo, já é aceito. Esse tipo de fã já vai ser atraído naturalmente. Você vai ter o cara que gosta mais disso ou daquilo. Mas, no geral, ele já é um fã mais aberto. Senão, não tem como... Agora, sabe uma coisa engraçada? Tem pessoas que falam assim. Ah, o Angra não está fazendo o que o fã do Angra quer. Mas quem é o fã do Angra? Fala para mim. O fã do Angra é o cara que gosta de Nova Era. É o cara que gosta da Make Believe. É o cara que gosta da Upper Levels. É o cara que gosta da Tire of Changes. Tem vários fãs do Angra. Tem vários. Tem o cara que gosta um pouco mais do Prog, o cara que gosta um pouco mais do Power, o cara que gosta um pouco mais do Brasileiro, da Experimentação, das Baladas. Então, são vários. E sempre alguém vai ficar descontente com alguma coisa. Ah, sempre. Não, agradar 100% você não vai, né? Então, a gente faz essas escolhas como artistas. A gente acha esse equilíbrio. E é claro que tem gente que vai gostar mais, tem gente que não vai gostar tanto. Mas eu estou muito feliz com o resultado do disco, porque eu tenho visto uma variedade muito grande de músicas preferidas da galera. Então, tipo, a minha preferida é essa, a minha preferida é aquela. Tipo, cinco, seis, sete músicas diferentes. É quase o disco inteiro de pessoas que gostam de preferidas diferentes, sabe? Então, assim, a gente está agradando essas várias fatias de fãs do Angra é diferente. E isso que eu queria saber, como que é essa... Porque eu preciso falar, como que é a administração dos fãs? Como que é? Cara, a interação é muito natural, muito tranquila. Os caras escrevem para a gente nas redes sociais, comentam, entendeu? E, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, são super gentis, mesmo quando, de repente, aquilo não é aquilo que mais agradou. Por exemplo, toda vez que a gente lança um single, é um desafio. O primeiro single do disco é sempre um desafio. Porque naquele single, todos esses caras, o cara do Brasileiro, o cara do Prog, o cara do Pau, todo mundo está esperando uma música para ele, né? E numa música como Rhyme to the Storm, você não vai achar a brasilidade da vida seca. Mas o cara espera. Então, ela fala, o Angra abandonou a brasilidade, numa música. Eu falo, calma. Cara, só ouviu uma música, né, cara? É, tem mais. Espera um pouco. Entendi, não é? E tem que... E qual é a música que vocês têm sentido, que o pessoal tem mais gostado aqui do disco novo? Cara, eu acho, eu não sei se eu estou sendo um tendencioso, eu acho que a vida seca é uma das... Com certeza. Eu vejo mais comentários, assim. A Cycles of Pain também. Cycles of Pain também. Cycles of Pain também? Sim. É mesmo? Mas é que nem eu te falei, está bem pulverizado. Muito mais do que em outros discos, eu sinto. Mas é assim, o que eu mais ouço é... Mas essas duas, acho que são... No show, assim, vocês sentem que a turma... No show e nos comentários de internet, etc. Ah, é? Eu gosto muito da Dead Man Display. Muita gente fala dela. Também. É da parte mais metal, essa e a Ride, eu acho que são as... A Tide of Changes. A Tide of Changes é legal. A Faithless Sanctuary, para mim, foi uma surpresa. Ah, é? Vários jornalistas, especialmente aqui do Brasil, citaram a Faithless Sanctuary, mas de fora também. A Faithless Sanctuary como música preferida. E ela é a música mais experimental do disco. Foi feita para isso, basicamente. É uma música que, basicamente, é uma coleção de ideias que eu tive com o Bruno, que a gente juntou tudo, né? E dali foi surgindo uma música. A gente foi moldando e achando e etc. Tipo um mexedão ali. Mas é, tipo um mexedão. Cara, a gente tem uns seis, sete riffs que eram ideias separadas. Sim. E foi, de repente, começou a virar... Começou a juntar tudo. Que legal. E a gente foi montando e foi, inclusive, desacreditada por alguns. Muita gente desacreditou. O pessoal daquele outro programa que tem aqui no Flow, sabe? Isso, aquele que começa com a... O host lá, sabe? Termina com... Amplifica. Desacreditou na hora ali que está surgindo? É. Entendi. Mas, no fim das contas, a gente... Quando a gente mostrou ela para o Dennis, inclusive, ele falou assim... Cara, essa é uma música bem diferente, bem experimental, mas ela é muito boa. Então, abraça aquela música experimental. Não tenta transformar ela numa estrutura comum. Uma formulazinha tranquila. Entendeu? Põe ela ali e pronto, e vai ter. Aí eu pensei... Ah, é? Então tá bom. Não deixa com o pai. Se é para experimentar, a gente consegue. E aí vocês... Estavam em casa, né? E aqui tem dor. Quantas que tinham originalmente? Era um dor? Não sei se eram certinho ou não. Com certeza tem mais, né? Quando compõem. Tem pouca gordura. Pouca. Tem pouca, é? O Rafa tem algumas que ele apresentou que acabaram não entrando. Umas três, né? Acho que sim. Mas dessas três tem tipo uma que uma parte entrou e outra não. Entrou um refrão de uma numa outra que precisava de um refrão aqui. Pô, pega aquele lá daquela ideia, daquela música que não entrou e joga aqui, sabe? Tem partes que a gente descartou, né? Entendi. Estão guardadas ali para futuro uso. Mas músicas assim, completas, que foram de fora, não tem muita não. Foi meio que na conta, porque o tempo não... Entendi, não tinha muito tempo mesmo. Não permitiu. Mas isso fez a gente ser muito focado no processo. Ah, pragmatismo lá. Sim. E na característica de cada música, sabe assim? Pô, essa aqui é esse o objetivo. Você foca nela, assim, isso ajuda bastante também. Agora, é claro que se a gente não tivesse atingido o objetivo do disco nas faixas que a gente tinha, a gente ia ter que trabalhar e trazer outras ideias, né? Já aconteceu, no próprio Omni, aconteceu de chegar no estúdio com o disco achando que está pronto. O Jens, que era o produtor da época, recusou uma música e falou, me traga uma outra parada. E a gente... Caramba. Aí juntou umas ideias... Mas vocês têm um banco, assim? Um banquinho de... Tem, de certa forma, tem. Tem. Tem várias ideias organizadas lá no seu esquema, né? É. Um banquinho de... Tem alguma música que já está meio pronta? Eu tenho umas pastinhas com ideias do passado, assim, que... Ah, tá. Que aí, às vezes, você... São reutilizadas. Elas vêm, né? Sim. É, tem que ter, né? Porque tem essa pressão aí numa hora... A gente grava tudo. É. Acho que um dos grandes segredos de você ser produtivo na composição é nunca jogar uma ideia fora, por mais simples que ela pareça a princípio. E nunca, nunca, jamais confie na sua memória. Tipo assim, puta, isso aqui... Nossa, que ideia legal que eu tive. Depois eu gravo. Trinta minutos depois... Já esqueceu, né, cara? Ainda mais nesse esquema que vocês fazem de jam, assim, cara? É um negócio que surge na hora ali, né? Eu lembro muito bem. Um dia eu estava num hotel na Espanha. E sabe quando você está naquele pré-sono, assim? Deitado no travesseiro? Me veio uma música inteira na cabeça. Caramba. Só que eu estava muito cansado. Eu falei, tá, amanhã eu gravo. Esquece. Tinha que ter levantado na hora, né? Cara, não é do jeito. E aí, ela voltou depois, não? Nunca. Você vai ter que fazer, sabe o quê? Uma regressão agora. Vai ter que fazer, cara. Uma hipnose. Vai ter que fazer uma hipnose. Qual foi o ano? O cara puxa só até aquele ano, entendeu? No computador. Tipo o Time Machine da Apple, né? Vai puxando até onde quer e consegue. Por isso que tem muito músico hoje, que eu já ouvi, que o cara tem tudo em casa. Tipo um mini estúdio. Porque tipo, o cara acorda três horas da manhã com uma música que surge. O cara senta lá e faz e deixa ali, cara. Aí depois... Ah, mas tem que ser, né? Mini estúdio aqui. Aí, né? Isso aí já resolve. Já, né? Mas você sabe quem anda com a... Eu tava falando com um amigo que eu tenho lá em LA, que é brasileiro. E a Beyoncé, ela anda... Inclusive é um brasileiro que é engenheiro de gravação, que anda com ela na turnê, com equipamento, tudo. Que às vezes, tipo assim, meia-noite, uma hora da manhã, day off. Puto, deu uma ideia, quero gravar. O cara vai lá, acerta tudo, vai, grata. Olha só. E é um brasileiro que acompanha ela, inclusive. Doideira, hein? Muito louco. E acontece isso, né, cara? Porque a cabeça de vocês, de músico, ela tá ali borbulhando 24 horas, né, cara? Aí você... É porque a gente não tem uma Jam Room que nem do Metallica ou do Megadeth. E a Jam Room é um quartinho... Vixe. No camarim que eles têm lá batera, guitarra, tudo montado pra aquecer pro show. Que é legal pra caramba, cara. Se a gente tivesse aquilo, a gente já tinha feito 10 discos. Imagina. Pensa bem. Imagina... Não, a gente tinha feito... Assim, se não fosse 10 discos do Angra, já tinha uns 5 discos instrumentais do Hugo, assim, qualquer coisa. Mas aquilo lá chama Jam Room? Jam Room. Ah, pra mim, eles faziam aquilo ali pra que ser só, cara? É, mas... Pois é, objetiva é esse. Ah, tá. Mas às vezes surge coisa ali. Surge. O Kiko no Megadeth, por exemplo, ele... Ficava ele o baixista, né? É. Fazendo o Jam, tocando outras coisas. Sim. Porque do Metallica eles soltaram algumas coisas no YouTube que parece que eles fazem tipo um show ali antes, né? Até mesmo pra combinar, ó, aqui nós vamos sair daqui, vamos entrar nessa, daqui vai sair desse jeito, aqui eu vou... Que você vê os caras falando... Ah, aqui eu... Esse é o próximo nível, hein? Esse é o próximo nível. É o Jam Room, sim. E ia sair muita, muita música. Caramba, cara. Muita coisa. Dá até medo de pensar. Vocês acham que esse esquema de Jam, assim, é um... Tem que pensar nisso aí. É sério. Tem que fazer aí, cara. Vai ser bom demais. Olha a ideia surgindo aqui na frente do Serjão. Tá vendo? Olha aí, Serjão. Tá vendo? Você acha que esse esquema de Jam é um dos melhores que tem? Ah, é. É porque, puta, espontaneidade pura, né? Porque você fala assim, agora eu vou sentar aqui e vou escrever o Amu. Isso é muito foda, né? Assim, do nada, assim. Ah, vou sentar aqui, deixa eu ver. Aí o legal mesmo é tocando e indo, né? É, a Jam eu acho que é o melhor caminho, porque você vai com uma ideia totalmente sua, frecha ali, o cara vai com a dele e de repente se encontra nos caminhos e tal. Porque tem muito lance da... como tem a batera, o samples de batera e tal, né? Ele precisa de um groove, por exemplo, você consegue achar num banco lá de dados, você precisa de uma coisa urgente e rápida e consegue resolver também. Mas acho que a Jam tem essa coisa do orgânico, assim, sabe? Uma ideia inusitada que de repente dá uma sugestão para o cara e vice-versa e tal. Você sabe que eu sou um cara bastante cético. Inclusive, o lance da ciência, da astronomia, é um negócio que me fascina muito. Mas, na música, existe um intangível para mim, que é a magia que acontece quando dois ou mais músicos se juntam para criar, né? Que é o poder da mente humana e das emoções humanas somados e multiplicados. Isso aí a ciência explica, cara. Quem explica isso é o Nicoleles, chamado de Brainette. Vocês, hoje, vocês estão numa Brainette, cara, que chama, entendeu? Que no futebol o pessoal fala, os caras estão jogando como música ali, né? Que é o caso de vocês, entendeu? Hoje vocês, o Angra aí, no nível que vocês estão, vocês estão numa Brainette. Por isso que foi rápido fazer isso aqui, entendeu? Porque vocês já sabiam, vocês já estavam conectados, cara. Depois, um dia, vocês veem o corte do Nicoleles, quando ele foi comigo no Flow, explicando isso num time de futebol, que ele foi apresentar no Palmeiras, cara. Entendeu? É um negócio sério isso aí. Chama-se Brainette. É para você ler mais a respeito. Eu vou pesquisar também. É um negócio sensacional. Vou ficar a semana inteira fazendo imersão nisso aí agora. E ele fala, cara, que aonde acontece mais a Brainette é em bandas, cara. Em bandas de sucesso e tudo. Porque os caras sentam ali, um começa a fazer um negócio, o outro, o outro, pronto. Se você colocar... Aí, cara, grande Nicoleles, vamos fazer um experimento com o Angra. Opa. No próximo disco deles. Com certeza. Coloca os eletrodos, cara. Ele fez isso no Palmeiras. Você coloca naquele fiozinho e fica medindo. Tem uma hora que tudo entra em sincronia, cara. Aí é quando atingiu a Brainette. Que doidura. Entendeu? E atinge. E funciona mesmo, cara. E funciona mesmo. Vocês com certeza têm. Por isso que vocês estavam falando aí, cara. Ah, porque foi rápido e tudo e tal. Porque, primeiro, vocês estavam todos nessa mesma frequência de pandemia, de estar muito tempo sem se encontrar, de estar com um monte de ideia borbulhando ali. Então, vocês estavam... Quando vocês começaram a fazer isso e tocar, aí juntou, cara. Entrou na mesma frequência. Entendeu? Isso aí é um negócio científico. O grande Nicoleles, cara, ele mostra isso aí. Porque, assim, eu sempre expliquei isso de uma forma um pouco mais romântica, mais artística, né? Que a soma das nossas ideias é sempre maior do que a soma simples das partes, né? Ah, sim. A gente se multiplica muitas vezes no nosso potencial. E existe uma coisa que transmite para quem ouve, que é uma certa magia do trabalho. Eu sinto isso muito presente no Holy Land, por exemplo, quando eu ouço. Aquele trabalho, ele tem uma aura, ele tem uma parada que é dele. E eu acho que o Cycles of Pain tem isso também, né? Que é essa aura, o disco te transporta para um lugar diferente, né? E isso é o resultado das nossas mentes e da nossa brainette trabalhando. É a brainette, cara. Pelo visto. Vocês têm uma brainette maneiríssima. Vamos falar... O nome de música para o disco solo, hein? Brainette. Olha aí, cara. Olha. Brainette. Brainette. Aliás, está no horizonte ele fazer um disquinho no... É até fácil fazer uma letra, ó. O nome do álbum, brainette. E aí grava todo o processo do esquema com o colete. Sim. Olha que legal. Um clipe, cara. Já lançou o documentário, o clipe, o curso online. Faz um podcast, já faz todo o... Ele está aqui pelo Brasil agora, cara. É fácil, cara, de levar ele. Vamos combinar isso aí, cara. Isso aí é um negócio muito maneiro, cara. Com certeza. Porque, sim, é um negócio... Isso aí é muito... Ele fala isso aí. Isso aí é um negócio muito importante. Até na própria dinâmica, entendeu? De banda mesmo. Sim. Você pode detectar um dia ali que você fizer isso. Você fala, cara, hoje não é um bom dia para a gente fazer esse negócio, cara. Sim. Porque alguém está meio fora do padrão ali, entendeu? Isso acontece. Às vezes tem... Claro. Tipo, dois, três caras que estão numa super sinergia e um cara não está tanto. Atrapalha o processo. Atrapalha. Atrapalha. Está fora do... Atrapalha bem. E com detalhes. Às vezes não é tocando, assim, sabe? É um... Um negocinho. É uma coisinha ali que... Realmente, né? Aí, ó. Vai ser legal pra caramba. Perguntaram aqui como foi o processo para chamar o Lenine para gravar o Vida Seca. Cara, nasceu, evidentemente... Aliás, falem até de quem mais que participa aqui. Tem aquela moça, né? Tem o Lenine, tem a Amanda Somerville, tem a Vanessa Moreno. Isso. Essas são as participações especial. Até a Juliana de Agostini, de piano. E aí, na faixa bônus do Japão, tem o Kiko e a Fernanda Lira. Também na Tears of Blood, versão Speed. Olha aí. Cara, todas as participações surgiram de uma necessidade artística. Legal. Eu não gosto da ideia de que, puta, seria um bom marketing chamar fulano para o disco. Então, para mim, o mote é sempre artístico. E, no caso do Lenine, a música nasceu para ele. Tanta gente... Tem muita gente que ouviu e falou que parece uma música do Lenine, inclusive. Então, eu criei essa música e eu, junto com o Rafa, lá criamos essa melodia. E o jeito que o Rafa cantou sugeria muito que essa parte ia ser em português, que ia ser uma coisa brasileira. E, quando eu escrevi a letra dessa música, inspirado pelo assunto do mito da meritocracia e de tudo isso, e somando-se ao fato de que, ao longo dos anos, a gente sempre tocou no nome do Lenine como um cara que... A gente gostaria muito de que participasse de um disco do Angra. Quando essa música nasceu, ficou muito evidente que ele era o cara certo para cantar. E aí a gente mandou a música para ele, entrou em contato, e a gente ficou muito surpreso de descobrir que ele era fã do Angra, e que ele admirava muito o Angra, e ficou muito feliz com o convite e topou na hora a fazer. Então, um casamento perfeito. E outros isso vocês já tinham cogitado em trazer ele? Já. O Lenine é unanimidade na banda, assim, disparado. Que legal, cara. Tudo. A gente adora o som dele, a parte artística, tudo. Que maneiro. E assim é legal, né? Porque quando surge de uma necessidade musical, né? Sim. Foi o caso também da Vanessa Moreno. A gente fez a música e sentiu que ela precisava daquele clima no começo, daquele vocalize e tal. O Rafa gravou, e a gente estava um belo dia na van falando sobre a Vanessa, o Bruno, acho que você tinha... Foi num show dela. Foi num show dela e tal, estava comentando. Está aí. A Vanessa é a pessoa certa para fazer aquela parte, assim, assado. E isso abre também a possibilidade de ela fazer outros lances que ela faz, né? Já na música dela. E aí a gente entrou em contato e a Vanessa falou, não, eu cantava Rebirth nas caras do colégio. Sabe assim, as coisas... Que maneiro, né, cara? Esses encontros, eles são meio que... Eu não acredito em predestinação, mas eles estavam ali esperando acontecer. Estavam esperando. Assim como tantos outros que a gente ainda vai descobrir no futuro, né? Que demais isso. Cara, parece que aqui, pelos comentários que eu estou vendo aqui, todo mundo gosta muito do Vida Seca mesmo. É mesmo? É. Olha aí. Está vendo? A gente está aqui, Vida Seca é a melhor, Vida Seca é muito louco. E a gente lançou agora o clipe dela, há uma semana atrás. Sim. É um clipe bem legal. Muito legal. Um clipe que fez muita gente chorar. É. Isso mesmo. É muito interessante, cara. Dirigido pelo Léo Liberti, que inclusive dirigiu todos os clipes que a gente lançou até agora. Olha só. Ainda vai sair mais um clipe com o Léo, né? Já foram quatro. Ainda tem mais um por vir. Então, um grande diretor. O dia que quiserem me chamar, eu tenho experiência. Gravei um clipe com o Noturno. Ah, é? Olha aí. Olha aí você, está vendo? O próximo. Tiagão, o grande Tiagão. O Tiago Bianchi lá me chamou para gravar um aí do... Meu colega de Karma. É? Ah, é, é claro isso. Foi no show deles ali na Paulista. Tiago Bianchi está lá sofrendo lá na Europa, lá. Você jogando em cima da galera lá. O Paul Diana. Eles estão em turnê, né? Sim. E ele me chamou para gravar um clipe lá, fazer uma participação lá. Eu era o astrônomo que descobria o asteroide que ia bater na Terra. Pode crer. Bom demais. Vocês vão ver. Eu, Iberê. Ah, é? Que legal. Danilo Gentili é o presidente do Brasil. Não saiu ainda? Não saiu ainda. Estou dando spoiler aqui. Danilo Gentili é o presidente. Você é o nosso Carl Sagan, né, cara? Não, não sou não. Você é muito Carl Sagan. É, total. Você sabia que tem uma música no meu disco solo chamada Sagan? Sagan? Sim. Em homenagem ao Carl Sagan. Eu li todos os livros dele. Estava vendo a... Estudando um pouco a paixão dele pela divulgação dos artigos. Ele fazia quase dois artigos a cada... Um por semana, quase. Carl Sagan era. Carl Sagan era um nível, assim, absurdo, cara. Aí, ó. Tá vendo? A gente tem o nosso aqui no Brasil, ó, Sérgio. Não. Não, não tem, não. Ó, o pessoal tá perguntando aqui se você é parente do Edu Falasque, cara. Falaram que você parece muito com ele. Só que no mundo bizarro. Não, não, não. Cara, eu não conheço duas pessoas mais diferentes. Não, eu não tenho parentesco nenhum, não. Caraca, essa é nova. Primeira vez que eu vi isso em 10 anos. O pessoal tá falando aqui. O pessoal aqui tá falando também, comentando que se vocês já pensaram ou que eles gostariam de ver um dia uma música do Angra com o Hermeto Pascoal. Nossa. Pô, pelo amor de Deus, cara. Seria incrível. Eu já pensei nele mil vezes pra fazer alguma coisa com o Angra. Total. Que ele é Brasilidade. Dentro da Carolina Quarta, no Holy Land, tem um trecho de uma música dele, que é Bebê. É, né? É. Isso aí. Grandes admiradores do Hermeto. Hermeto é sensacional. Músico. Paizão da coisa toda. É, né? É muito foda. Esse é legal aí, ó. Chamem ele aí, ó. Tem pergunta aí na plataforma, Cris? Tem. Manda aí. Usuário tem que colocar o nome lá, cara, pra você aparecer com o nome aqui bonitinho. Fala, Bruno e Felipe. Décimo disco de estúdio lançado e agora vocês vão lançar um disco de comemoração com dez músicas. Uma de cada disco. Só pode escolher uma música por disco. Pra complicar. O disco que vai ter três power, três prog, três baladas e uma sua escolha. E aí? Peraí, viz. Ou usuário 0404373. Dá uma segurada. Por isso que você não colocou o nome. Por isso que você não colocou o nome. Esse trabalho já é o meu trabalho de montar um set list pro show. Montar um set list. Como que é, cara? Qual que é a ciência por trás de montar um set list? É uma novela. É uma ciência, cara. Porque é mais ou menos isso. Entendeu? É uma de cada disco, mas o set list é de 30 anos especificamente, né? Não era uma de cada disco. Era tipo duas ou três. Alguns discos tinham duas, alguns tinham três, alguns tinham uma. O disco, o show, tem que ter um equilíbrio entre prog, power e balada. Você põe muita balada... Vocês não aguentam, né? O show fica mole. Então não vai sair voando lá com a bateria. Exatamente. Se você põe muito prog, tem tipo quatro músicas de oito minutos no show. Tipo, não dá. Se você põe muito power, a gente morre. Né? De verdade. Então já é o meu trabalho. Então, assim, eu recomendo usuário 0404373 que você dê uma olhada no set list da última turnê de 30 anos, que é mais ou menos isso aí. É esse disco. É o disco que já tá montado. É o disco. Exato. E hoje tá como aí? Quantos por cento que tá do... Que eu não pude ir no show, né, cara? Eu ia até no show lá no dia 3 de novembro. É, a gente tava esperando o Sérgio lá, né? Eu falei, com certeza o Sérgio vai vir, mas... Infelizmente eu tava em BH lá, dando uma... Uma série de palestras lá num evento que teve. Então, pô, eu não pude ir. Mas como que tá a porcentagem de música do Cycles of Pain? A gente tá tocando oito faixas do Cycles of Pain no show. Oito? Tá oito? Que são seis músicas, sendo que uma delas é a Tire of Changes, que tem a intro. E a Ride into the Storm, que tem a intro também. Entendi. Então são seis músicas, oito faixas do disco. De doze é bastante, né? É bastante. Só a gente não... É mais fácil falar que a gente não está tocando. Não estamos tocando Tears of Blood, Faitless Sanctuary, Generation Warriors e Gods of the World. Pô, a Faitless lá, que é a experimental, um dia tem que enfiar no show aí. E aí a galera precisa ter coragem. Surpresa sim, ó. Eu toco essa canção. Eu toco também. Eu não sei você, Fih. Eu toco também. Mas eu já toco essa canção. Eu toco tudo. Ah, porque a gente tem isso ainda, né? Você quer aprender o que você gravou um ano atrás, entendeu? Entendi. Entendi. O pai toca. Eu toco também. O pai toca. Aí, ó. Tá, fica aí, ó. Faça pressão aí aos fãs do Angra aí, ó. Queremos o Faitless Sanctuary num show aí, ó. Só que vocês não podem avisar. Surpresa. Surpresa. Surpresa aí, ó. Pra pegar a galera. Mas tem, né, cara? E aí você tá montando e fala, pô, aqui o samba encheu o saco. Não. E aí eu monto na minha casa. Aí eu mando pros caras. E aí começam os comentários. Ah, não. Essa não. Não, é muita música. Mas tem uma diferença aqui. Pera aí. Vamos setar aqui uma diferença. Tem quem critica e dá sugestão e tem quem só critica. Sim. Né? Pra deixar bem claro aí. E não oferece soluções. Exato. Entendi. Eu critico e ofereço soluções. Então, às vezes, é uma semana de debate até achar um setlist. Aí a gente acha um setlist e na hora que vai ensaiar... Muda o setlist. Ainda não aprendeu a música, fala volta pra trás, põe aquela outra. Um dia antes do show, muda mais alguma coisinha. No dia após, o primeiro show também pra ajustar o show. Entendi. Aí você faz o primeiro show e fala, hum, não deu certo, muda de novo. Aí você vai testando, né? Vai testando algumas coisas, é. E não só a música, mas a sequência também, né? Sim. Isso é muito importante. Porque aí entra outra ciência, que é a ciência de você fazer o balanço do show pra que seja um show interessante de assistir, um show humanamente possível de tocar. E aí tem um outro fator complicador. A gente toca em duas afinações. Então, você não pode intercalar muito essas afinações, senão os caras têm que trocar... E eu e eu temos que trocar de instrumento toda a música. Então, você tem que meio que agrupar as músicas da mesma afinação. Tá quase assim, né? O senhor no baixo está fazendo um malabarismo que já está quase... Eu estou tocando em três instrumentos diferentes. Um em ré, um em mi e o outro é um double neck, que está em ré e em mi. E tem músicas que o baixo em ré também está em mi. E um é fretless e um é contraste. Então, assim, está bem complicado. E ele pesa quase oito quilos. O double neck, ele quer dois braços, né? Olha, Serjão, isso aí sabe pra quê que é? É pra eles verem como a gente sofre na bateria. Tá vendo, Serjão? É, é verdade, né? Tá vendo? Usa lá de oito... A bateria vai nas suas costas? Não, mas a força... Você senta no banquinho, né? Nem todo exercício é de força nesse sentido, né? Tem outras forças que se usam também, né? Vamos lembrar disso aí, né? Mas o... Ah, então você agrupa pra... Ah, não, aqui vamos tocar três, quatro com esse mesmo instrumento. Senão você tem que estar trocando toda a música. É, aí a dinâmica do show sofre, né? Entendi. Mas eu troco rápido, né? Eu não sou que nem os outros que vão lá pra trocar instrumento, esquecem da vida, ficam enxugando, olha o celular. Estão ouvindo, sei o quê. Eita, peraí. Ô, Barbosa, não estamos zoando, hein? Estamos juntos. E pro Fábio cantar também, né? Ah, tem o Fábio também que toma, então eu entreguei. É, mas o Fábio nunca... Tem uma ou outra música que ele entra direto na intro com a gente, né? Na maioria das músicas tem uma introdução depois dele. Dá tempo pra ele descer, tomar um vinho e fumar, e depois ele volta e ainda tá na intro, entendeu? Aí tá certo. Boa. Tá aí a próxima já? HNJ... HNJT 27. Boa noite a todos. Felipe, quantas vezes na vida você já teve que responder a pergunta? Qual é o mais difícil? Baixa ou guitarra? Isso é um evento canônico na vida de todo machista. É, muitas vezes. E a resposta é tão difícil quanto você faz ser, né? Tem o machista que toca, tipo, músicas bem simples, e ele faz isso a vida inteira. E tem os Victor Wootens, Michael Maron, Jaco Pastores da vida, John Patitudes, que levam o instrumento pra outro nível, que você nem imaginava que era possível até esse cara um belo dia chegar e fazer aquilo. Que nem o Jaco Pastores, que foi um grande inovador. Da mesma forma, um belo dia surgiu o Jimi Hendrix, surgiu o Van Halen, surgiu o Malmsteen, surgiu o Steve Vai, o Alan Holdsworth, que levaram a guitarra pra lugares que ninguém sabia que era possível. Então, é tão difícil quanto você faz ser, né? Isso aí. Boa, Cris. Põe a próxima aí. Alexandre Abramo. Ah, peraí, peraí. Esse aí... Quem é esse? É um grande amigo. Ah, é? Esse é o primeiro lugar. O Alexandre Abramo, ele é lá de Minas, de BH. Ele é da Hotmart, que é a plataforma onde todos nós temos os nossos cursos. Sim, exatamente. Ele é Hotmart. Ele é um grande fã do Angra. E apesar de ser nosso grande amigo, a gente faz questão de receber ele super bem. Ele sempre compra o ingresso do show e mata a gente de raiva. E ele estava no nosso show em BH cantando fervorosamente todas as músicas. BH foi agora o seu ano de semana passada. BH foi incrível o show, muito bom. Sempre legal. E ele falou pra mim lá, que é muito fãzão seu. Ah, é? É. Aí, Serjão, sou fã do seu conteúdo. Pra mim, você faz o melhor conteúdo do Brasil. Que é isso, cara. Pergunta pro Bruno e pro Felipe como o background das crenças, da fé ou da falta, influenciam a música que eles compõem. Especialmente o que eles compõem juntos. E aí? Antes de compor, a gente faz uma oração e começa. Aquele negócio... Cara, falar do meu background, eu tenho background na igreja e tal, sou cristão. Isso não influencia no sentido prático da batera em si, mas eu acredito em toda a excelência na questão do divino, etc., né? Da arte, aquela coisa, uma coisa intangível que vem de um lugar que a gente não consegue, sei lá, explicar tanto. Talvez a questão química seja explicada. Mas eu acho que só eu tento filtrar algumas coisas no meu trabalho em relação ao que vai se falar, às vezes, né? Tipo, eu não concordo com muitas coisas de, sei lá, um ódio extremo, por exemplo. Então, não sei se eu vou ficar tão adepto a essa questão. Mas em si, na parte da batera, não tem muita influência, não. Talvez. Eu sou um cara mais do processo científico, do ceticismo, né? Mas o legal do Angra, por exemplo, é que é uma banda plural. Sim. A gente tem, basicamente, todas as vertentes possíveis entre o cara com uma superfé, o cara sem fé nenhuma e o cara que tem todas as fés em uma só, que é o Rafael, né? Tem tudo. E a Júlia tem todas as fés e o ateísmo junto, tudo ali até vai embora. E a gente... Acho que isso só enriquece os nossos debates e as nossas perspectivas, né? A gente nunca teve uma discussão, um problema por causa disso. Ao contrário, eu acho que as experiências do Bruno, que é um cara da igreja, para mim, que sou um cara cético, a gente troca essas ideias de uma forma muito natural e aprende um com o outro, né? E mesmo com todos os outros caras. Então, assim, a fé ou a falta dela nunca foi obstáculo para nada. Ao contrário, é que só enriquece a nossa convivência, o nosso entendimento do mundo, por outros prismas, né? Por outros pontos de vista. E eu acho que ninguém de nós é arrogante para achar que o seu ponto de vista é o correto, está todo mundo errado, né? A gente aprende com os outros e... Claro. É, uma coisa fundamental também é que não existe fundamentalismo exagerado em ninguém de nenhum tipo. Nem do cara que não tem fé nenhuma, do cara que tem muita fé. Ninguém é fundamentalista no seu mundo. Então, você consegue conviver dessa forma e somar, né? Se não, ia ficar muito difícil, né? Se tivesse um certo fundamentalismo, principalmente religioso, que eu sou o primeiro a discordar. Tá certo. Ó, perguntaram aqui, ó, o pai, Adriano Matos. Filipe, a Riding the Storm tem os riffs que lembram muito a sonoridade... Eu estou lendo aqui no YouTube, depois eu pensei aí. Tem os riffs que lembram muito a sonoridade do álbum Rebirth. Essa era a intenção? Não tem essa sonoridade? Não mesmo. Não mesmo. E ele largou bastante o conceito. Eu nem faço essa associação. Eu não sei exatamente... É claro que a gente está falando de Angra, né? E nada que a gente faz hoje é completamente livre de ser informado pelo que o Angra já fez na história. Então, o Rebirth, o Temple of Shadows, o Holy Land, o Angel's Cry, todos os discos são parte do nosso catálogo de ideias que a gente se inspira para compor coisas novas. Mas não foi nada especificamente inspirado no Rebirth e nenhuma música dela. Ao contrário, quando eu compus esse riff, eu estava ouvindo o Nevermore, né? E sendo muito mais inspirado por essa onda trash moderna do que pelo Rebirth, por exemplo. Mas eu sou do Angra e toco no Angra há 20 e poucos anos, então... Evidente que alguma coisa está lá, né? O pessoal só escreve Vida Seca aqui. Acho que é uma música que o pessoal mais gostou mesmo, viu, cara? Ó, tá vendo? Outra aqui, ó. Ah, essa aqui até tem... O Ricardo aqui perguntou qual a opinião de você e como está o cenário de metal na América Latina. Essa pergunta eu já respondi umas 50 milhões de vezes. Essa é a pergunta que a gente mais discute, né? De como... Não, deixa eu quieto, mas é isso aí mesmo. Cara, tem algumas perguntas que fazem parte do kit jornalista principiante. Sim, claro. É essa aí. E é no Brasil, o rock já morreu. Quais são as suas principais influências? O rock já morreu está dentro também. Essa é boa também. Mas, para responder a pergunta do Ricardo, existe um cenário muito forte de bandas de metal por toda a América Latina. A qualidade das bandas só vem aumentando ano a ano. E a qualidade da música feita na América Latina não devem nada para a música feita em lugar nenhum do mundo. Legal. O que difere são as oportunidades. Mas eu acho que, hoje em dia, está super na mão das bandas de achar o seu espaço. Porque está tudo no digital. E o digital é democrático. Está aberto para qualquer pessoa. Você tem um budget de mil reais, ou um budget de 50 mil, ou um budget de 500 mil, você está dividindo o mesmo espaço. Você não depende mais de um executivo de gravadora para decidir quem vai ou não vai lançar. E, muitas vezes, com menos, você faz muito mais. Entendeu? Então, com as boas ideias, com os bons insights, com originalidade, com coisas que chamam a atenção, você pode conquistar o seu espaço. Mas a qualidade musical é muito grande já há muito tempo. E o espaço está aí para ser conquistado pelas bandas. Tem algum que vocês indicam aí para a galera que quer ouvir? A banda Cripta. Um metal latino. A banda Cripta é uma banda brasileira. Cripta é sensacional. Ah, eu quero trazer a menina aqui, a guitarrista. Qual delas? Ah, como que ela chama? A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. Toca pra caramba. Sensacional, cara. Eu fui no show delas em Santo André há quase um mês. Foi sensacional. Ela se mandou muito bem, né? É, muito bem. Vem aí, Cripta. Vou trazer a Jéssica, vou trazer a banda aí. A Cripta é uma banda super recente. Muito recente. É, né? Porque a Fernanda tinha o Nervosa. Ela saiu, montou o Cripta, num outro estilo um pouco diferente do Nervosa. Pegou esse time aí, ficou super forte. É o time, cara. É a Brainette. A Brainette. Tipo assim, elas têm uma parada, entendeu? A baterista é sensacional. A Luana toca muita bateria. Muito, muita bateria. A Luana, assim, eu fiquei impressionado. Pelo estilo, né? É muito rápido, aquela coisa toda. Não tá nada associado com o lance até da mulher em si, né? Bem longe desse universo. E ela, assim, domina, assim, domina. Destrói, né? Impressionante. Vai lá, galera. Todo mundo que tá aqui, ó. Quase 3 mil pessoas vão lá na Cripta, lá no Instagram dela. É só prazer em aquilo. E elas tão conquistando o mundo. Sim. Abraça aí, Fernanda. Tocando no mundo inteiro. E todo o time. Fernanda, Tainá, Jéssica, Luana. Melhor demais. O Pedro Vinícius mandou dezão aqui, ó. Perguntou, fez uma pergunta. Todo álbum do Angra tem a primeira faixa orquestrada. Nem todos. Isso é pensado. Nem todos. É, já. Isso é pensado desde sempre ou foi acontecendo? Como que é? Alguns tem, né? O primeiro... O único que é realmente orquestrado, assim, único, é. O que é mais orquestral mesmo é a Unfinished da Allegro, que é a intro da Carry On. Isso. A intro do Angels Cry, né? Que, na verdade, é uma peça clássica que foi adaptada pra... Agora me fugiu de quem é exatamente essa peça clássica. Deu branco. Mas as outras têm coisas orquestrais um pouco. Por exemplo, a intro da Nova Era, que é a NSL, se tem um pouco, né? E outras também. Mas nem todas. Tem, por exemplo, a intro do Holy Land, que é a Crossing, já é um coral renascentista. Não é orquestrado. Sim. E a do Disco Novo é, na verdade, um órgão de igreja. Também não é orquestrada. Mas tem uma cara um pouco mais... Entendi. Aqui ela tá... De música clássica, medieval, assim, mas é órgão, na verdade. E o coral também é renascentista. Ô, Sérgio, eu só preciso falar uma coisa aqui agora também, que eu lembrei. O pessoal da Pearl Brasil querem muito que você vá lá no QG, que é bem legal. Eles querem restaurar a bateria que você tiver. Mandaram aqui também. Mandaram? É? Dá uma pergunta aí, ó. E... Olha lá. Olha aí, ó. Vamos lá, cara. Então, eles querem você ir lá pra fazer um som no QG deles. Tá muito legal e restaurar a bateria que você tiver. Bora, então, ó. Tá combinado aí, ó. Queremos você tocando bateria aqui no QG da Pearl Brasil. É isso aí. O Mário é um dos diretores lá e tal. Ninguém vai perguntar qual o Mário, né? Por favor. Mas é isso aí. Cara, vai ser uma honra pra mim, que é isso, cara. Vou muito, cara. Pearl, que é a melhor bateria que existe. A melhor bateria do mundo. Cara, assim, eu não toco não, viu, cara? Mas eu... Ó, o Sérgio se comprometeu a ir na Pearl Brasil fazer um som. E pode postar no Ciência aqui também. Vamos postar nas minhas redes. Cara, eu tocando bateria faz sucesso. Você conhece do riscado. Você conhece do riscado. Não, o que é isso? Você tá escondendo o jogo. Eu toquei, eu fui lá no Rango Brabo, lá com o Defante. Olha lá, olha eu tocando bateria. Põe aí pra galera ver. Deixa eu ver. Põe lá. Quer ver? Quer ver esse cara me tocar uma bateria mesmo? Isso aí é do nada, hein? Lá no Rango Brabo, dentro da cozinha, hein, cara? Cozinha na cozinha. O que é esse programa com o Defante esse aí, bicho? Eu quero assistir esse negócio. É, Rango Brabo, cara. Ele falou assim, toca a bateria aí, Zé, Jão. Essa é a sua bateria, não? Não. Não, aí não. É que o que os caras fizeram? Ah, os caras fizeram mesmo. Mas aí você pegou o mix, cara. Ah, não é a original? Não. Os caras pegaram, eu toquei bateria. Eles perguntaram pra mim assim, cara, o que você faz de diferente? Eu falei, cara, não faço nada de diferente. Não, eu só toquei bateria. Ah, não seja por isso. Colocaram a bateria lá pra mim. E aí eu fiquei tocando e tal. E ele fica dançando atrás. Esse negócio deu uma viralizada. Porque como eu fiz um ritmo bem retinho, que tipo, cabe em milhões de músicas, o pessoal começou a pegar e encaixar em um monte de música. Até eu vou fazer um overdump disso aí na batera. Então, tá lá. Mas eu vou. Tá combinado aí. Vamos marcar. Vai ser um prazerzão, cara. Pô, uma honra pra mim, que é isso. É isso aí. Valeu demais. Põe a próxima aí, Cris. O Marcos cheia agora. Não sei se já falaram, mas seria legal se o Felipe falasse da sua inspiração na astronomia nos títulos do álbum do solo Resonance, que já é um título astronômico, né? Sim. Que é os corpos em ressonância aí pelo universo. Exato. Tem uma música chamada Neutron Star também. Que legal. Você curte, né, cara? Eu curto. Como eu te falei, eu li tudo do Carl Sagan e outros livros de ciência, do Brian Greene, Michel Paco. Caramba, você lia uns caras pesados, cara. O Brian Greene é o cara da Teoria de Cordas. Stephen Hawking. Aí, ó. Eu li bastante sobre isso. Faz tempo que eu não leio, inclusive. E isso é que é legal, né, cara? Porque o cara tá falando aqui, né, que você colocar no álbum e tudo, né? Porque, na verdade, a maneira, a expressão artística nada mais é do que você expressar um conjunto de referências que você tem na sua vida. Sim. Seja ela musical, seja ela cultural, de leitura, de tudo, você acaba colocando. E quando você tem a chance de fazer um álbum seu, né, fala, cara, quer saber aqui agora? Eu vou fazer meio temático aqui, porque é o que eu gosto, né? E dar nome pra música instrumental é meio ingrato, porque ela não tem letra. Entendi. Então, assim, ela não tem uma história contada. Saquei. Mas isso também abre a possibilidade de você justamente colocar essas referências. O meu disco tem bastante disso, né? Legal. Por exemplo, a música Down the Line, Down the Line é você bater na paralela no tênis. Sim. Eu adoro jogar tênis. Então, tem essa referência lá, né? E como eu falei, a Neutron Star também, porque é um dos corpos celestes que mais me fascinou. Ah, é? Estrela de Neutrons? É. Olha que legal, cara. Quando eu lia sobre o assunto, né? E tal. Enfim. E é mais uma maneira... E achei um nome legal também pra uma música. É legal pra caramba. Que é um objeto extremamente denso, né? Isso. Então, e a música é densa. Então, por isso que ela chama Neutron Star. Então, aí combinou legal. Parece que tem o Brett, né? Isso. Ah, já. O solo do Brett Garcett, que é o guitarrista daquele disco, do Verde Donate. Do Verde Donate. Entendi. Aliás, Adan, nisso perguntaram aqui, ó. O Pablo perguntou pro Bruno como foi pra ele tocar com o Hitch Kotsen. Cara, muito legal. Sensacional, né? Inclusive, uma das coisas de estar em LA foi essa conquista. Pra mim, né? Eu tava, fui fazer um show com o Rafael Moreira, que é um guitarrista excelente também, que mora em Los Angeles, incrível. E o Rich foi assistir ele nesse show. Ah, olha aí. E aí, trocou contato. A esposa dele é brasileira, a Júlia Laje também, baixista, incrível também. Um grande abraço. Trocou contato e passou uns seis meses. A Júlia me ligou e falou, ó, o Rich quer falar com você. Claro, né? Ele falou, ah, então, vou fazer um show com o Adrian Smith, que é do... Sim, do Iron Maiden. E aí, eu queria ver se você acha que tá afim de fazer? Deixa eu pensar. Tá bom. Esse combo, né? Adrian com o Rich Kotsen. Obviamente, né? Aí, cara, na semana seguinte eu tava lá e a gente ia ensaiando e tal. Aí rolou essas duas turnês lá com eles. E depois o Rich me convidou pra turnê solo dele nos Estados Unidos, que eu fiquei quase... Quase dois meses na estrada com ele também. Olha aí. Turbando e tal. Foi legal pra caramba. Foi legal pra caramba. Então, teve uma pergunta que rolou aqui, que é o que a esposa de vocês acham da música de vocês. Ah, ela curte. É. A Dani, minha esposa, eu conheci ela... Num show de metal. Não, eu conheci ela no ICQ. É só pra quem eu uso na internet. Peraí, ICQ. Por quê? Porque ela conhecia o Angra por intermédio do irmão dela. Oi. Então, ela era uma fã. Em outras palavras. E um belo dia eu divulguei meu ICQ e veio um monte de gente atrás de mim. E ela foi uma delas. Aí eu vi... Hum, legal, hein? Fui, bacana. Divulgou o ICQ, né? Fafi? É, tava solteirão ali, né? E aí rolou. E aí faz 20 anos. Que legal. Que a gente tá junto. E ela curte muito esse tipo de som. Ela é muito fã do Richie Kotz, inclusive. Eu levei ela em todos os shows dele no Brasil. Curte rock, metal, hard rock. Que legal. Curte ele tudo. É, e a Camille também. Grande abraço. Minha esposa linda. Camille Vilela. É professora de inglês. Inclusive, eu já falei dela. Falamos. Ela adora também rock, metal. Tá adorando o Cycles of Pain. Fez vários reviews, inclusive. Toca guitarra também. Então, já tá bem no universo. E a gente se conheceu também através da internet. Ela mandou uma mensagem pra mim no Facebook, uma vez, tal. Ah, vi uns vídeos aqui. Meu pai gostou bastante também. Deu o Miguel lá, né? Acho que foi o Miguelzão lá. Entendi. Aí, eu também, a mesma coisa, né? Olhei assim. Hum! Aí, eu já... Falei, deixa eu responder. Porque tem algumas... Algumas coisas que você acaba ignorando mesmo. Porque, você sabe, né? Não vale a pena. Mas aí, eu olhei e falei, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, enfim. Aí, a gente tá há 10 anos já. Que legal. E não só elas curtem, como, no caso da Dani, e eu tenho certeza que da Camille também, elas são as grandes apoiadoras. Isso é que é legal. Da carreira, né? Tipo, a Dani, ela é a minha... É o supporter. Principal apoiadora da parada, né? Especialmente, a gente tem dois filhos e ela segura toda a onda. Que legal. Quando a gente tá... Quando eu tô fora tocando, né? Com o Angra ou com outros projetos. E é um grande amor da minha vida. Beijo, Dani. Olha só. Bom demais. Muito bom. Vai à próxima, hein, Cris? Boa. O Feu... Como que é isso aí? Feia Normal. Nossa. Feia Normal. Feia Normal. Nornou Dorinho. Boa noite, Sérgio. Jão, Bruno e Felipe. Sou muito fã de todos vocês. Felipe e Bruno, queria saber a opinião de vocês sobre a minha banda favorita depois do Angra. Que é a banda Opf. Opeth. Opeth. Principalmente o Felipe, por ser um fã entusiasta do Prog. E aí? Gosto bastante do Opeth, é uma banda sueca. É. E o meu disco favorito deles é o Watershed. E, inclusive, os produtores com quem a gente trabalhava antes, do Dennis, que é o Jens Bugner e o David Castillo, eles gravaram alguns discos do Opeth. Olha só. Especialmente o Jens, que foi o produtor desse disco. E a gente usou a guitarra do Michael Akerfeld no Omni, que é uma PRS verde. Olha aí, cara. A gente gravou o Bottom of My Soul com essa guitarra. É uma bela de uma banda. Gosto demais também. Muito bom. M3. Lover, deve ser, né? O show de Montes Claros foi épico. Aí, ó. Montes Claros. O cara estava lá em Montes Claros. Vocês estavam em Minas aí esse final de semana, né? Sim. Foi legal pra caramba? Foi muito legal. Foi muito bom o show. BH, a galera gosta do metal, né? BH é foda, né? Sim. BH a galera gosta. BH nunca decepciona. Quarto show seguido o Sold Out, no BH. Olha aí, que demais. Foi aonde lá? Foi no... Foi no Mr. Rock. Sim. Mr. Rock. Que legal. E os mineiros gostam. Mineiro gosta. Mineiro gosta pra caramba. Largato 510. Salve. Nos últimos dois discos, tiveram música com Rafa nos vocais. Cogitaram manter essa tendência no Cycles of Pain? Outra pergunta. De um ponto de vista financeiro e empresarial, como foi o Angra Fest itinerante? Sou fã desde os cinco anos aí, ó. Muito bem. Quando os caras falam isso, sou fã desde os cinco anos, me sinto bem velho. Não perco um show em Curitiba. Muito legal. Obrigado, Largato. Cara, o Rafa não animou de cantar nesse disco. É mesmo? Tipo assim, em outros momentos, em outros discos, ele vinha com uma ideia e falava Putz, eu gostaria de cantar essa parte e tal. Mas teve isso e teve o fato de que o Fábio cantou tanto e criou linhas vocais tão animais. Acho que essa participação maior do Fábio criando linhas vocais também é parte disso. Né? Que cara, putz, deixa o Fábio cantar. Deixa ele ali, né? Sabe assim? Sobre o Angra Fest deu super certo. Não foi a primeira vez que a gente fez, mas foi o primeiro itinerante, né? Com o Matanza Ritual, com o Viper e outras bandas, a Malvada e tal. Deu super certo e com certeza repetiremos no futuro. E com o Viper que é o pai de todo mundo nessa história, né? Sim. Se a gente voltar à grande origem da parada. Do Angra Verso, como chamam, né? Do Angra Verso, isso mesmo. Boa. O Marcos, por que a opção gravar a versão de Tears of Blood com Kiko e Fernanda e não disponibilizar no disco? Mas tá no Japão, né? Que vocês falaram, né? Sim. Tá no Japão. Boa no japonês. Sim. Assim como a segunda versão de Here in the Now com a Vanessa Moreno. Felipe, como não se perder no piscicado três dedos nos tempos em quatro? Ó, o cara manda aí. Ó, aí entendeu. Aí aí. Então, mas aí tem chance de vir para um disquinho brasileiro, essa versão? Então, existe uma coisa no mercado japonês que vem de muitos anos. Que o mercado japonês, o disco lá é caro, por N motivos da economia japonesa. E eles sempre sofreram muito com a importação de discos, especialmente da China e da Coreia. Então, para que o mercado doméstico deles não sofresse com essa importação, eles começaram a adotar essa prática de ter sempre um bônus exclusivo para o Japão. Olha só, cara. Sabe? E sempre tem também, além disso, um encartezinho separado com as letras traduzidas, com liner notes, que são comentários que a gente faz sobre as letras, etc. Então, o disco japonês é sempre especial. E eu não sei mais o quanto isso afeta o mercado japonês, mas ficou essa tradição. Então, o japonês sempre tem, de qualquer banda, uma faixa exclusiva. E a Tears of Blood versão Speed, que a gente, inclusive, chegou a debater se ela entrava no disco ou se a versão balada entrava no disco, porque ficou bem legal, com a Fernanda cantando e com o Kiko fazendo solo. Ficou sendo esse bônus, então nunca ela vai ser lançada aqui. Mas ela foi disponibilizada no canal do Angra. Então, tem o disco completo lá e tem ela nessa versão completa. Você não acha no Spotify, mas você acha no canal do Angra. No canal do Angra, no YouTube. Sobre o pisicato que ele falou, é uma coisa bastante técnica que não vai interessar para nem 1% das pessoas. Mas é que eu toco com três dedos e a maioria dos compassos que a gente usa são quaternários. Ou seja, tem quatro subdivisões em dois ou quatro, etc. Então, o segredo é não pensar no acento. O segredo é pensar em três sobre quatro. Caramba! É porque o acento, se você for contar, ele cai cada hora em um dedo. Cada hora vai variando. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Aí volta, né? Sempre vai variando. Se você pensar no acento, em cada cabeça de compasso, sempre no dedo que está caindo, você fica maluco. Então, você tem que pensar um três sobre quatro. Que para simplificar muito, é isso aqui. E ele resolve a cada três compassos. Entendi. É por aí. Lá no meu canal tem explicação sobre isso. E no meu curso de baixo, abaixo total, entre lá, cursosfelipeandreoli.com.br E lá você vai entender exatamente o que acontece. Quer desenvolver três dedos no baixo? Está aí, ó. Bom, bom demais. E o seu curso? O meu é o cursobrunovalverde.com.br. Você vai encontrar meus cursos lá, que são bem legais e bem completos. Boa. Tem mais ali, Cris? Ah, não tinha mais. Ah, pensei que tinha outras ali. É, mas eu acho que... Não sei se no Superchat você já viu. Ah, não. Deixa eu pegar aqui. Superchat aqui. Algumas aqui que eu já fui fazendo aqui, que a galera foi perguntando. O que vocês estão escutando atualmente? Vocês ouvem música erudita? Pouco. O Rafael Cortes mandou aqui o cincão para a gente. Erudita, erudita eu ouço pouco. De bandas novas, modernas, vamos dizer assim, eu ouço muito Leprous. O último disco do Leprous é sensacional. Então eu gosto bastante, tenho bastante referência daquilo. E às vezes nem tem tanto... O baterista é incrível, mas tem umas melodias assim que o cara é muito diferenciado. Então eu gosto demais. De banda moderna, sim, mas de prog, rock, eu acho que é isso. Não tem outras... E você gosta de ouvir muito baterista? Gosto também. É tipo assim... Billy Coban... Ah, sim. Esses caras, sim. David Weckle, Gary Novak, o Dennis Chambers. A gente estava até conversando com o Dennis, né, cara? Porque você falou que ele caiu depois, né, cara? É, ele teve uma... Quando ele teve um problema no fígado, né? Ele estava tocando, aí ele saiu da batéria e já apagou ali mesmo. E aí teve que fazer transplante e tal. É um cara que toca demais, né, cara? Não, o Chambers é... Ele é o pai da espontaneidade. Às vezes ele toca lá no Baked lá perto de casa. Ah, é? É, ele toca com Osinói, sabe, Mike Stern, toca às vezes e é impressionante. E ele fez aquele disco com o Santana, né? Também, é. Com o Santana, né? Com aquele DVD, né? Na turnê também. Tocou na turnê também, né? Sim. Legal pra caramba. Bom demais. E você, Felipe? Cara, eu não tenho ouvido nada de muito novo ultimamente. Eu estou numa fase... A última coisa mais recente que eu ouvi foi o novo do Tesseract. Agora, o que eu tenho ouvido mesmo pra valer é Alan Holder. Bastante. E Johnny Mitchell. Olha aí, que legal. O Wesley Pedrosa mandou cincão aqui. Felipe, por que você... Ah, Bruno também. Por que vocês acham que o Rebirth alcançou o status de clássico? Porque foi um disco que marcou a época, né? Quando a gente lançou o Rebirth, a gente, internamente dentro da banda, estava num momento super complicado, porque eu, o Aquiles e o Edu entramos pra substituir três caras super consagrados, com uma carreira super consolidada, e a banda sofreu uma grande baixa. Mas a gente veio com muito sangue nos olhos, e o Kiki e o Rafa também estavam com muito sangue nos olhos. Tinha muito pra provar, sabe? Então, o disco foi feito com muito carinho, com muito cuidado. E ele marcou uma época, porque muita gente conheceu o Angra através do Rebirth. Então, pra nossa surpresa, a gente não teve só os fãs que já eram fãs do Angra, da outra formação, até porque muitos não quiseram continuar ouvindo e tal, foram... Teve isso. A banda sofre com isso, né? Teve. Toda vez tem uma mudança, existe isso, né? Mas depois os caras voltam, não voltam? Às vezes voltam. Acho que a maioria volta. É. E aí, esse disco foi a introdução do Angra pra muita gente, e não só do Angra, mas do estilo. Porque nesse final dos anos 90, começo dos anos 2000, teve um grande boom desse estilo do Power Metal. E a gente lançou o Rebirth bem nessa época, e foi um dos principais discos desse movimento. Então, muita gente que ouve o Angra hoje tem no Rebirth aquela coisa do disco do adolescente, que o cara conheceu com 15 anos, e aquilo fica sendo, pra sempre, uma coisa que marcou época, que marcou experiências, memórias, entendeu? E aí, é por isso que ele atingiu esse estado. Virou o clássico, né? Legal. O Ricardo Goldert. A Ricardo Goldert. Agora, meu vizinho, Jundiaí. Esse aí é... Aqui, ó. Aguardamos a visita do Sérgio aqui no Batera Clube, a casa do Bruno Valverde. Ó, esse aí. Você tem que ir lá também, Sérgio. Ao vizinho, André. Pô, cara, assim, eu vou ter que voltar a tocar bateria, cara. Mas tá todo mundo pedindo a dar um... O Brasil inteiro tá querendo ver o Sérgio Batera. Ó, o Ricardo Goldert é um parceiraço que eu tenho, um dos caras que mais me ajudaram assim na música. Tenho muita gratidão por ele. E é o Batera Clube na veia. A maior drum shop do mundo. Aí, ó. Muito demais, ó. Ó, Ricardo, eu indiquei minha sogra pra trabalhar pra você, mas eu gosto de você, tá? O cara indicou a sogra é sacanagem. Eu não... Não, apesar que minha sogra é gente fina. Eu indicaria minha sogra pra trabalhar pra você também. O Sérgio é grande decoradora, lá de Jundiaí. Olha aí. Legal. Olá, cara. Assim, assim, cara. Indo na Peer. Indo no... Batera Clube fechou. Vamos marcar. Vamos junto lá? Vocês vão fazer os vídeos? Bora. Bora. Então vamos. Tá fechado, cara. Bora. Tá fechadíssimo. Na música Vida Seca, vocês tiveram alguma influência da banda Ginger? Não. Não? Eu conheço pouco o Ginger, na verdade. O pouco que eu vi é legal. Eu deveria conhecer mais, né? Inclusive, eu tava louco pra assistir o Ginger lá no Sudenbrock, foi? Sim. E a gente tocou no mesmo horário que eles. Caramba. Putazão. Às vezes acontece isso, né, cara? Às vezes bastante. Às vezes bastante, né? Em festivais, né? Festival. É. E louco, também curioso, assim, aleatório, é que o Maurício Meirelles fez um bate-volta nesse festival na Suécia, só pra ver o festival e ir embora. Muito louco. Porque esses festivais lá na Europa é loucura, né, cara? É. Putz, são muitas bandas. E é louco porque você vê como é que cada banda é um universo diferente, assim, né? Parecem umas gangues. Entendi. Cada banda tem o seu jeito, a sua cultura interna, o jeito de conversar, os trejetos de palco, os símbolos e tudo. Os fãs tem também? Tem a tribo da banda? Tem. Você vê tudo. Dá pra identificar também. O pessoal se veste, às vezes, igual à banda, não sei o que, tem aquela característica muito forte e tal. Mas tem água nos festivais. Só pra... É, né? As pessoas jogam água pras pessoas. Porque é festival de verão, muito calor, sabe assim? As pessoas recebem água, assim, e tal. Mas uma das coisas mais legais do Rock in Rio, cara, é que o Rock in Rio tem o tal do dia do metal, né? O pessoal fala. A coisa mais legal, cara, é ver aquela multidão toda mexida de preto, cara, chegando, assim. Sim. Aquilo lá é um negócio sensacional, cara. Mas sabe uma coisa engraçada disso? Foi no... Embora tem todas as certas ressalvas no Carnaval de Salvador que a gente fez, no trio, a gente viu um bloquinho atrás do trio, só de gente de preto, quando a gente tocou com sepultura lá. Tá todo mundo lá pulando carnaval, na pipoca, não sei o que. E a galera lá batendo a cabeça. A gente arrastou um tanto de metaleiro pra pular carnaval. Pular carnaval, cara. Abriram um, como chama lá, o pitch lá no meio, não? Exatamente, batendo a cabeça e tudo. Pô, o Carlinhos Brown, inclusive, um grande abraço pra ele, um grande parceiro, que foi muito corajoso, porque abraçou a ideia de levar duas bandas de metal pra avenida no Carnaval de Salvador. Mas no sepultura ele ajudou no Roots, né? Chegou a tocar, não? Sim. Chegou, né? Ele, inclusive, canta na Rata Mahata. Rata Mahata e canta, né? Sim. É isso mesmo. É isso aí. Ah, é, ó. Vocês falaram de... Ah, não. Ah, peraí. Eu não converso com esses caras, não. Peraí, bicho. Com o Demetrios aí. O Demetrios, que é um grande baterista, cara. Bom demais, bicho. Alguém tá clicar com a gente? Olha só. E aí? Olha que... Eu também, mas depois de amanhã é nóis. Quinta-feira a gente tá lá, pegando pesada em Teresina. Grande batera. Boa. O que é isso? Abração aí, Demetrios. Grande batera, bicho. É. É isso aí. É bacana. Eu vejo e curto tudo dele no Instagram, cara. Sim, eu também. Eu também. O que esse cara faz na batera não é desse mundo também não, né, Bruno? Puxa, o Demetrios é... Bate, hein? É, Tchê. Não. Toca de trás. Bate, é. O que é isso, cara? As coisas que esse cara faz aí é de outro... Olha lá, levou o chimarrão lá. Aí sim, ó. Pô, eu quero também, bicho. O chimas. Ô, Demetrios, tamo junto, hein? Excelente baterista, cara. Demais. Valeu. Parabéns aí, Rafa, por tudo aí, cara. Pelo... Tamo aí semana que vem. E deixar aqui o parabéns aí pro Rafa, pra galera lá, pro Felipe e pra Nath, né? Que agora tem uma nova vertente aqui no Flow, que é o Flow Music, cara. Flow Music. Grande iniciativa. Cara, acabaram de anunciar aí pro Brasil inteiro, na imprensa. Cara, parabéns. Orgulho do meu guitarrista, bicho. É, esse é o meu menino. Esse é o meu menino. Parabéns aí por tudo aí, cara. Sempre se renovando, se reinventando. Bom demais. É espetacular. Aí, Rafa, já falei pra ele, cara. Sou muito fã desse cara aí, de vocês todos, né? E dele. E do Demetrius também, curto demais o trabalho dele. Tá aí, ó. Valeu demais, galera. E quinta-feira, o Rafa vai estar com a gente passando frio lá em Teresina. Ô, Cris, você deixou vazar o link lá. Ele tá começando a pedir o público pra entrar no meio da... O pessoal tá pegando o link. Ô, Cris, me ajuda, né? Olha como o pessoal é hacker. Tá pegando o link lá e pedindo pra entrar no meio. Você acredita que isso aconteceu com o disco, bicho? Ah, é? Calma, gente. Vai, vamos ver aí. Vai lá. Quero ver agora. Se mostrar piroca, vai ficar difícil. Vamos deixar aqui, ó. Vamos deixar vocês aí. O papo tá maravilhoso. Semana que vem, a gente vai botar uma batera aqui pra vocês, viu, Cegão? Vixe Maria. Tá bom, bora. Aí, Cegão. Cara, eu já... A gente toca, toca. Eu já toquei lá. Eu toquei um óculos, um pad lá com eles. Ah, é? Não, eu tenho que tocar na batera, fazer um jogo. O problema, cara, é que antes de eu ir, na semana anterior, foi o Eloy Casagrande. Ah, é? E aí, ele destruiu no negócio. Aí, falou, ó, agora tem esse negócio aqui que o Eloy tocou semana passada, é tranquilo. Eu falei, ah, é tranquilo isso. É, é isso aí. As dificuldades da vida, faz parte. Em quinta-feira, embarcamos o Rafa, Bruno, eu, Marcelo, Fábio, pra passar frio em Teresina, João Pessoa, Recife, Salvador, com Angra. E aí, que legal. Nesse fim de semana. É a perna nordestina da turnê do Cycles of Pain. Vai estar muito tranquilo, vai estar bem fresquinho. Que demais, vai ser legal demais. Rafa, valeu demais, Demetrios, um grande abraço, tamo junto aí, galera. Valeu. Valeu. Sensacional. Valeu. Cara, Teresina é a cidade que não tem chuveiro elétrico, né, cara? Não, e não tem uma brisa. Porque a água já sai quentezinha, natural ali. Exatamente. Que maneiro. O grande Rafa, lá com o Demetrios, que é um monstro a bateria, né, cara? Exatamente. Muito monstro. É um jeito muito único de tocar. É um jeito único, né? É uma assinatura própria e tal, é legal demais. E isso é que é interessante, né, cara? Aliás, até uma dica pra quem tá começando, vocês começaram um dia. Todo mundo, você começa sempre inspirado em alguém. Sim. E tem muita gente que quer seguir tocando igual aquele cara, né? Exato. Mas aí tem o lance da pessoa, né, cara? Exato. Que aí quando você, igual a gente tava falando aqui, quando você ouve aquele baixo do Steve Harris, você sabe que é ele, cara. Sim. Porque aquele jeito, aquela sonoridade, não tem como. Você ouve o Bruno tocando a bateria, você... Pô, cara, o que é o Bruno, cara? Ou aqui é igual você falou, o Demetrios tem o jeito dele, o Felipe tem o jeito dele, porque os três dedos ali fazem uma diferença. Sim. Na sonoridade. Na sonoridade, né, cara? Começa na mão, né? Exatamente. E é isso, né? Até pra deixar uma dica pra galera, né? É buscar isso, né, cara? Buscar sua própria identidade, né? E isso, obviamente, vem com um pouco mais de maturidade. Você pode começar ali copiando os grandes mestres e tal, mas você vai ter que essa sua voz. É, acho que é mais se inspirar, né, cara? Se inspirar, exato. Se inspirar nos caras e procurar naquilo ali você, né? Eu acho que muito da identidade dos músicos vem justamente da mistura dos mestres que ele escolheu copiar ao longo da trajetória, né? É, porque a cópia, nesse caso, ela é benéfica inicialmente porque te desafia a não buscar só a parte técnica ou como aquele cara toca, mas a sonoridade também. Isso dá maturidade, porque o cara já chegou naquele nível, imagina você um cara novo buscando aquelas referências. Só que, obviamente, depois você vai achar a sua própria voz, que vai ser um mix de tudo que você ouviu com, sei lá, com uma sacada sua, as suas internas, que cada ser humano, né? É um único. É um único isso aí. Sensacional. E no baixo, lógico, é a mesma coisa, né, cara? Sim, e eu, quando eu toco, muitas vezes eu identifico. Ah, puta, isso aqui é para a atitude. Ah, isso aqui é o Guedli. Ah, isso aqui é o Victor Uten. Entendeu? Mas está transformado pela minha forma de fazer. Então, muitas vezes, a galera que não... Se o cara saca muito, às vezes ele saca umas referências. Ele pega ali, né? Mas a grande maioria das pessoas enxerga isso como o jeito que eu toco. Entendeu? Ok. O Goku-san está perguntando aqui, Bruno Valverde, o que você acha do Mike Portnoy e por que ele é o melhor de todos os tempos? O cara é pouco... O que você acha do Mike Portnoy? O Portnoy é um batera incrível, icônico, com estilo muito próprio. E nessa parte de ser o melhor, é lógico que ele está alargando o conceito do que é ser melhor, é claro. Mas, obviamente, o batera é respeitadíssimo. E o que você acha do retorno dele, cara? Cara, como eu disse, eu não acompanho tanto a banda, entendeu? E o Felipe ficou muito mais feliz, com certeza. Eu fiquei muito feliz. Eu mandei a mensagem para ele na hora. Porque o Felipe, eu odeio o Mike Mandini, né? Fico triste com isso, mas tudo bem, né? Calma lá, bicho. Espera aí. Espera aí. Vamos ser claros aqui. Vamos entrar no detalhe. Vamos entrar na toca do coelho. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou muito fã do Mike Mandini. Mesmo. Então, isso precisa ficar claro. Inclusive, tem um dos vídeos que eu mais assisti na época que você tinha que baixar o vídeo no computador, antes do YouTube. É isso aqui, ó. Esse. E o vídeo dele fazendo uma música do Steve Vai do disco Sex and Religion, que era uma linha do Terry Bozio, que, aliás, é uma das grandes influências dele. Exatamente. Uma batera só de rototom. Todos nós. Assisti ele com o Steve Vai em 97 no Olimpia, tocando com aquela batera de rototom. Nossa. Aí você vê um show icônico, hein? Porque ali ele tava num prime, assim, pesadíssimo. E sou muito fã do trabalho que ele fez dentro do Dream Theater. Um grande batera. Dito isso, eu conheci o Dream Theater em 1994, no Awake. Fiz uma grande imersão na banda e toquei as músicas dele mil vezes. E a fase do Dream Theater com o Portinoa é o que tá gravado na minha memória afetiva. Claro. Né? Então, e eu, das minhas conversas com ele durante a turnê do Sanzapolo, já sabia que ele tava nesse movimento de voltar. Mas foi até antes do que eu imaginava, pra ser honesto. Ah, já tava nesse movimento, então? Já tava, já tava conversando. Isso é bom. Você deve imaginar que se o cara anunciou, é porque existe alguns meses de... Eles fizeram uma turnê solo com o Petruti também, né? O Petruti, né? Ele já gravou o disco do Petruti. A gente fez a turnê com ele. Ah, sim, eu tinha acompanhado mesmo, né? E eu fiquei muito feliz. Não por desgostar do Mike Mandini de jeito nenhum, mas... Agora, o fã falando aqui. Eu acho que o ingrediente Portinoa estava fazendo falta no Dream Theater, no sentido de que ele é o roqueiro da banda, é o cara do coração, coisa mais orgânica, entendeu? O Dream Theater tá um pouco frio e calculista demais pro meu gosto ultimamente. Eu acho que esse calor do Portinoa vai ser muito bem-vindo e ele já vai entrar direto no estúdio, né? Então, eu tô super ansioso. Eles estão no estúdio, já? Não sei se já estão, mas eles vão... Antes de sair em turnê, eles vão lançar um disco novo, né? Vai ser bem curioso esse lance, né? Já no estúdio, né? Era no estúdio, né? Isso aí vai ser, vai ser foda. E o pessoal zoa, né? O que acontece com a venda do Sevenfold? Que ele foi mandado embora de lá, né? Fala que não para nenhum baterista lá. Que história é essa? Eu não sei se ele não... Teve alguma treta interna, eu acho, que ele... Ele ter feito alguma coisa lá que não agradou, é o que eu ouvi falar, né? Não, isso aí eu tô pegando, porque eu li numa matéria que os caras falam assim, a venda do Sevenfold é a banda que nenhum baterista consegue ficar. Aí os caras listam, lá tem um monte que... O cara veio e gravou um disco... Eu nem acompanho tanta banda pra saber, na verdade. Mas parece que aqui, inclusive eu acho que é o irmão do Chad Walkman, que toca a batera. Ah, pode crer. Eu acho que ele tá um tempão na banda. Eu não sei dessa história, não. É Brook, alguma coisa? Eu não sei. O nome do cara, eu acho que é isso. Chris ou Brook. É um nome bem parecido. Mas é uma batera excelente, assim. Bom pra caramba. Essa é o Walkman? É. Essa é da família do Walkman, né? Que tocou muito tempo com o Alan e tal, né? Sim. Icônico, assim. A batera sensacional. Esse Frank Zappa, né? É, também. Frank Zappa. Putz. Black Page. Os fãs do Dream Theater estavam esperando esse disco aí com o Mike Portnoy. A volta dele era meio que escrita nas estrelas, sem trocadilho, porque, bicho, ele era o coração da banda, né? Um dos principais compositores e organizadores e um dos principais porta-vozes da banda. Então, acho que era na cabeça de todo fã, era só uma questão de tempo até ele voltar. E a volta aconteceu. Eu mandei uma mensagem pra ele, super feliz. Ele falou, tô muito feliz de estar de volta em casa. E isso é muito especial pra mim, porque agora eu tenho essa certa proximidade com ele, né? Vai conseguir fazer a entrevista com o John Mayang, cara. Será? Eu acho que a minha carreira de jornalista ficou enterrada lá. Será? Deu atrás. Agora com ele ali, tal, já passaram alguns anos. Mas é curioso, porque quando o Portnoy saiu, e ele era esse cara muito ativo, né? O John Mayang não dava nenhuma entrevista. Depois que o Portnoy saiu, ele passou a falar um pouco mais e dar algumas entrevistas. Acho que é assim, tipo, saiu o cara, agora vocês vão ter que se coçar aí. É, entendi. Não dá pra deixar tudo nas costas do cara. Pode ser uma coisa encossada também, né? Então, pela lógica, vai piorar, então. Não vai ter entrevista. Agora ele voltando e falou... Então, agora eu vou voltar. Vou voltar na boca azul. O Silent Man, parte 2. Não vou falar nem dos meus equipamentos, entendeu? Vocês que se viram. Mas é isso, né, cara? É muito interessante tudo isso aí. Pergunta pro Bruno, porque... Ah, não, mas isso aqui ele já respondeu. É, de montar o tom invertido, é lá da história do seu. E, cara, como foi treinar lá com... Tá sendo treinado no CT comigo. O Brunão tá lá vivo, cara. Vê o Black Day lá um dia com a gente. Fala aí, vocês... Quase que não anda na turnê. Olha, ele viu. Aqui, eu tenho testemunha que pra sair da batera, levantar, descer essa escada, foi terrível. O Julião lá, Balestrinho, grande abraço. Valeu, prazerizado treinar com um ícone desse no Brasil. E você não dá pra acompanhar, não, Serjão. O que você tá fazendo, cara? O que você tá tomando, Serjão? Você tá tomando suco? Você tá tomando suco, Serjão? Não tô fazendo amor com suco ainda. Ainda não, tô brincando. Pelo amor de Deus. Serjão, 340 quilos no leg press lá, brincando, tirando o outro. Exato, hein? Não tá acontecendo nada. Literalmente. Cara, mas é que minha perna, cara, ela teve que carregar 180, mais de 180 quilos durante muito tempo. Então, minha perna sempre foi forte. Então, mas uma coisa é uma coisa, uma coisa é sustentar de pé, outra coisa é... Esse tipo de força, porque você falou que tinha algum problema no joelho, no pé, não sei o que. Tinha um problema sério, isso no joelho, cara. Então, se você conseguir puxar isso aí, você tá demais, hein? Mas eu vou chegar lá. Vai, ué. Esse é o meu desafio agora. Vamos lá, vamos lá, isso aí, que vai continuar indo lá. O Felipe gosta de uma... Eu malho, mas eu iria, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Semana que vem a gente arma. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Levanta o peso, sim. Fazer um treino de peito. Treino de peito. Treino de peito é meio fraco, mas a gente faz. Aí você vai ver onde eu vou brilhar. Ah, isso aí. Mas eu nem sei quanto eu peso, quanto eu carrego de peso. Eu carrego quanto eu aguento. Põe mais um pouco aí. Não, mas lá você não vai ter muita escura, né? Assim, você vai sabendo que o Júlio... Mas eu preciso tocar, né? Não, não, não. Pera aí. Então, vai assim, vai uns três meses. Não, mas eles respeitaram o Bruno lá. Não, eles respeitaram. Tô brincando. O Júlio, ele colocava 340 para o Sejão e 80, 60 para mim. Não, aí o Bruno falou, ó, panturrilha. É, não, panturrilha eu não vou fazer. Antebraço, por exemplo, eu não posso fazer. É, vocês têm as suas... E o lance da minha panturrilha. Eu não ia arriscar... Imagina, perder mobilidade na panturrilha na semana do show, né? Aí eu falei, ó, panturrilha eu não vou fazer, não. E aí ele respeitou. Legal. Respeitou. Gente, boa. Salve aí, Julião. Tamo junto. E você tá lá com o Carlão também, né, cara? Tô fazendo com o Carlão lá na Iron também. E com o Carlão eu tô fazendo basicamente todo dia. Ele virou meu personal agora. Vixe, o Carlão é monstro também. Às vezes ele não pega leve, não, bicho. Na segunda-feira eu tô lá no podcast dele com o Pacho lá. Ah, você vai lá com o Pacho? Vai ser legal pra caramba. Pô, eles chamaram pra eu ir lá também pra gente, sabe o quê? Você sair da dieta e a gente comer uma carne depois do podcast. Ah, é? Topa ou não? Topa, ué. Então, já tá. Eu vou pedir autorização pros meus... Meus coaches. Se eles autorizarem, pô, lógico que eu vou fazer isso. Não, pô, mas tem um bifezão grande, salada. Legal pra caramba. O lugar que eu vou lá, a gente conhece. Aí, ó. Lá do lado, de São Caetano. Ah, legal. Ó, um cara aqui, ele falou, toca, ó. O Avenged, o baterista original, faleceu. O Mike saiu, pois eles queriam alguém mais jovem na banda. Algo assim. Então, entrou o Wayne, que saiu por ter objetivos diferentes. E depois o Brooks, que entrou e tal. Que é o Walkman, que é o... Mas nessa brincadeirinha aí, são quatro bateristas, né, cara? É, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom? Porque o Brooks, faz bastante tempo que ele tá lá já. Porque o The Rev, tipo, morreu, né? Tem que fazer, né? Então, tipo... Que banda de vários anos que não troca de integrante, né? Isso é meio difícil. Que é o U2. São exceções, né? Porque se você for pensar dessa forma, a gente tá falando quatro bateristas no total, mas um morreu, né? É, um morreu. Então, tipo assim, não é uma troca, porque, ah, trocou de membro qualquer nota e tal, né? Tretou. É diferente, né? Tá, é. É diferente mesmo. Então, tecnicamente, três trocas, assim, né? Tá certo. Ah, o pessoal... Tem um pescoço. O fã é muito foda, né, cara? O cara escreveu, assim, o... Ah, é o Goku mesmo, que é o fã. Ele falou, poxa, nós só entrou no Avenged Servfold pra fazer o melhor álbum, o fã deles. Caramba. Beleza, eu não sei. Eu não saberia dizer. Então tá tudo bem. Beleza. Não, é que eu acho engraçado as mensagens, você vê que o cara é fã de alguém. Eu assisti ele com a Avenged lá no Japão. A gente tocou no Loud Park. Ah, oi. E eles tocaram lá, com o Portinói e a Batera. Eu assisti o show do palco lá. Sim, é que o The Rev lá, né, que era o primeiro Batera, ele tinha umas sacadas criativas bem diferenciadas. Então, eu não ouvi esse disco com o Portinói, que deve ser muito bom, obviamente. Mas o cara lá... É, não sei. Nightmare. Deve ser. Mas o cara lá, o primeiro Batera, era bem criativo. Ele era bom. Tinha umas sacadas bem diferenciadas. Legal demais. Galera, é isso aí, cara. É sensacional, cara. É sensacional demais. Pô, prazer é meu, cara. Realização de um sonho, começando aqui com Angra. Angora. Angra. Que fala lá no Japão. Angra, que fala na França, né? Angra. Como que é? Do alemão? Não, do alemão eu já não sei. Eu sei isso aí. Do grego. Estrategia. É. Do russo. Ai, ai. Muito legal, galera. Deixem aí, Felipe, suas redes, onde o pessoal te encontra, seus cursos, tudo aí. Canais. Bom, meus cursos, encontra no cursosfelipeandreoli.com.br. Inclusive, tá com pressão especial, aproveitem. Aí, ó. Vamos deixar tudo aí na descrição, Cris. Por tempo limitado. E eu sou no Instagram, o arroba Felipe Andréoli. E lá no link da bio tem todas as minhas redes. Tranquilo. E amanhã eu vou postar no meu canal o vídeo tocando o baixo da Vida Seca. A música favorita da galera, pelo visto. E aí é o quê? Só o baixo? Não. Tocando com a banda, né? Com a banda. Fazendo a música inteira no baixo. Fazendo a música inteira no baixo ali. Mas tocando, não vai parar e comentar nada, não. Tocando, só tocando. Só tocando. Depois tem que fazer um parando e comentando lá. Isso é para os alunos do baixo total do meu curso. Ah, e lá para os alunos tem... Tem algumas partes comentadas, sim. Pô, que legal, galera. Então vai lá. E você que quer ser baixista, quer aprender a tocar baixo, vai lá. Vamos deixar aí na descrição. E você é mais ativo no Insta mesmo? Sim. É? Show de bola. E você, Brunão? Bom, o meu curso é cursobrunovalverde.com.br. Lá você vai encontrar os meus quatro cursos. Tem curso de quê? Eu tenho curso de Ghost Notes. Um curso de pedal duplo. Ghost Notes. Para a galera que não sabe. É aquela notinha bem levinha. Tem a nota fantasma, que é a nota de complemento que você coloca ali dentro de um groove principal, vamos dizer assim. E aí você tem o curso de pedal duplo, que é mais metal, aquela coisa toda. Aí eu tenho outro curso de coordenação e independência. Opa! Que eu falo de interdependência no meio desse caminho também. E um curso mais completo de bateria, do zero avançado. O cara que precisa tocar do zero lá, começar com o Billy Dean, por exemplo, já vai ter um passo a passo para ele começar a tocar bateria do zero, certo? E as minhas redes no Instagram é bruno__valverde. E no YouTube, Bruno Valverde Drummer. É isso aí. Legal. E lá no YouTube, você está colocando as faixas também? Estou colocando. Eu gravei, eu fiz uma do... Como que é? Do francês, Estrategie. Eu gravei 100% do dia que eu gravei a bateria. Ah, que uma gravação mesmo. Da gravação de verdade. Então todos os vídeos... Você fez uma captação para você ali. Os meus playthroughs que vão no meu canal do YouTube, são no dia da gravação mesmo. Que maneiro, cara. Gravei tudo, 100% do dia. Assim, muitos HDs e tal, mas está tudo registrado. E shows do Angra? Então agora é a perna nordestina aí. Como que é? A gente tem mais seis shows esse ano. A gente vai fazer Teresina, João Pessoa, Recife e Salvador. Isso é quinta, sexta, sábado e domingo? Sim. Tudo na sequência. Agora. Tá aí, galera. Aí tem Rio de Janeiro e Ribeirão Preto na semana que vem. Lá no Circulador? Isso. Lá no Circulador. Olha só, capô. Isso aí dá saudade, hein? É. E aí em Ribeirão, não lembro onde é que é. E aí no ano que vem, a partir de março... Espaço G3 em Ribeirão. Espaço G3. E aí no ano que vem já temos vários shows também confirmando que a gente vai divulgar em breve. Vamos estar no Cruzeiro, no 7,000 Tons of Metal em janeiro. Ó, que legal. Que sai de Miami para Bahamas, lá nos Estados Unidos, gravando um DVD no Cruzeiro, inclusive. Olha aí. Várias coisas legais. Como que é tocar no Cruzeiro? É porque o Cruzeiro também ele anda só no marzinho. É, não, mas tem uma... Tem uma paradinha. Tem. Tem? É diferenciado no palco. A bateria deve pegar, né? Você sente uma... Sabe? É? Às vezes dá uma desequilibrada. Dá, você dá uma desequilibrada, meio um pouco... Parece uma... Quase uma tontura. Você prende a bateria no... Ela vai presa no... Ela não chega a deslizar, né? Não chega a deslizar. É mais a sua sensação mesmo, assim, sabe? Você vê que está meio flutuando, sabe? Uma coisa assim. E dá uma alterada na hora de tocar? Dá. Seu equilíbrio muda um pouco. É, porque você... Você fica muito calcado nas pernas ali para se equilibrar. Sim. E como a técnica vai no limite, né? Porque é uma coisa de alta performance. Qualquer coisa que muda te dá uma tirada do... O pedalzão ali na Ride vai ser desafiador no navio. Você já tocar em Cruzeiro, sim, não? É, já vai ser a quarta vez que você... Ah, quarta. Com Angra vai ser a terceira vez no navio Cruzeiro. Legal. Isso aí é ano que vem. Não, quarta vez. A gente tocou no cruzeiro do rock também, né? É, exato. Vai ser o quarto. Exato. Então, esse ano, o último show é em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Olha aí, galera. Próximo sábado. Tem que invadir lá, cara. Porque aí, tudo tocando aqui. Cycles of Pain. Que está em todas as lojas. Plataformas. Exatamente. Canal. Exato. Acompanha o Angra também, as redes. Angra Official, né? Com dois Fs também no Instagram. Eu postei ali, marquei vocês. Está aí, cara. O disco é sensacional. Estou ouvindo ele direto. Duas vezes por dia. Eu deixo estar tocando, cara. Legal. Porque é aquele lance que o Felipe falou. Qual que é a sua faixa favorita? A minha é a do Dead Man aqui, ó. Dead Man. Você falou. Dead Man Display. Que tem uma ideia de batera lá, que é uma espécie de axé com frevo, só que virou metal e só quem entendeu do... E teve gente que tentou barrar essa música. Sim, que também é de um outro canal que tem... Sério? Eu acredito. Exato. E uma que eu gosto muito é aquela Gods of the World. Ah, você gosta do Rafa? Aí, é do Rafa. Ele vai ficar orgulhoso. Essa música aqui é legal pra caramba também. Gosto de tá, acho que todas. Mas às vezes você sempre tem as preferidinhas, né? Sim. E muda às vezes também com o tempo, né? Ah, vai mudando. Vai mudando, exato. Depois você enjoa de uma e você fala, vou ouvir essa aqui, né? Vai que ela tenha alguma coisa pra me acrescentar, né? Exatamente. É assim. Mas é aquele negócio, né? Você vai digerindo, você vai ouvindo e tal, né? Sim. A cultura metal, galera. Aprenda o que é muito bom. Vale muito a pena. E tudo tem história. Isso que é maneiro demais, entendeu? Tá vendo? O Sérgio só divulga coisas boas. A ciência. E as músicas boas. Gostei. Ciência e metal. Nem diga, é, ué. Adoro metal, é, paixão aí, mundial. Galera, valeu demais. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. Ótimo turnê aí, ótimo final de ano aí pra vocês. Obrigado. E que comece aí 2024 com tudo aí, quebrando tudo aí com o Cycles. É nóis. Quero você no show. Vamos pra cima. Qual que é o próximo aqui em São Paulo? Summer Breeze. Summer Breeze. Summer Breeze Festival. 27 de abril. 27 de agosto. Abril. Abril, abril. Abril? É. Estaremos lá, ué. Esse show é aqui perto, aí também eu vou. Assim, uma distância razoável, dá pra ir. Sim. Aquele do Circo Voador ali? Circo Voador. Aliás, é sempre um show muito legal no circo também, né? Muito bacana. Porque o Rio de Janeiro, o pessoal tem um negócio que, ah, não, o Rio de Janeiro não tem roqueiro. Mas tem, cara. Não, pô. A gente, aquela casa, meu, fica entupido ali quando a gente toca. Legal demais, cara. As últimas vezes foi tudo soldado também, né? Vibe incrível. É, a vibe lá é bem diferente, né? O local, tem uma parada ali. O local histórico pro rock brasileiro, né, cara? Sim. Ali é onde começaram. A música brasileira, a Tim Maia. A música, né? O Tim Maia pro rock ali na década de 80, Paralamas, Legião, né? O público é bem legal lá. Eu gosto demais de tocar lá também. Eu morava, cara, na rua, chama a rua Gomes Freire. É a rua que... Dois Quarteirões do Circo Voador. Eu morava exatamente a Dois Quarteirões. Lá, Lapa ali. Morei ali. Morei ali. Anos, cara. Caramba. Trabalhando ali. Muito bom. É isso aí. Sensacional. Boa, Sergão. Valeu demais, galera. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Semana que vem, vamos lá treinar, hein? Tô. Vamos lá. Dei em traço. Bora. Vamos lá. Tá? Vai ser bom demais. Pessoal, é isso aí. Semana passada eu tive uns probleminhos aí e não fiz o programa com o Álvaro. Mas temos amanhã, né, Clis? Amanhã. Amanhã o Álvaro estará aqui pra gente falar sobre inteligência artificial, a nova sensação aí que é o Q-Star, que é o Q-Learning. Mas agora parece que não é. Se bem que amanhã nós vamos ver tudo isso. Depois nós temos quem mesmo? Aí é o Fernando. Na semana passada também. Fernando também, na semana passada, que eu dei o cano nele. E na sexta-feira o... Na sexta-feira vai ser a Pena. Ah, o Grande Pena. Grande Pena lá do SciCast, que eu ajudo ele num podcast lá dele, narrando o lançamento de foguete. E vai ser legal pra caramba. Espero todos vocês. Valeu, Angra. Tamo junto demais. Tamo junto. Deu aí, Cris? Tchau demais. Então tá bom. Um grande abraço. Vamos. Tchau.